Capítulo 9 – O papel das ideias 1. A razão humana A razão é o traço particular e característico do homem. Não é necessário a praxeologia procurar saber se a razão é um instrumento adequado para a percepção da verdade final e absoluta. A praxeologia lida com a razão apenas na medida em que esta habilita o homem a agir. Todos os objetivos que são o substrato da sensação, percepção e observação humanas também passam diante dos sentidos dos animais, mas somente o homem tem a faculdade de transformar estímulos sensoriais em observações e experiência, e somente o homem pode ordenar suas várias observações e experiências num sistema coerente. O pensamento precede a ação. Pensar é deliberar sobre a ação antes de agir, a refletir em seguida sobre a ação efetuada. Pensar e agir são inseparáveis. Toda ação está sempre baseada numa ideia específica quanto a relações causais. Quem pensa uma relação causal, pensa um teorema. Ação sem pensamento e prática sem teoria são inimagináveis. O raciocínio pode ser falso e a teoria incorreta, mas o pensamento e a teoria estão presentes em toda a ação. Por outro lado, pensar implica sempre imaginar uma futura ação. Mesmo quem pensa sobre uma teoria pura pressupõe que a teoria é correta, isto é, que uma ação efetuada de acordo com o seu conteúdo teria, por resultado, um efeito compatível com seus ensinamentos. Para a lógica, o fato desta ação ser factível ou não é irrelevante. É sempre o indivíduo que pensa. A sociedade não pensa da mesma forma que não come nem bebe. A evolução do raciocínio humano, desde o pensamento simples do homem primitivo até o pensamento mais sutil da ciência moderna, ocorreu no seio da humanidade. Não obstante, o pensamento em si é uma façanha individual. Existe a ação conjunta, mas não pensamento conjunto. Existe apenas a tradição, que preserva e transmite pensamentos a outros, como um estímulo para sua reflexão. Entretanto, o homem não tem como se apropriar dos pensamentos de seus precursores, a não ser repensando-os de novo. Só então, partindo da base dos pensamentos de seus predecessores, terá condições de ir mais adiante. O principal veículo da tradição é a palavra. O pensamento está ligado à palavra e vice-versa. Os conceitos estão embutidos em termos. A linguagem é uma ferramenta do pensamento, como também da ação na sociedade. A história do pensamento e das ideias é um discurso transmitido de geração em geração. O pensamento de uma época se apoia no pensamento das épocas anteriores. Sem esta ajuda, o progresso intelectual teria sido impossível. A continuidade da evolução humana, semeando para a descendência e colhendo no solo preparado e cultivado pelos ancestrais, se manifesta também na história da ciência e das ideias. Herdamos dos nossos antepassados não apenas uma provisão de vários tipos de bens que são a fonte de nossa riqueza material. Herdamos também ideias e pensamentos, teorias e tecnologias às quais nosso pensamento deve à sua produtividade. Mas pensar é sempre uma manifestação individual. 2. Visão de mundo e ideologia As teorias que orientam a ação são frequentemente imperfeitas e insatisfatórias, podem ser contraditórias e, portanto, inadequadas à ordenação em um sistema amplo e coerente. Se considerarmos como um conjunto coerente todas as teorias que guiam a conduta de certos indivíduos ou grupos e tentarmos ordená-las tanto quanto possível em um sistema, isto é, um corpo abrangente de conhecimento, pode-se qualificar tal sistema de visão de mundo. Uma visão de mundo é, como teoria, uma interpretação de todas as coisas e, como norma para a ação, uma opinião quanto a melhor maneira de diminuir o desconforto na medida do possível. Uma visão de mundo, portanto, é, por um lado, uma explicação de todos os fenômenos e, por outro, uma tecnologia, ambos os termos considerados no seu sentido mais amplo. A religião, a metafísica e a filosofia almejam fornecer uma visão de mundo, interpretam o universo e aconselham aos homens uma maneira de agir. O conceito de ideologia é menos amplo do que o conceito de visão de mundo. Ao nos referirmos à ideologia, temos em mente apenas a ação humana e a cooperação social. Problemas decorrentes da metafísica, de dogmas religiosos ou das ciências naturais, assim como das tecnologias que deles derivam, não são considerados. Ideologia é o conjunto de todas as nossas doutrinas relativas à conduta individual e às relações sociais. Tanto a visão de mundo como a ideologia vão além dos limites impostos a um estudo neutro e acadêmico das coisas como são na realidade. Não são apenas teorias científicas, mas também doutrinas acerca do que deveria ser, isto é, acerca dos fins últimos que o homem deveria pretender atingir nas suas preocupações terrenas. O ascetismo ensina que o único meio de que o homem dispõe para remover a dor e atingir a quietude plena, a alegria e a felicidade, é a renúncia às preocupações terrenas e mundanas. Não há salvação fora da renúncia ao bem-estar material, da aceitação passiva das adversidades, da peregrinação terrestre e da dedicação exclusiva à preparação para a glória eterna. Entretanto, o número daqueles que coerente e sistematicamente adotam os princípios do ascetismo contraria a natureza. A atração pela vida triunfa, os princípios ascéticos têm sido adulterados, até os mais beatos eremitas, contrariando seus princípios rígidos, fazem concessões à vida e às preocupações terrenas. Mas, quando alguém considera um interesse material e substitui ideias puramente vegetativas pelo reconhecimento da importância das coisas deste mundo, por mais que esta atitude seja incompatível com as doutrinas que professa, estará lançando uma ponte que o liga aos que aprovam a realização de fins temporais. Ao fazê-lo, passa a ter algo em comum com todas as demais pessoas. Sobre coisas que nem o raciocínio puro nem a experiência são capazes de elucidar, o pensamento humano pode diferir tão radicalmente ao ponto de impedir a realização de qualquer acordo. Nesta esfera onde a livre fantasia da mente não sofre restrição nem do pensamento lógico nem da experiência sensorial, o homem pode dar vazão à sua individualidade e à sua subjetividade. Nada é mais pessoal do que as noções e imagens sobre a transcendência. Os termos da linguagem são incapazes de transmitir o que é dito sobre os transcendentes. Ninguém pode afirmar que aquele que escuta lhes atribui o mesmo sentido que lhes é atribuído por aquele que fala. Em relação a coisas que estão além da compreensão, não pode haver acordo. As guerras religiosas são as mais terríveis porque são empreendidas sem qualquer perspectiva de conciliação. Mas, quando se trata de coisas terrenas, a afinidade natural de todos os homens e a identidade das condições biológicas necessárias à preservação da vida entram em cena. A maior produtividade da cooperação sob a divisão do trabalho torna a sociedade o principal meio de que dispõe qualquer indivíduo para atingir seus próprios fins, quaisquer que eles sejam. A manutenção da cooperação social e sua progressiva intensificação tornam-se do interesse de todos. Qualquer visão de mundo e qualquer ideologia que não estejam inteiramente e incondicionalmente comprometidas com a prática do ascetismo e com a reclusão anarcorética devem prestar atenção ao fato de que a sociedade é o grande meio para atingir objetivos temporais. Sendo assim, surge uma base comum, da qual se deve partir para resolver os problemas secundários e os detalhes da organização da sociedade. Por mais que as várias ideologias sejam conflitantes entre si, estarão sempre de acordo numa questão, a conveniência de se manter a vida em sociedade. Este fato, às vezes, passa despercebido porque, ao lidar com filosofias e ideologias, as pessoas se preocupam mais com o que essas doutrinas afirmam em relação às coisas transcendentes e impenetráveis, e menos com o que postulam em relação às atividades terrenas. Entre as várias partes de um sistema ideológico, frequentemente existe um abismo intransponível. Para o agente homem, somente os ensinamentos que resultam em preceitos de ação tem realmente importância, e não as doutrinas puramente acadêmicas que não se aplicam no quadro da cooperação social. Podemos deixar de considerar a filosofia do ascetismo como consistente e inflexível, uma vez que tão rígido o ascetismo resultaria necessariamente na extinção de seus adeptos. Todas as outras ideologias, ao admitirem a procedências das preocupações terrenas, são forçadas, em alguma medida, a reconhecer o fato de que a divisão do trabalho é mais produtiva do que o trabalho isolado. Reconhecem, portanto, a necessidade da cooperação social. A praxeologia e a economia não têm condições de examinar os aspectos transcendentes e metafísicos de qualquer doutrina. Mas, por outro lado, nenhum apelo a dogmas e credos religiosos ou metafísicos pode invalidar os teoremas e teorias relativos à cooperação social como elaborados pelo raciocínio praxeológico correto. Se uma filosofia admite a necessidade de laços sociais entre os homens, ela se coloca quanto aos problemas de ação em sociedade numa posição básica da qual não se pode afastar. apelando para convicções pessoais ou profissionais de fé insusceptíveis de um rigoroso exame pelos métodos racionais. Este fato fundamental é frequentemente ignorado. As pessoas creem que diferentes visões de mundo criam conflitos irreconciliáveis. Os antagonismos básicos entre partidos comprometidos com diferentes visões de mundo não podem, dizem essas pessoas, ser resolvidos pelo compromisso. derivam das profundezas da alma humana e são as expressões da comunhão inata do homem com as forças sobrenaturais e eternas. Não pode haver jamais cooperação entre pessoas separadas por diferentes visões de mundo. Entretanto, se examinarmos os programas de todos os partidos, tanto os programas habilmente elaborados e difundidos como aqueles que os partidos realmente adotam quando no poder, podemos facilmente denunciar o caráter falacioso dessa interpretação. Todos os partidos políticos de nossos dias têm por objetivo o bem-estar material e a prosperidade de seus adeptos. Prometem proporcionar condições econômicas mais satisfatórias aos seus seguidores. Neste particular, não há diferença entre a Igreja Católica Romana e as várias confissões protestantes quando se envolvem em questões sociais e políticas, nem entre o cristianismo e as religiões não cristãs, ou entre os defensores da liberdade econômica e as várias espécies de materialismo marxista, ou entre nacionalistas e internacionalistas, ou entre racistas e amigos da paz internacional. É verdade que muitos desses partidos acreditam que só poderão prosperar a expensas de outros partidos, e chegam a considerar a aniquilação ou a submissão de outros grupos como condição necessária à prosperidade do seu grupo. Entretanto, o extermínio ou a submissão de outros não é o objetivo final, mas um meio de atingir aquilo a que visam como objetivo final o florescimento do seu próprio grupo. Se percebessem que os seus próprios designos são inspirados por teorias espúrias que não conduzirão aos resultados esperados, mudariam os seus programas. As declarações pomposas que as pessoas fazem sobre coisas incognicíveis e que transcendem o poder da mente humana, suas cosmologias, visões de mundo, religiões, misticismo, metafísicas e fantasias conceituais diferem bastante uma das outras. Mas a essência prática de suas ideologias, isto é, seus ensinamentos relativos aos fins a serem atingidos na vida terrena e aos meios para a consecução desses fins, mostram muita semelhança. Existem, sem dúvida, diferenças e antagonismo em relação tanto aos fins quanto aos meios. Entretanto, as diferenças em relação aos fins não são irreconciliáveis, não se opõem à cooperação e ao ajuste amigável no campo da ação em sociedade. Na medida em que as divergências sejam apenas de meios e modos, são de caráter técnico e, como tal, passíveis de exame por métodos racionais. Quando, no calor de conflitos partidários, uma das facções declara Não podemos prosseguir nossas negociações com você porque estamos diante de uma questão que afeta a nossa visão de mundo, neste particular devemos ser inflexíveis e fiéis aos nossos princípios, ágil que houver. Basta examinar o assunto mais detidamente para perceber que o antagonismo não é tão sério como parece. De fato, para todos os partidos comprometidos com a promoção do bem-estar material das pessoas e, portanto, em favor da cooperação social, questões de organização social e da condução da ação em sociedade não são problemas de princípios fundamentais nem de visões de mundo, mas apenas questões ideológicas. São problemas técnicos em relação aos quais algum acordo é sempre possível. Nenhum partido preferiria, deliberadamente, a desintegração social, a anarquia e o retorno ao barbarismo primitivo a uma solução que custasse o sacrifício de algum aspecto ideológico. Comecemos pelos problemas da organização política de uma nação. Existem defensores de um sistema democrático de governo, da monarquia hereditária, da administração por uma autodenominada elite e de uma ditadura cesarista. É verdade que esses programas frequentemente são recomendados por referência a instituições divinas, a leis eternas do universo, a ordem natural, a inevitável tendência da evolução histórica e a outros conceitos transcendentais. Tais afirmativas não passam de ornamentos ocidentais. Ao apelar aos eleitores, os partidos apresentam outros argumentos. Querem mostrar que o sistema que defendem será mais bem sucedido do que o proposto por outros partidos na realização dos fins visados pelos cidadãos. Enumeram os resultados benéficos alcançados no passado ou em outros países. Atacam o programa dos outros partidos, relatando seus fracassos. Recorrem tanto ao raciocínio puro como à interpretação da existência histórica para demonstrar a superioridade de suas propostas e a futilidade de seus adversários. O argumento principal é sempre, o sistema político que defendemos no campo da organização econômica da sociedade. Existem os liberais, que defendem a propriedade privada dos meios de produção, os socialistas, que defendem a propriedade pública dos meios de produção, e os intervencionistas, que defendem um terceiro sistema, que no seu entender está equidistante do socialismo e do capitalismo. No entrechoque desses partidos também se discute muito sobre questões filosóficas básicas. As pessoas falam da liberdade verdadeira, da igualdade, de justiça social, dos direitos do indivíduo, de comunidade, de solidariedade e de humanitarismo. Mas cada partido pretende demonstrar, pelo raciocínio e por referências à experiência histórica, que só o sistema por ele recomendado poderá tornar os cidadãos prósperos e felizes. Dizem ao povo que a realização de um programa elevará o padrão de vida a um nível muito mais alto do que o decorrente da adoção do programa de qualquer outro partido. Insistem na conveniência e na utilidade de seus planos. É óbvio que não diferem um do outro quanto aos fins, mas apenas quanto aos meios. Todos querem proporcionar o mais elevado nível de bem-estar para a maioria dos cidadãos. Os nacionalistas asseguram que existem conflitos irreconciliáveis entre os interesses de várias nações, mas que, por outro lado, os interesses de todos os cidadãos da mesma nação podem ser harmonizados. Uma nação só pode prosperar à custa de outras nações. O cidadão individual só pode passar bem se sua nação floresce. Os liberais têm uma opinião diferente. Acreditam que os interesses das várias nações se harmonizam, tanto quanto os de vários grupos, classes e camadas da população em uma mesma nação. Acreditam que a cooperação internacional pacífica é um meio mais apropriado do que o conflito para atingir o fim pretendido tanto por eles como pelos nacionalistas, o bem-estar de sua própria nação. Não defendem a paz e o comércio livre para atrair os interesses de sua própria nação em favor de estrangeiros, como acusam os nacionalistas. Ao contrário, consideram a paz e o comércio livre como o melhor meio de enriquecer a sua própria nação. O que separa os partidários do livre comércio dos nacionalistas não são os fins, mas os meios recomendados para atingir os fins comuns, tanto a uns como aos outros. As divergências relativas a credos religiosos não podem ser resolvidas por métodos racionais. Os conflitos religiosos são de natureza implacável e irreconciliável. Todavia, quando uma confissão religiosa se interessa pela ação política e tenta lidar com os problemas da organização social, ela se obriga a levar em conta preocupações terrenas, embora estas possam ser conflitantes com seus dogmas e seus artigos de fé. Nenhuma religião, em suas atividades esotéricas, jamais se aventurou a dizer francamente, a implantação de nossos planos de organização social vos empobrecerá e reduzirá o vosso bem-estar. Aqueles que estão consistentemente comprometidos com uma vida de pobreza se retiram da cena política e se refugiam na reclusão anacorética. Mas igrejas e confissões religiosas que visam a angariar adeptos e a influenciar as atividades políticas e sociais de seus seguidores estão adotando princípios de condutas seculares. Ao lidarem com as questões de peregrinação terrestre do homem, são praticamente iguais a qualquer outro partido político. Ao solicitar apoio, enfatizam, mais do que a glória eterna, as vantagens materiais que prometem conseguir para seus companheiros de fé. Somente uma visão de mundo cujos adeptos renunciassem a toda atividade terrena, qualquer que ela fosse, poderia negligenciar a importância das comunicações racionais que provam ser a cooperação social o grande meio para atingir todos os objetivos do homem. Uma vez que o homem é um animal social que só pode prosperar em sociedade, todas as ideologias são forçadas a reconhecer a importância primordial da cooperação social, necessariamente visam a mais satisfatória organização da sociedade e, necessariamente, aprovam a preocupação do homem em aumentar o seu bem-estar material. Portanto, todas as ideologias se colocam sobre o mesmo terreno, que lhes é comum. O que as distingue, uma das outras, não são as visões de mundo, nem as questões transcendentes e insusceptíveis de um exame racional, mas sim os meios e caminhos que escolhem. Tais antagonismos ideológicos só podem ser meticulosamente examinados pelos métodos científicos da praxeologia e da economia. A luta contra o erro. Um exame crítico dos sistemas filosóficos elaborados pelos grandes pensadores da humanidade tem frequentemente revelado fissuras e falhas na impressionante estrutura desses corpos de pensamento universal, aparentemente consistentes e coerentes. Mesmo o gênio, ao delinear uma visão de mundo, nem sempre consegue evitar contradições e silogismos falaciosos. As ideologias aceitas pela opinião pública são, ainda mais infestadas por essas deficiências da mente humana. São, em sua maior parte, justaposições ecléticas de ideias totalmente incompatíveis entre si. Não resistem a um exame lógico de seu conteúdo. Suas inconsistências são irremediáveis e desafiam qualquer tentativa de juntar suas várias partes num sistema de ideias compatíveis umas com as outras. Alguns autores tentam justificar as contradições das ideologias universalmente aceitas ao ressaltar as alegadas vantagens de um compromisso que, embora insatisfatório do ponto de vista lógico, favoreça o funcionamento tranquilo das relações inter-humanas. Refere-se à falácia muito popular contida na afirmação de que a vida e a realidade são ilógicas. Sustentam que um sistema contraditório pode revelar sua conveniência ou mesmo sua verdade por funcionar satisfatoriamente, enquanto que um sistema logicamente consistente poderia resultar num desastre. Não há necessidade de refutar novamente tais erros tão populares. O pensamento lógico e a vida real não são órbitas distintas. A lógica é o único meio de que o homem dispõe para dominar os problemas da realidade. O que é contraditório, em teoria, é não menos contraditório na realidade. Nenhuma inconsistência ideológica pode proporcionar uma solução satisfatória, ou seja, uma solução para os problemas que os fatos da realidade nos apresentam. O único efeito das ideologias contraditórias é esconder os problemas reais e, consequentemente, impedir as pessoas de encontrarem a tempo a política adequada para resolvê-los. As ideologias inconsistentes podem, às vezes, adotar a eclosão de um conflito evidente, mas certamente agravam os males que escondem e tornam uma solução final mais difícil, multiplicam as agonias, intensificam os ódios e tornam impossível o ajuste pacífico. É um erro crasso considerar contradições ideológicas como inofensivas ou mesmo benéficas. O objetivo principal da praxeologia e da economia é subsistir os credos contraditórios do ecletismo popular por ideologias consistentes e corretas. Não há outro meio de prevenir a desintegração social e de salvaguardar o constante melhoramento das condições humanas, a não ser aquele que nos proporciona a razão. Os homens devem tentar examinar a fundo todos os problemas que eles afetam, até o ponto além do qual a mente humana não consegue avançar. Não devem se conformar com quaisquer soluções transmitidas pelas gerações anteriores. Devem sempre questionar novamente toda a teoria e todo o teorema. Não devem jamais relaxar seus esforços para eliminar as ideias falsas e para encontrar o melhor conhecimento possível. Devem lutar contra o erro, desmascarando as doutrinas espúrias e divulgando a verdade. Os problemas em questão são puramente de ordem intelectual e, como tal, devem ser tratados. É desastroso deslocá-los para o plano moral e desembarcar-se dos partidários de ideologias rivais qualificando-os como vilões. É inútil insistir na afirmação de que nossos propósitos são bons e os de nossos adversários são maus. A questão a ser resolvida é, precisamente, o que deve ser considerado bom ou mal. O dogmatismo rígido, peculiar aos grupos religiosos e aos marxistas, resulta apenas num conflito irreconciliável. Condena de antemão todos os dissidentes como malfeitores. Põe em dúvida sua boa-fé. Exige-lhes rendição incondicional. Nenhuma cooperação social é possível onde prevaleça uma atitude deste gênero. Pior ainda é a propensão, bastante popular hoje em dia, para qualificar de lunáticos os partidários de outras ideologias. Os psiquiatras não são capazes de precisar a fronteira entre sanidade e insanidade. Seria absurdo o leigo pretender interferir nesta questão fundamental da psiquiatria. Entretanto, é claro que, se o simples fato de alguém defender opiniões erradas e conformar seus atos a esses erros o caracteriza como doente mental, seria difícil encontrar uma pessoa a quem se pudesse atribuir o apeteto de são ou normal. Neste caso, teríamos que considerar como loucas todas as gerações passadas, porque suas ideias sobre os problemas das ciências naturais e, concomitantemente, suas técnicas eram diferentes das nossas. As futuras gerações nos chamarão de loucos pela mesma razão. O homem está sujeito ao erro. Se errar fosse o traço característico da incapacidade mental, então todos deveriam ser considerados como mentalmente incapazes. O fato de um homem discordar da opinião da maioria de seus contemporâneos não basta para qualificá-lo de lunático. Acaso eram loucos copérnico, galileu e lavousier? É próprio do curso normal da história que o homem conceba novas ideias, contrárias àquelas de outras pessoas. Algumas dessas ideias são, mais tarde, incorporadas ao sistema de conhecimento considerado como verdadeiro pela opinião pública. Seria admissível aplicar o epiteto são apenas as pessoas rústicas, que nunca tiveram ideias próprias e negá-lo a todos os inovadores? O procedimento de alguns psiquiatras contemporâneos é verdadeiramente ultrajante. São totalmente ignorantes das teorias da praxeologia e da economia. Seu conhecimento das ideologias atuais é superficial e acrítico. Não obstante, levianamente, chamam de paranoicos os partidários de outras ideologias. Há pessoas que defendem zelosamente medidas monetárias não ortodoxas, confiantes em que tais medidas farão com que todos prosperem. Seus planos serão ilusórios. Entretanto, são a aplicação consistente de uma ideologia monetária inteiramente aprovada pela opinião pública contemporânea e adotada por quase todos os governos. As objeções levantadas pelos economistas contra estes erros ideológicos não são levadas em considerações pelos governos, pelos partidos políticos e pela imprensa. As pessoas não familiarizadas com a teoria econômica geralmente acreditam que a expansão do crédito e o aumento na quantidade de dinheiro em circulação são meios eficazes para diminuir a taxa de juros e mantê-la abaixo do nível que atingiria no mercado de capitais e empréstimos não manipulado. Essa teoria é completamente ilusória e vou falar mais dela no capítulo 20. Não obstante, serve de guia à política monetária e creditícia de quase todos os governos contemporâneos. Ora, com base nessa ideologia defeituosa, não se podem objetar os planos preconizados por Pierre-Joseph Proudhon, Ernest Solvay, Clifford Hook Douglas e uma legião de outros aspirantes a reformadores. Eles são apenas mais consistentes do que outras pessoas. Querem reduzir a taxa de juros a zero e, assim, abolir ao mesmo tempo a escassez de capital? Quem quiser refutá-los terá de condenar as teorias subjacentes às políticas monetárias e creditícias das grandes nações? A psiquiatria poderia redarguir que o que caracteriza um homem como lunático é, precisamente, a falta de moderação e atitude extremista. Enquanto o homem normal é judicioso o bastante para se controlar, o paranoico ultrapassa todos os limites. Essa resposta não é satisfatória. Todos os argumentos usados em favor da tese de que a taxa de juros pode ser reduzida pela expansão creditícia de 5 ou 4 para 3 ou 2% são igualmente válidos para reduzi-la a zero. À luz das falácias monetárias normalmente aceitas pela opinião pública, os monetaristas que defendem medidas não ortodoxas estão certos. Há psiquiatras que consideram lunáticos, os alemães que exposaram os princípios do nazismo e pretendem curá-los por procedimentos terapêuticos. Estamos novamente diante do mesmo problema. As doutrinas do nazismo são condenáveis, mas, na essência, não diferem das ideias socialistas e nacionalistas aceitas pela opinião pública de outros países. O que caracterizou os nazistas foi apenas a aplicação consistente dessas ideologias às situações específicas da Alemanha. Como todas as outras nações da mesma época, os nazistas desejavam o controle governamental da atividade econômica, bem como a autossuficiência, ou seja, a autarquia econômica para seu próprio país. O traço característico de sua política foi a recusa em aceitar as desvantagens que a adoção do mesmo sistema por outras nações lhe imporia. Não estavam dispostos a ficarem eternamente prisioneiros, como diziam, numa área relativamente superpovoada, na qual as condições físicas tornavam a produtividade do esforço humano menor do que em outras áreas. Acreditavam que suas grandes cifras populacionais, a favorável posição geográfica de seu país do ponto de vista estratégico e a proverbial vitalidade e bravura de suas forças armadas lhes proporcionariam uma boa chance para remediar, pela agressão, os males que deploravam. Ora, quem aceita como verdadeira a ideologia do nacionalismo e do socialismo, adotando-a como padrão para a política de sua própria nação, não está em condições de refutar as conclusões que os nazistas delas extraíram. O único meio de refutar o nazismo de que dispunham aquelas nações que adotaram aqueles dois princípios foi derrotar os nazistas numa guerra. E enquanto a ideologia do socialismo e do nacionalismo dominar a opinião pública mundial, os alemães ou outros povos tentarão de novo recorrer à agressão e à conquista. Se acaso lhes surgir uma nova oportunidade, não há esperança de que a mentalidade agressiva seja erradicada, se as falácias ideológicas que as condicionam não forem inteiramente refutadas. Esta não é uma tarefa para psiquiatras, mas para economistas. O homem só dispõe de um instrumento para combater o erro, a razão. 3. O poder. A sociedade é um produto da ação humana. A ação humana é conduzida pelas ideologias. Portanto, a sociedade e qualquer ordenamento concreto dos assuntos sociais são fruto de ideologias. As ideologias não são, como supõe o marxismo, o produto de certo estágio da sociedade. Seguramente, os pensamentos e ideias do homem não são uma realização de indivíduos isolados. O próprio pensamento só prospera através da cooperação entre os pensadores. Nenhum indivíduo poderia progredir o seu raciocínio se tivesse necessidade de repensar tudo de novo. O homem só pode avançar seu pensamento porque seus esforços se apoiaram sobre os de gerações passadas, que forjaram as ferramentas do pensamento, os conceitos e as terminologias, e formularam os problemas. Toda ordem social existente foi pensada e imaginada antes de ser realizada. Esta precedência temporal e lógica do fator ideológico não significa que alguém formule um plano completo de organização social à maneira dos utopistas. O que é pensado antes não é um sistema integrado de organização social que ajuste as ações individuais. O que é e tem que ser pensado antes são as ações de indivíduos em relação aos seus semelhantes e as de grupos de indivíduos já formados em relação a outros grupos. Antes de um homem ajudar seu semelhante a cortar uma árvore, tal cooperação tem de ser imaginada. Antes de se efetuar um ato de escambo, a ideia de mútua troca de bens e serviços tem de ser concebida. Não é necessário que os indivíduos tenham consciência do fato de que essa reciprocidade resulte no estabelecimento de laços sociais e na formação de um sistema social. O indivíduo não planeja e executa ações com o propósito de construir uma sociedade. É a sua conduta e a correspondente conduta dos outros que geram os corpos sociais. Todo ordenamento social existente é o produto de ideologias previamente pensadas. Numa sociedade, novas ideologias podem surgir e suplantar as mais antigas e assim transformar o sistema social. Não obstante, a sociedade é sempre a criação de ideologias anteriores, tanto no sentido temporal como lógico. A ação é sempre dirigida pelas ideias, realiza o que antes foi pensado. Se atribuirmos um caráter antropomórfico à ideologia, podemos dizer que ela tem poder sobre os homens. Poder é a faculdade ou a capacidade de dirigir ações. Em geral, dizemos apenas que um homem ou um grupo de homens é poderoso. Assim sendo, poder se define como a capacidade de dirigir a ação de outras pessoas. Quem tem o poder deve-o a uma ideologia. Somente as ideologias podem conferir a um homem o poder de influenciar a conduta e a escolha de outras pessoas. Alguém só pode vir a ser um líder se estiver apoiado em uma ideologia que torne as outras pessoas dóceis e submissas. O poder, portanto, não é algo tangível e material, mas um fenômeno moral e espiritual. O poder de um rei repousa sobre o reconhecimento da ideologia monárquica por parte de seus súditos. Quem usa o seu poder para comandar o Estado, isto é, o aparato social de coerção e compulsão, governa. Governar é exercer o poder no corpo político. O governo apoia-se sempre no poder, isto é, no poder de dirigir as ações de outras pessoas. Certamente é possível estabelecer um governo baseado na violenta opressão de pessoas relutantes. Traço característico do Estado e do governo consiste no uso da coerção violenta ou na ameaça de usá-la sobre aqueles que não estão dispostos a ceder voluntariamente. Mas mesmo esta opressão violenta também se baseia no poder ideológico. Quem pretende aplicar a violência necessita da cooperação voluntária de algumas pessoas. Um indivíduo que só possa contar consigo mesmo jamais poderá governar por meio da violência física. Necessita do apoio ideológico de um grupo a fim de subjulgar outros grupos. O tirano precisa ter um secto de adeptos que obedeçam voluntariamente às suas ordens. Esta espontânea obediência lhe proporciona o aparato necessário para dominar os demais. O sucesso ou fracasso de sua dominação depende da relação numérica de dois grupos. Dos que apoiam voluntariamente e dos que ele domina pela força. Embora um tirano possa governar durante algum tempo apoiado numa minoria, estando essa minoria armada e a maioria não, em longo prazo, uma minoria não consegue manter submissa a maioria. Os oprimidos farão uma rebelião para se libertarem do jugo do tirano. Um sistema durável de governo tem que estar baseado numa ideologia aceita pela maioria. O verdadeiro fator, as forças efetivas que sustentam o governo e que atribuem aos governantes o poder de usar a violência contra grupos minoritários renitentes, é essencialmente ideológico, moral e espiritual. Os governantes que não reconhecem este princípio básico de governo e confiando na suposta invencibilidade de suas forças armadas, menosprezaram o espírito e as ideias. Foram finalmente despostos por seus adversários. A interpretação muito comum em diversos livros sobre política e história, que afirma ser o poder um fator real, não depende de ideologias, é um equívoco. O termo realpolitik só tem sentido ser usado para designar uma política que considere ideologias comumente aceitas, em contraste com uma política baseada em ideologias não muito conhecidas e, portanto, inadequadas para servir de base a um sistema durável de governo. Quem interpreta o poder como sendo o poder físico ou real de se impor e considera a ação violenta como a própria origem do governo, vê as coisas do ângulo estreito de um oficial subalterno no comando de uma unidade do exército ou da polícia. A estes subordinados é atribuída uma tarefa específica, na estrutura da ideologia dominante. Seus chefes confiam a sua responsabilidade de tropas que não apenas estão equipadas, armadas e treinadas para o combate, como também imbuídas do espírito de obediência às ordens recebidas. Os comandantes dessas unidades menores consideram este fator moral como algo natural, porque eles também estão animados pelo mesmo espírito e nem mesmo podem imaginar outra ideologia. O poder de uma ideologia consiste precisamente no fato de que as pessoas a elas se submetem sem hesitação e sem escrúpulos. Para o chefe do governo, entretanto, as coisas são diferentes. Ele precisa esforçar-se para preservar a moral das forças armadas e a lealdade do resto da população, uma vez que estes fatores morais são os únicos elementos reais sobre os quais repousa a duração do seu domínio. Seu poder definha se a ideologia que o suporta perder a força. As minorias também podem, às vezes, assumir o poder por meio de uma maior capacidade militar e estabelecer, assim, o domínio. Mas tal situação não pode ser duradoura. Se os conquistadores vitoriosos não conseguirem converter logo o sistema de dominação pela força, um sistema de governo consentido pela adesão dos governados a uma ideologia, sucumbirão em novos combates. Todas as minorias vitoriosas que estabeleceram um sistema de governo duradouro conseguiram prolongar o seu domínio por meio da adoção de uma ideologia, ainda que tardiamente. Legitimaram sua própria supremacia, seja adotando a ideologia dos vencidos, seja transformando-a. Quando não ocorre nenhuma nem outra destas duas hipóteses, o grande número de oprimidos desaloja a minoria opressora, quer por rebelião aberta, quer através da silenciosa, mas constante pressão das forças ideológicas. Muitas das grandes conquistas históricas puderam durar porque os invasores se aliaram às classes da nação derrotada que tinham respaldo da ideologia dominante, e assim foram considerados como governantes legítimos. Foi esse o sistema adotado pelos tártaros na Rússia, pelos turcos nos principados de Danúbio, em grande parte da Hungria e da Transilvânia, e pelos ingleses e holandeses nas Índias Orientais. Um número relativamente insignificante de ingleses podia governar muitas centenas de milhões de indianos, porque os príncipes indianos e a aristocracia proprietária de terras viam na dominação inglesa um meio de preservar seus privilégios e lhe transferiram o apoio que a ideologia aceita pelos indianos em geral dava à sua própria supremacia. O Império Britânico na Índia foi estável enquanto a ordem social tradicional tinha aprovação da opinião pública. A Pax Britânica salvaguardava os privilégios dos príncipes e dos latifundiários, e protegia as massas das agonias de guerras entre principados e de guerras intestinas de sucessão. Nos dias de hoje, a infiltração de ideias subversivas proeminentes no exterior pôs fim à dominação inglesa e à ameaça de preservação de sua antiga ordem social. Algumas vezes, minorias vitoriosas devem o seu sucesso a uma superioridade tecnológica. Isso não altera a questão. Em longo prazo, não é possível impedir que a maioria tenha acesso às melhores armas. Foram fatores ideológicos e não o poder de fogo de suas forças armadas que garantiram o domínio inglês na Índia. A opinião pública de um país pode estar tão dividida ideologicamente que nenhum grupo seja suficientemente forte para estabelecer um governo durável. Surge, então, a anarquia. As revoluções e os conflitos internos tornam-se permanentes. O tradicionalismo é uma ideologia que considera a fidelidade a valores, costumes e modos de proceder, transmitidos ou supostamente transmitidos pelos ancestrais como certa e conveniente. Não é necessário que esses antepassados sejam os ancestrais no sentido biológico do termo ou possam honestamente ser assim considerados. Às vezes, trata-se apenas daqueles que já habitavam o país ou que eram adeptos da mesma fé religiosa ou simplesmente precursores no exercício de alguma tarefa específica. Para saber quem deve ser considerado um ancestral e qual o conteúdo do corpo de tradição transmitido, é necessário recorrer aos ensinamentos concretos de cada variedade de tradicionalismo. A ideologia destaca alguns dos ancestrais e relega outros ao esquecimento. Às vezes, considera como ancestrais pessoas que nem têm relação direta com a suposta descendência. Frequentemente constrói uma doutrina tradicional cuja origem é recente e que difere das ideologias realmente sustentadas pelos ancestrais. O tradicionalismo tenta justificar suas posições alegando que deram excelentes resultados no passado. Saber se os fatos confirmam esta assertiva é outra questão. Pela pesquisa seria possível, em alguns casos, desmascarar erros nas afirmações históricas de uma crença tradicional. Entretanto, isto nem sempre é suficiente para desacreditá-la, porque a essência do tradicionalismo não está em fatos históricos reais, mas na opinião sobre eles mantida, por mais errada que seja, e no desejo de acreditar em coisas a quais se atribui a autoridade da antiguidade. 4. O melhorismo e a ideia de progresso As noções de progresso e retrocesso só fazem sentido no sistema teleológico de pensamento. Numa tal estrutura, faz sentido chamar de progresso ou aproximar-se da meta desejada, e de retrocesso um movimento na direção oposta. Tais conceitos, se não fazem referência à ação de algum agente e a um objetivo definido, são vazios e desprovidos de sentido. Uma das deficiências das filosofias do século XIX foi ter interpretado erradamente o significado da mudança cósmica ao introduzir, indevidamente, a ideia de progresso na teoria da transformação biológica. Quando comparamos um determinado estado de coisas com estados anteriores, podemos honestamente usar os termos desenvolvimento e evolução no sentido neutro. Neste caso, a evolução significa o processo que provocou a passagem do estado anterior para o estado atual, Mas devemos prevenir-nos para não cometer o erro fatal que consiste em confundir mudança com melhoria e evolução com uma passagem para as formas superiores de vida. Tampouco é admissível substituir o antropocentrismo religioso e antigas doutrinas metafísicas por um antropocentrismo pseudo-científico. Não obstante, não é necessário que a praxeologia faça uma crítica desta filosofia. Sua tarefa é refutar os erros constidos nas ideologias correntes. A filosofia social do século XVIII supunha que a humanidade finalmente havia entrado na Idade da Razão. Enquanto no passado predominaram os erros teológicos e metafísicos, doravante prevaleceria a razão. As pessoas iriam libertar-se cada vez mais das cadeias da sua perstição e dedicariam todos os seus esforços à melhoria constante das instituições sociais. Cada nova geração daria sua contribuição para essa tarefa gloriosa. Com o tempo, a sociedade se tornaria cada vez mais a sociedade dos homens livres, visando ao máximo de felicidade para o maior número de pessoas. É claro que é possível ocorrer em recusos temporários, mas ao final de tudo triunfaria a boa causa, por ser a causa da razão. As pessoas se diziam felizes por viver uma era de luzes que, pela descoberta das leis que regem a conduta racional, haviam aberto o caminho a uma constante melhoria das condições de vida do homem. Só lamentavam o fato de já serem muito velhas para poder testemunhar todos os benefícios da nova filosofia. Eu gostaria, dizia Benton a Filateri Chalice, de ter o privilégio de viver os anos que me restam no fim de cada século que se seguir a minha morte. Assim, eu poderia testemunhar os efeitos de meus escritos. Todas essas esperanças se baseavam na firme convicção própria da época de que as massas são moralmente boas e razoáveis, as camadas superiores, os aristocratas privilegiados que tinham de tudo, eram considerados depravados. O homem comum, especialmente os camponeses e os operários, eram romanticamente glorificados como nobres e como incapazes de fazer um julgamento errado. Os filósofos estavam, portanto, persuadidos de que a democracia, o governo pelo povo, traria a perfeição social. Este preconceito foi o erro fatal dos humanitaristas, dos filósofos e dos liberais. Os homens não são infalíveis, ao contrário, erram com frequência. Não é verdade que as massas tenham sempre razão e saibam quais são os melhores meios para atingir os fins. A crença no homem comum não é mais bem fundamentada do que a crença nos dons sobrenaturais dos reis, dos padres e dos nobres. A democracia garante um sistema de governo, de acordo com os desejos e planos da maioria, mas não pode impedir as maiorias de serem vítimas de ideias falsas, nem de adotarem políticas que não são só inadequadas para atingir os fins pretendidos, como também podem ser desastrosas. As maiorias também podem errar e destruir a nossa civilização. A boa causa não triunfará apenas por ser razoável e conveniente. Somente se os homens forem capazes de adotar políticas razoáveis e suscetíveis de atingir os fins por eles mesmos desejados, a civilização se aperfeiçoará e a sociedade e o Estado poderão fazer com que os homens fiquem mais satisfeitos, embora não felizes no sentido metafísico. Se esta condição se concretizará ou não, só o futuro imprevisível poderá revelar. Não há lugar no sistema praxeológico para o melhorismo ou para o fatalismo otimista. O homem é livre no sentido de ter que escolher de novo, diariamente, entre políticas que conduzem ao sucesso e políticas que conduzem ao desastre, à desintegração social e ao barbarismo. O termo progresso não faz sentido quando aplicado a eventos cósmicos ou a uma visão de mundo abrangente. Não temos informações acerca dos planos da fonte de energia que primeiro moveu o mundo, mas o problema é diferente se aplicarmos este termo no contexto de uma doutrina ideológica. A imensa maioria da humanidade se esforça para ter uma maior e melhor abundância de comida, roupas, casas e outros bens materiais. Ao considerarem como melhoria e progresso uma elevação no nível de vida das massas, os economistas não estarão aderindo ao materialismo mesquinho. Estão simplesmente reconhecendo o fato de que as pessoas são motivadas pelo desejo de melhorar as condições materiais de sua existência. Julgam as políticas do ponto de vista dos objetivos que os homens querem atingir. Quem desdenha a queda na taxa de mortalidade infantil e o gradual desaparecimento da fome e das epidemias que atire a primeira pedra no materialismo dos economistas. Só há um critério para avaliar a ação humana, saber se ela é ou não adequada para atingir os fins escolhidos pelos agentes homens. A ação é sempre essencialmente a troca de um estado de coisas por outro estado de coisas. Se a ação é praticada por um indivíduo, sem qualquer referência à cooperação com outros indivíduos, podemos chamá-la de troca autística. Exemplo, o caçador isolado que mata um animal para seu próprio consumo estará trocando o seu lazer e um cartucho por alimento. Na sociedade, a cooperação substitui a troca autística pela troca interpessoal ou social. O homem dá a outros homens e recebe deles. Surge a interdependência. O homem serve para poder ser servido. A relação de troca é a relação social fundamental. A troca interpessoal de bens e serviços pece a ligação que une os homens em sociedade. A fórmula social é do ut des, do latim eu dou como tu das. Quando não há reciprocidade intencional, quando uma ação é praticada sem qualquer desejo de ser beneficiada por uma ação concomitante de outros homens, não há troca interpessoal, mas apenas troca autística. É indiferente se a ação autística é benéfica ou prejudicial a outras pessoas, ou se não lhes concerne de forma alguma. Um gênio pode realizar sua tarefa para seu próprio prazer e não para a multidão. Entretanto, é um benfeitor da humanidade. O ladrão mata sua vítima em seu próprio proveito. O homem assassinado não é, de forma alguma, um parceiro neste crime, mas apenas o seu objetivo. O crime, evidentemente, é cometido contra sua vontade. A agressão hostil era uma prática comum aos antepassados não humanos do homem. A cooperação propositada e consciente é o resultado de um longo processo de evolução. A etnologia e a história nos proporcionam informações interessantes a respeito do surgimento e das formas primitivas de troca interpessoal. Alguns consideram o costume de dar e receber presentes de estimular previamente um determinado presente a ser recebido como uma forma precursora da troca interpessoal. Outros consideram a troca silenciosa como a forma primitiva de comércio. Entretanto, dar presentes na expectativa de ser recompensado por um presente de volta ou para os favores de alguém cuja animosidade poderia ser desastrosa já equivale à troca interpessoal. O mesmo se pode dizer da troca silenciosa, que se distingue de outras formas de troca ou de comércio apenas pela ausência de discussão verbal. É uma característica essencial das categorias da ação humana. O fato de ser apolítica e absoluta é de não admitir qualquer gradação. Existe ação ou não ação? Troca ou não troca? Havendo ação ou troca, tudo o que se aplica à ação e à troca em geral aplica-se a cada caso individual. Da mesma maneira, a fronteira entre troca autística e troca interpessoal é perfeitamente nítida. Dar presente unilateralmente sem pretender ser recompensado por qualquer forma de conduta da parte do recebedor ou de terceiras pessoas constitui troca autística. O doador usufrui a satisfação que lhe é proporcionada pela melhoria de condição do recebedor. Para o recebedor, é como se tivesse recebido um presente do céu. Porém, se os presentes são dados para influenciar a conduta de alguma pessoa, deixa de ser unilaterais, mas passa a ser uma forma de troca interpessoal entre o doador e a pessoa cuja conduta pretende influenciar. Embora o surgimento de troca interpessoal tenha sido resultado de uma grande evolução, não se pode conceber uma transição gradual entre troca autística e troca interpessoal. Entre uma e outra, não houve nenhuma forma intermediária de troca. A passagem da troca autística para a interpessoal foi um salto para algo inteiramente novo e essencialmente diferente. Da mesma forma que também foi a passagem da reação automática das células e nervos para o comportamento propositado e consciente, ou seja, para a ação. 2. Vínculos contratuais e vínculos hegemônicos Existem dois tipos de cooperação social, cooperação em virtude de contrato e coordenação e cooperação em virtude de comando e subordinação, ou seja, hegemônica. Quando a cooperação é baseada em contrato, a relação lógica entre os indivíduos cooperantes é simétrica. Todos são partes nos contratos de troca interpessoal. João tem com Paulo a mesma relação que Paulo tem com João. Quando a cooperação é baseada no comando e subordinação, há o homem que comanda e aqueles que obedecem as suas ordens. A relação lógica entre essas duas classes de homens é assimétrica. Há um diretor e pessoas sob suas ordens. Somente o diretor escolhe e decide. Os outros, os comandados, são meros peões nas suas ações. O poder que dá vida e anima qualquer corpo social é sempre poder ideológico e o fato que transforma um indivíduo em membro de um corpo social é sempre sua própria conduta. Isto também é verdadeiro em relação ao vínculo social hegemônico. Em verdade, as pessoas geralmente já nascem dentro de sistemas hegemônicos como a família e o Estado. O mesmo ocorrendo no caso dos vínculos hegemônicos mais antigos, como a escravidão e a servidão, que no âmbito da civilização ocidental já deixaram de existir. Mas nem a violência física nem a compulsão podem, por si só, forçar um homem a permanecer contra a sua vontade na condição de vassalo de uma ordem hegemônica. O que a violência ou a ameaça de violência fazem existir é um estado de coisas no qual a submissão é geralmente considerada como preferível à rebelião. Colocado diante da escolha entre as consequências da obediência e as da desobediência, o vassalo prefere a primeira e assim se submete ao vínculo hegemônico. Cada nova ordem de comando o coloca novamente diante dessa escolha. Ao ceder repetidas vezes, ele mesmo dá sua contribuição para a continuação da existência do vínculo social hegemônico. Mesmo submisso a tal sistema, comporta-se como um ser humano que age, isto é, um ser que não cede simplesmente a impulsos cegos, mas usa a sua razão para escolher entre alternativas. O que diferencia o vínculo hegemônico do vínculo contratual é o alcance das escolhas individuais na determinação do curso dos acontecimentos. Quando um homem decide submeter-se a um sistema hegemônico, torna-se, no âmbito das atividades desse sistema e pelo tempo de sua submissão, um peão manipulado pelas ações daquele que o dirige. Num corpo social hegemônico e na medida em que dirige a conduta dos seus subordinados, só o diretor age. Os tutelados só agem ao escolher a subordinação. Uma vez escolhida a subordinação, já não agem por si mesmos, são comandados. No quadro de uma sociedade contratual, os indivíduos que a compõem trocam quantidades definidas de bens e serviços de uma qualidade definida. Ao escolher a submissão num corpo hegemônico, um homem não dá nem recebe nada que seja definido. Integra-se num sistema em que tem de prestar serviços indeterminados e receberá aquilo que o diretor considerar como sendo o seu quinhão. Está à mercê do diretor. Apenas o diretor tem liberdade para escolher, pouco importa o que concerne a estrutura do sistema, que o diretor seja um indivíduo ou um grupo organizado de indivíduos, um colegiado ou que o diretor seja um tirano maníaco e egoísta ou um deposta benevolente e paternal. A distinção entre duas formas de cooperação social é comum a todas as teorias sobre a sociedade. Ferguson a descrevia como contraste entre nações guerreiras e nações de índere comercial. Saint-Simon como o contraste entre nações combatíveis e nações pacíficas ou industriais. Helbert Spencer como contraste entre sociedade de liberdade individual e aquelas com uma estrutura militante. Sombart como contraste entre heróis e mascates. Os marxistas distinguem entre a organização pagã de um fabuloso estado social primitivo e a glória eterna do socialismo, por um lado, e a inominável degradação do capitalismo, por outro lado. Os filósofos nazistas distinguiam o falso sistema de segurança burguesa do sistema heróico do autoritário Phil Redtun. A valoração de ambos os sistemas é diferente, segundo os vários sociólogos, mas todos estão plenamente de acordo em estabelecer o contraste e também em reconhecer que uma terceira solução não é factível nem imaginável. A civilização ocidental, bem como a civilização dos povos orientais mais adiantados, são conquistas de homens que cooperaram segundo o padrão de coordenação contratual. Essas civilizações, é verdade, adotaram, em alguns aspectos, vínculos de natureza hegemônica. O estado, como um aparato de compulsão e coerção, é necessariamente uma organização hegemônica. O mesmo ocorre com a família e com uma comunidade de famílias. Entretanto, o traço característico dessas civilizações reside numa estrutura contratual adequada à cooperação das famílias individuais. Houve um tempo em que prevalecia uma quase completa autarquia e isolamento econômico de cada unidade familiar. A autossuficiência econômica de cada família foi substituída pela troca interfamiliar de bens e serviços em todas as nações consideradas como civilizadas mediante uma cooperação baseada em contrato. A civilização humana, tal como até agora é conhecida pela experiência histórica, é preponderantemente um produto de relações contratuais. Qualquer tipo de cooperação humana e de reciprocidade social, é essencialmente uma ordem pacífica e de solução conciliatória de disputas. Nas relações domésticas de qualquer unidade social, seja ela do tipo contratual ou hegemônico, é indispensável que haja paz. Onde existem conflitos violentos e na medida em que esses conflitos perdurem, não há cooperação nem vínculos sociais. Os partidos políticos que, na ânsia de substituir o sistema contratual pelo sistema hegemônico, evocam a decadência da paz e da segurança burguesa, exaltam a nobreza da violência e do derramamento de sangue, e enaltecem a guerra e a revolução como método eminentemente natural das relações inter-humanas, são intrinsecamente contraditórios tais partidos. Porque suas próprias utopias nos são apresentadas como desejosas de paz. O Reich dos nazistas e a comunidade dos marxistas são enunciados como sociedade nas quais reinará uma paz inalterável. Devem ser criadas pela pacificação, isto é, pela submissão violenta de todos aqueles que não estejam dispostos a ceder-se em violência. No mundo contratual, diversos estados podem coexistir. Num mundo hegemônico, só pode haver um Reich ou uma comunidade e apenas um ditador. O socialismo tem que escolher entre a renúncia às vantagens da divisão do trabalho que se estenda a toda a humanidade e o estabelecimento de uma ordem hegemônica mundial. É este fato que faz do bolchevismo russo, do nazismo alemão e do fascismo italiano movimentos tão dinâmicos, isto é, tão agressivos. Sob condições contratuais, os impérios se dissolvem em associações livres de nações autônomas. O sistema hegemônico fatalmente tende a absorver qualquer estado independente. A organização contratual da sociedade pressupõe uma ordem baseada na lei e no direito. É o governo sob o império da lei, diferentemente do welfare state ou estado paternalista. O direito e a lei são um conjunto de regras que determinam a órbita no qual os indivíduos têm liberdade de ação. Tal órbita não existe para os tutelados de uma sociedade hegemônica. No estado hegemônico, não há direito nem lei, só existem ordens e regulamentos que o diretor pode mudar diariamente e aplicar tão discriminadamente quanto queira e as quais os tutelados devem obedecer. Os tutelados só têm uma liberdade, obedecer sem fazer perguntas. 3. A ação e o cálculo Todas as categorias praxeológicas são eternas e imutáveis, pois são determinadas unicamente pela estrutura lógica da mente humana e pelas condições naturais da existência do homem. Tanto ao agir como ao formular teorias sobre a ação, o homem não pode se libertar dessas categorias nem ir além delas. Um tipo de ação categoricamente diferente daquela determinada por essas categorias não é possível nem concebível para o homem. Algo que não seja nem ação nem não ação é completamente incompreensível para o homem. Não há uma história da ação, não há uma evolução que tenha conduzido de ação até a não ação, não há estágios transitórios entre ação e não ação, há somente agir e não agir. E para qualquer ação concreta, o que é rigorosamente válido é o que está estabelecido categoricamente em relação à ação em geral. Toda ação pode usar números ordinais. Para que possa empregar números cardinais, utilizando-os para a computação, são necessárias condições especiais. Essas condições emergiram ao longo da evolução histórica da sociedade contratual. Tornou-se, assim, possível a utilização da computação e do cálculo no planejamento da ação futura e no registro dos efeitos da ação passada. Os números cardinais e seu uso nas operações aritméticas também são categorias eternas e imutáveis da mente humana. Mas sua aplicabilidade à premeditação e ao registro da ação depende de certas condições que não existiam nos primeiros estágios da organização social, que só apareceram mais tarde e que podem vir a desaparecer de novo. Foi a percepção do que estava acontecendo no mundo onde a ação podia ser calculada e computada que levou os homens a elaborar as ciências da praxeologia e da economia. A economia é, essencialmente, uma teoria deste campo da ação ao qual se aplica o cálculo ou pode ser aplicado desde que ocorram determinadas condições. Nenhuma outra distinção tem maior significado tanto para a vida humana como para o estudo da ação humana do que esta entre ação calculável e ação não calculável. A civilização moderna se caracteriza acima de tudo pelo fato de ter elaborado um método que torna possível o uso da aritmética num vasto campo de atividade. É isso que as pessoas têm em mente quando lhe atribuem o não muito adequado e frequentemente enganador epiteto de racionalidade. A compreensão mental e a análise de problemas que estão presentes no sistema de mercado que se utiliza do cálculo foram o ponto de partida do pensamento econômico, o qual finalmente conduziu ao conhecimento praxeológico geral. Entretanto, não é a consideração deste fato histórico que torna necessário iniciar o estudo de um amplo sistema econômico por uma análise da economia de mercado e colocar, antes mesmo desta análise, um exame do problema do cálculo econômico. Não são os aspectos históricos nem heurísticos que impõem tal procedimento, mas as exigências do rigor lógico e sistemático. Os problemas em questão só são visíveis e de natureza prática no âmbito de uma economia de mercado que possibilite o cálculo econômico. Somente através de uma transposição hipotética e figurativa podemos utilizar o cálculo econômico para examinar outro sistema de organização econômica da sociedade, sistemas esses nos quais nenhum cálculo é possível. O cálculo econômico é a questão fundamental na compreensão de todos os problemas comumente chamados de econômicos. Parte 3 Cálculo econômico Capítulo 11 Valoração sem cálculo 1. A gradação dos meios O agente homem transfere para os meios a valoração dos fins que pretende atingir, mantidas inalteradas as demais circunstâncias atribui ao montante total dos vários meios o mesmo valor que atribui ao fim que aqueles meios têm condições de ocasionar. Por hora, não precisamos considerar o tempo necessário a produção do fim desejado e a sua influência sobre a relação entre o valor dos fins e dos meios. A gradação dos meios da mesma forma que a dos fins é um processo de preferir A a B implica em preferir e rejeitar é manifestação de um julgamento desejar A mais intensamente do que B possibilita a aplicação de números ordinais mas não a de números cardinais nem as operações aritméticas que nele se baseiam. Se alguém me oferece a possibilidade de escolher entre três bilhetes que dão direito de assistir as óptoras e só podendo pegar um prefiro Aida ou podendo pegar mais um prefiro em seguida Faustaf para efeito uma escolha isto significa em determinadas condições eu prefiro Aida e Faustaf a Alatraviata se só pudesse escolher uma delas preferiria Aida e renunciaria Faustaf chama-se o bilhete para Aida de A ou para Faustaf de B e o Paralatraviata de C posso dizer eu prefiro A a B e B a C o objetivo imediato da ação é frequentemente a aquisição de um suprimento de coisas tangíveis contáveis e mensuráveis assim sendo o agente homem tem de escolher entre quantidades contáveis prefere por exemplo 15R a 7P mas se tivesse de escolher entre 15R e 8P poderia preferir 8P podemos enunciar esta situação dizendo que o agente homem atribui a 15R um valor menor do que 8P e maior do que 7P isto equivale a contastação de que prefere A a B e B a C a substituição de 8 por A de 15R por B e de 7P por C não altera o significado da constatação feita nem o fato de que ela descreve isso certamente não torna possível o cálculo com utilização de números cardinais não possibilita o cálculo econômico nem as operações mentais baseadas nele 2 a ficção da troca na teoria elementar do valor e dos preços a formulação da teoria econômica é tão intrinsecamente dependente dos processos lógicos de cálculo que os economistas não chegaram a perceber o problema fundamental implícito na questão cálculo econômico estavam propensos a considerá-lo como algo evidente em si mesmo não percebiam que o cálculo econômico não é um dado irredutível mas algo que pode ser reduzido a fenômenos mais elementares equivocaram-se em relação ao cálculo econômico tomaram-no como uma categoria de toda ação humana e ignoraram o fato de que é apenas uma categoria inerente à ação em circunstâncias especiais tinham plena consciência do fato de que a troca interpessoal e consequentemente a troca efetuada no mercado utilizando um meio comum a moeda e portanto os preços são características especiais de certo estágio da organização econômica da sociedade que não existia nas civilizações primitivas e que poderá desaparecer mais adiante no curso das transformações históricas mas não chegavam a compreender que os preços expressos em moedas são o único veículo do cálculo econômico por isso a maior parte dos seus estudos tem pouca utilidade mesmo os escritos dos economistas mais eminentes são numa certa medida viciados pelas falácias implícitas nas suas ideias acerca do cálculo econômico a teoria moderna do valor e dos preços mostra como as escolhas dos indivíduos sua preferência por certas coisas e rejeição por outras resultam no campo da troca interpessoal no surgimento dos preços de mercado estas demonstrações marginais são insatisfatórias em alguns pontos menores e desfigurados por expressões inadequadas mas na essência são irrefutáveis na medida em que seja necessário emendá-las isto deve ser feito através de uma elaboração consistente das ideias fundamentais de seus autores e não pela refutação de seu raciocínio para poder rastrear os fenômenos de mercado até a categoria universal da preferência de A a B a teoria elementar do valor e preços é obrigada a usar algumas construções imaginárias o uso de construções imaginárias às quais nada corresponde ao mundo real é uma ferramenta indispensável do pensamento nenhum outro método contribuiria para uma melhor compreensão da realidade não obstante um dos maiores problemas da ciência consiste em evitar as falácias que o emprego inadequado dessas construções pode acarretar a teoria elementar do valor e dos preços além de outras construções imaginárias de que trataremos mais tarde recorre a construção de um mercado no qual todas as transações são efetuadas por troca direta não há moeda os bens e serviços são trocados diretamente por outros bens e serviços esta construção imaginária é necessária deixando de lado o papel intermediário representado pela moeda podemos compreender melhor que no fundo o que é trocado são sempre bens de primeira ordem por outros bens da mesma ordem a moeda não é mais do que um meio de troca interpessoal mas devemos prevenirmos cautelosamente contra os erros a que esta construção de um mercado de troca direta pode facilmente conduzir um erro crasso que deve sua origem e sua persistência a esta construção imaginária foi supor que o meio de troca é apenas um fator neutro segundo esta suposição a única diferença entre troca direta e indireta consistia em que nesta última era usado um meio de troca a introdução de moeda na transação diziam não afetaria as características principais da operação não ignorava o fato de que ao longo da história ocorreram enormes alterações no poder de compra da moeda e que tais alterações frequentemente convulsionavam todo o sistema de trocas mas acreditava-se que tais eventos eram excepcionais causados por políticas inadequadas somente a má moeda diziam poderia produzir tais perturbações ademais as pessoas não compreendiam as relações de causa e efeito desses distúrbios admitiam tastamente que as mudanças no poder de compra ocorriam em relação a todos os bens e serviços ao mesmo tempo e na mesma proporção é isso certamente o que está implícito na fábula da neutralidade da moeda sustentava-se que toda teoria cataláctica poderia ser elaborada sobre a pressuposição de que só existiria troca direta uma vez que fosse elaborada esta teoria bastaria simplesmente inserir a moeda no conjunto de teoremas relativos à troca direta entretanto esta complementação final do sistema catalático era considerada como sendo sem importância não se acreditava que pudesse alterar algo de essencial na estrutura do estudo da economia a tarefa principal da economia era concebida como o estudo da troca direta além disso o mais que poderia interessar era o exame dos problemas suscitados pela má moeda conformados com esta tese os economistas negligenciaram a importância do correto exame dos problemas da troca indireta seu exame dos problemas monetários ligava-se apenas vagamente ao corpo principal dos seus estudos do funcionamento do mercado por volta do século 20 os problemas de troca indireta estavam relegados a um lugar secundário havia tratados de cataláxia que lidavam apenas incidentalmente e sumariamente com assuntos monetários e havia livros sobre moeda e sistema bancário que sequer tentavam integrar esse tema no conjunto do sistema cataláctico nas universidades dos países anglo-saxônicos havia cadeiras separadas para economia e para moeda e sistema bancário e na maior parte das universidades alemãs os problemas monetários eram quase que totalmente desprezados só mais tarde os economistas perceberam que alguns dos mais importantes e mais complicados problemas catalácticos se situam no campo da troca indireta e que uma teoria econômica que não lhes dê a devida atenção é lamentavelmente incompleta o despertar do interesse pelas investigações concernentes à relação entre a taxa natural de juros e a taxa monetária de juros a ascendência da teoria monetária do ciclo econômico e a completa demolição da doutrina da simultaneidade e uniformidade das mudanças no poder aquisitivo da moeda foram os marcos do novo teor do pensamento econômico é claro que estas novas ideias eram essencialmente a continuação do trabalho gloriosamente iniciado por David Hume pela escola monetária inglesa por John Stuart Mill e por Carnes ainda mais nocivo foi um segundo erro provocado pelo uso imprudente da construção imaginária de um mercado de troca direta segundo uma afirmativa falaciosa os bens e serviços trocados teriam o mesmo valor o valor seria considerado como algo objetivo como uma qualidade intrínseca inerente às coisas e não meramente como a expressão do desejo de várias pessoas em adquiri-las suponha-se que primeiro as pessoas atribuiriam um grau de valor aos bens e serviços por meio de um ato de mediação para em seguida efetuar a troca por outros bens e serviços de igual valor esta falácia frustrou o pensamento econômico de Aristóteles e por quase dois mil anos o raciocínio de todos aqueles que tinham por definitivas as opiniões desse filósofo perturbou seriamente a maravilhosa contribuição dos economistas clássicos e tornaram inteiramente fúteis os escritos de seus epigonos especialmente os de Marx e os da escola marxista a base da economia moderna é a noção de que é precisamente a disparidade de valor atribuída aos objetos trocados que resulta na sua troca as pessoas compram e vendem unicamente porque atribui um maior valor aquilo que recebem do que aquilo que cedem assim sendo a noção de uma mediação de valor é inútil um ato de troca não é precedido nem acompanhado por qualquer processo que possa ser considerado como a mediação de valor o indivíduo pode atribuir o mesmo valor a duas coisas neste caso nenhuma troca ocorrerá mas se há uma diferença de valor tudo o que se pode afirmar é que a tem mais valor do que b valores e valorações são quantidades intensivas e não extensivas não são suscetíveis de serem compreendidas pela aplicação de números cardinais entretanto a ideia espúria de que valores são mensuráveis e são realmente medidos na condução de transações econômicas estava tão enraizada que mesmo economistas eminentes foram vítimas dessa falácia até mesmo Frederic von Wieser e Irving Fischer aceitavam como verdadeira a ideia de que deve haver alguma forma de medir o valor e de que a economia deve ser capaz de indicar e explicar o método pelo qual se poderia fazer esta medição os economistas de menor envergadura simplesmente supõem que a moeda serve de medida de valor ora é preciso que se compreenda que valorar significa preferir A a B só existe do ponto de vista do lógico epistemológico e praxeológico uma maneira de preferir não há diferença entre essa situação e o fato de um enamorado preferir uma mulher as demais ou de um homem preferir um amigo a outras pessoas ou de um colecionador preferir um quadro entre muitos ou de um consumidor preferir um pão a um pedaço de bolo preferir significa sempre querer ou desejar A mais que B da mesma maneira como não existe padrão de medida para atração sexual ou para amizade e simpatia ou para o prazer estético também não existe medida de valor das mercadorias se alguém troca um quilo de manteiga por uma camisa o que podemos dizer dessa transação é que no instante da transação e nas circunstâncias específicas daquele instante esse alguém prefere uma camisa a um quilo de manteiga é claro que cada ato de escolha se caracteriza por certa intensidade psíquica de sentimentos existem gradações de intensidade no desejo de atingir um determinado objetivo e esta intensidade é que determina o ganho psíquico que a ação bem sucedida traz no indivíduo que age mas as quantidades psíquicas só podem ser sentidas são inteiramente pessoais não sendo possível expressar sua intensidade por meios semânticos nem transmitir informações a seu respeito a outras pessoas não há nenhum método conhecido para calcular uma unidade de valor convém recordar que as duas unidades de um mesmo conjunto homogêneo de bem são valorados diferentemente o valor atribuído a enésima unidade é menor do que o atribuído a unidade entre parênteses n-1 na sociedade de mercado existem preços expressos em moeda o cálculo econômico se efetua com base nos preços monetários as várias quantidades de bens e serviços entram neste cálculo considerando-se o montante em moeda pela qual são comprados ou vendidos no mercado ou pela qual poderiam sê-lo é uma ficção presumir que um indivíduo autossuficiente isolado ou gerente geral de um sistema socialista isto é um sistema no qual não exista um mercado para os bens de produção possa calcular não há nenhuma maneira que possa levar-nos do cálculo monetário de uma economia de mercado para qualquer tipo de cálculo no sistema onde não existe o mercado a teoria do valor e o socialismo os socialistas os institucionalistas e os adeptos da escola historicista recriminam os economistas por recorrerem à construção imaginária do pensamento e a ação de um indivíduo isolado esse imaginário Robson Cruzoé afirmam eles não serve para o estudo das condições da economia de mercado esta censura até certo ponto se justifica construções imaginárias de um indivíduo isolado e de uma economia planificada sem mercado só se tornam utilizáveis se adotamos a hipótese fictícia autocontraditória no pensamento e contrária à realidade de que o cálculo econômico é possível mesmo num sistema desprovido de mercado para os meios de produção foi certamente um erro crasso da parte dos economistas não perceberem a diferença entre as condições de uma economia de mercado e as de uma economia sem mercado os socialistas entretanto são os que menos podem criticar este erro visto porque o que lhes permitiu imaginar possível a realização dos planos socialistas foi precisamente imaginar o fato de os economistas terem tacitamente admitido que uma organização socialista da sociedade pudesse recorrer ao cálculo econômico é claro que os economistas clássicos e seus epígonos não poderiam perceber os problemas implícitos na impossibilidade do cálculo econômico se fosse verdade que o valor das coisas fosse determinado pela quantidade de trabalho necessário a sua produção ou reprodução não haveria nenhum outro problema para o cálculo econômico os adeptos da teoria do valor trabalho não podem ser acusados de não terem compreendido corretamente os problemas do sistema socialista sua falha irremediável foi a de terem adotado uma doutrina de valor insustentável os que entre eles estavam inclinados a considerar a construção imaginária de uma economia socialista como um modelo viável de ampla reforma da organização social não estavam em contradição com o conteúdo essencial de sua própria teoria mas no caso da catalaxia subjetiva a situação é diferente é imperdoável que os economistas modernos não tenham chegado a perceber a essência do problema Visser tinha razão ao declarar que muitos economistas por tratarem superficialmente a teoria comunista de valor negligenciaram a elaboração de uma teoria compatível com a própria organização social vigente é incompreensível que ele mesmo não tenha conseguido evitar esta falha a ilusão de que seja possível uma direção racional da ordem econômica numa sociedade baseada na propriedade pública dos meios de produção persistencia aos inúmeros economistas modernos que não foram capazes de levar às últimas conclusões o teorema fundamental da teoria subjetiva portanto as utopias socialistas foram geradas e preservadas pela deficiência daquelas escolas de pensamento que os marxistas rejeitam como um disfarce ideológico dos interesses egoístas da burguesia exploradora na verdade foram os erros daquelas escolas que fizeram prosperar as ideias socialistas este fato demonstra claramente o vazio dos ensinamentos marxistas a respeito das ideologias bem como de seu descendente moderno a sociologia do conhecimento 3 o problema do cálculo econômico o agente homem utiliza o conhecimento proporcionado pelas ciências naturais para elaborar a tecnologia ou seja a determinação da ação possível no campo dos eventos externos a tecnologia nos informa o que poderia ser conseguido e como poderia ser conseguido desde que estejamos dispostos a empregar os meios necessários com o progresso das ciências naturais a tecnologia também progrediu alguns preferem dizer que o desejo de aprimorar métodos tecnológicos acarretou o progresso das ciências naturais a quantificação das ciências naturais acarretou a quantificação da tecnologia a moderna tecnologia é essencialmente a arte aplicada da previsão constrativa do resultado de uma ação possível calcula-se com razoável grau de precisão o resultado de ações planejadas e isto se faz com o objetivo de orientar a ação de maneira a que um determinado resultado se produza entretanto a mera informação técnica fornecida pela tecnologia só seria suficiente para efetuar o cálculo econômico se todos os meios de produção tanto materiais como humanos pudessem ser perfeitamente substituídos uns pelos outros segundo proporções determinadas ou se fossem todos absolutamente específicos no primeiro caso todos os meios de produção permitiriam atingir todos os fins quaisquer que estes fossem embora segundo proporções diferentes as coisas se passariam como se só existissem uma única classe de meios uma única classe de bens econômicos de ordem mais elevada no segundo caso cada meio só poderia ser empregado para atingir um determinado fim neste caso seria atribuído ao conjunto de fatores complementares necessários à produção de um bem de primeira ordem o mesmo valor atribuído a este último mais uma vez provisoriamente não estamos considerando as modificações que seriam produzidos pelo fator tempo nenhuma dessas duas condições está presente no universo em que o homem age os meios só podem ser substituídos uns pelos outros dentro de limites estreitos são meios mais ou menos específicos para a obtenção de vários fins mas por outro lado os meios em sua maior parte não são absolutamente específicos podem ser empregados para diversas finalidades o fato o fato de existirem diferentes classes de meios da maior parte dos meios ser mais adequada para realizar certos fins e menos adequada para atingir outros é absolutamente inútil a produção de outros mais e que portanto os diversos meios possibilitam várias utilizações coloca para o homem a tarefa de escolher como alocá-los de forma a que possam prestar o melhor serviço para esta escolha de nada adianta recorrer à computação como faz a tecnologia a tecnologia opera com quantidades mensuráveis de coisas e efeitos externos conhece relações causais entre eles mas desconhece sua relevância em relação às necessidades e desejos humanos só se aplica o valor de uso objetivo julga todos os problemas segundo o desinteressado ponto de vista de um observador neutro contemplando eventos físicos químicos e biológicos no que se refere a valor de uso subjetivo ao ponto de vista especificamente humano e aos dilemas do agente homem a tecnologia não tem nada a ensinar a tecnologia ignora o problema econômico empregar os meios disponíveis de tal maneira que uma necessidade mais urgentemente sentida não deixe de ser atingida porque os meios apropriados a sua satisfação foram empregados para atingir uma necessidade menos urgentemente sentida para solucionar tais problemas a tecnologia e seus métodos de medir e contar são inadequados a tecnologia nos informa como um dado objetivo pode ser atingido pelo emprego de vários meios que podem ser usados segundo várias combinações ou como vários meios disponíveis podem ser empregados para certos fins existentes mas não consegue informar ao homem quais procedimentos escolher diante da infinita variedade de modos de produção possíveis e imaginários o que o agente homem quer saber é como empregar os meios disponíveis para remover da melhor forma possível a mais econômica o seu desconforto a tecnologia não lhe fornece mais do que informações acerca das relações causais existentes entre diversos fatores do mundo externo como por exemplo 7A mais 3B mais 5C mais 3 pontinhos XN são capazes de produzir 8P mas embora conheça os valores atribuídos pelo agente homem aos vários bens de primeira ordem não pode decidir se é esta fórmula ou qualquer outra entre a infinita variedade de fórmulas semelhantes construídas a que melhor serve a realização dos objetivos perseguidos pelo agente homem a arte da engenharia pode estabelecer como uma ponte deve ser construída para atravessar um rio num determinado ponto e com uma determinada capacidade de carga mas não é capaz de dizer se a construção da ponte em questão absorverá ou não mão de obra e fatores materiais de produção que poderiam ser usados para satisfazer uma necessidade mais urgente não pode dizer sequer se a ponte devia ser construída onde devia ser construída e que capacidade de carga deveria ter e qual deveria ser o sistema de construção escolhido entre os diversos possíveis A computação tecnológica pode estabelecer relações entre várias classes de meios apenas na medida em que tais meios possam ser substituídos uns pelos outros para atingir um determinado fim mas a ação humana é compelida a descobrir as relações entre todos os meios por mais dispares que sejam sem considerar se podem ou não substituir uns aos outros na prestação do mesmo serviço A tecnologia e as considerações que dela derivam seriam de pouca utilidade para o agente homem se não fosse possível introduzir nos seus esquemas técnicos os preços em moeda dos bens e serviços Os projetos e desenhos dos engenheiros seriam exercícios meramente acadêmicos se não pudessem comparar custo e receita em relação a uma mesma base Um pesquisador teórico na solidão do seu laboratório não se preocupa com essas questões triviais só se preocupa com as relações causais entre os vários elementos do universo Mas o homem prático ávido em melhorar suas condições de vida diminuindo o seu desconforto tanto quanto possível deve saber se nas condições existentes o que planeja é o melhor método ou mesmo se é um método para tornar a vida menos desconfortável Deve saber se o que pretende realizar será uma melhoria em relação à situação presente ou em relação às vantagens esperadas de outros projetos tecnicamente possíveis que não podem ser realizados porque o seu projeto absorverá os meios disponíveis Tais comparações só podem ser feitas recorrendo-se ao uso de preços monetários Assim sendo a moeda se torna o veículo do cálculo econômico Não estamos desta forma atribuindo outra função à moeda A moeda é o meio de troca usado universalmente e nada mais Precisamente a moeda é o meio de troca universal porque a maior parte dos bens e serviços pode ser comprada e vendida no mercado pela utilização da moeda e somente na medida em que assim seja é que o homem pode utilizar os preços em moeda para efetuar os seus cálculos As relações de troca entre moeda e os vários bens e serviços estabelecidos no mercado até ontem e as que segundo se espera serão estabelecidas amanhã são as ferramentas mentais do planejamento econômico Onde não existirem preços em moeda não existirão quantidades econômicas Neste caso existirão apenas várias relações quantitativas entre as várias relações de causa e efeito no mundo exterior Não haverá meio de o homem descobrir qual tipo de ação melhor serviria aos seus esforços para diminuir tanto quanto possível o desconforto Não precisamos nos deter no exame das condições primitivas da economia doméstica de camponeses autossuficientes que lidavam apenas com processos de produção extremamente simples Neste caso não havia necessidade de cálculo econômico uma vez que se poderia comparar diretamente o custo e o benefício se quisessem camisas cultivavam o cânimo desfiavam teciam e cociam podiam sem recorrer a qualquer cálculo decidir se o trabalho e o esforço despendidos seriam compensados pelo produto mas para o homem civilizado o retorno a esse tipo de vida não é mais admissível 4. O cálculo econômico e o mercado O tratamento quantitativo dos problemas econômicos não deve ser confundido com os métodos quantitativos que são aplicados no lidar com os problemas dos eventos físicos ou químicos do mundo exterior O traço característico do cálculo econômico é não ser ele baseado em algo que possa ser considerado como uma medição Uma medição consiste em estabelecer a relação numérica de um objeto em relação a outro objeto que se toma como unidade de medida A medição se baseia inevitavelmente em dimensões espaciais Com a ajuda da unidade definida de modo espacial podemos medir a energia e a potência a capacidade que determinado fenômeno possui de produzir mudança nas coisas e nas situações e, inclusive, de medir a passagem do tempo O ponteiro de um mostrador indica diretamente uma relação espacial e só indiretamente inferimos outras quantidades A assunção subjacente à medição é a imutabilidade da unidade A unidade de comprimento é, definitivamente, a base de toda a medição Assume-se que o homem não tem como não considerá-la imutável As últimas décadas testemunharam uma revolução no cenário epistemológico tradicional da física da química e da matemática Estamos no limiar de inovações cujo alcance é difícil de prever Pode ser que as futuras gerações de físicos tenham de enfrentar problemas de certo modo semelhantes àqueles com os quais a praxeologia tem de lidar Talvez venham a ser forçados a abandonar a ideia de que exista algo que não seja afetado por mudanças cósmicas e que possa ser usado como um padrão de medida Mas, ainda que assim seja a estrutura lógica da medição de entidades terrestres no campo da física macroscópica não se alterará A medição no que diz respeito à física microscópica também é feita com escalas métricas micrométricas espectrográficos e, definitivamente com os órgãos sensoriais do homem o observador e o experimentador que são definitivamente macroscópicos Ela não pode se libertar da geometria euclidiana e da noção de um padrão invariável Existem unidades monetárias e existem unidades que permitem medir fisicamente os vários bens econômicos e muitos mas não todos serviços que são objeto de compra e venda Mas as relações de troca com as quais lidamos estão sempre variando Não tem nada de constante ou invariável Desafiam qualquer tentativa de medição Não são fatos no sentido com que a física emprega esse termo ao proclamar que o peso de uma quantidade de cobre é um fato São eventos históricos que exprimem algo que aconteceu uma vez num determinado instante segundo circunstâncias específicas A mesma expressão numérica de uma relação de troca pode surgir de novo mas não se pode garantir que isso ocorrerá e se ocorrer não se pode assegurar que esse resultado idêntico terá sido consequência da preservação ou do retorno às mesmas circunstâncias ou se terá sido o resultado da interação de um conjunto de fatores bem diferentes Os números aplicados pelo agente homem no cálculo econômico não se referem a quantidades medidas mas a relação de troca que se espera que ocorrerão no mercado no futuro Toda ação humana se orienta por relações de troca futuras e somente elas têm importância para o agente homem não estamos lidando a esta altura da nossa investigação com o problema de uma ciência econômica quantitativa mas apenas com a análise dos processos mentais adotados pelo agente homem que ao planejar sua conduta se utiliza de considerações de natureza quantitativa como a ação visa sempre a influenciar um futuro estado de coisas o cálculo econômico está sempre lidando com o futuro na medida em que considera eventos passados ou relações de trocas já ocorridos só o faz para melhor orientar a sua ação futura a tarefa que o agente homem pretende realizar utilizando-se do cálculo econômico é a de estabelecer o resultado da ação pelo contraste de custo e benefícios pelo cálculo econômico ou se estima qual será o resultado de uma futura ação ou se contrasta o resultado de uma ação passada neste segundo caso a contrastação não é feita apenas com propósitos didáticos e históricos seu significado prático é mostrar quanto cada um pode consumir sem prejudicar a futura capacidade de produzir foi tendo em vista esse problema que se desenvolveram as noções fundamentais do cálculo econômico de capital e renda lucro e prejuízo consumo e poupança custo e benefício a utilização na prática dessas noções e de todas as outras que delas derivam está inseparavelmente ligada ao funcionamento de um mercado no qual bens e serviços de qualquer natureza sejam trocados mediante o uso de um meio de troca universalmente aceito que seja a moeda seriam noções meramente acadêmicas sem qualquer importância para a ação num mundo em que a estrutura da ação fosse diferente do que realmente é Capítulo 12 O Âmbito do Cálculo Econômico 1. O Significado das Expressões Monetárias O cálculo econômico abrange tudo o que possa ser trocado por moeda os preços dos bens e serviços ou são dados históricos que desescrevem eventos passados ou então são antecipação de um evento futuro uma informação acerca de um preço passado transmite o conhecimento de que um ou mais atos de troca interpessoal foram efetuados segundo aquela relação de troca não nos fornece diretamente nenhuma informação sobre preços futuros podemos presumir como frequentemente o fazemos que as condições de mercado que determinaram a formação dos preços no passado recente permanecerão inalteradas ou pelo menos não mudarão substancialmente por certo período de tal sorte que os preços não se alterarão ou sofrerão apenas pequenas variações tais expectativas são razoáveis desde que os preços em questão sejam resultado de interação de muitas pessoas dispostas a vender e a comprar desde que as relações de troca lhes pareçam propícias e que a situação do mercado não tenha sido influenciada por condições que possam ser consideradas como acidentais extraordinárias e que provavelmente não se repetirão entretanto a tarefa principal do cálculo econômico não é lidar com os problemas de uma situação de mercado em que não ocorrem mudanças ou só ocorrem pequenas mudanças mas sim lidar com a mudança o indivíduo ao agir ou bem antecipa as mudanças que irão ocorrer sem a sua interferência e procura ajustar suas ações à situação antecipada ou bem toma a iniciativa de mudar as condições existentes mesmo que outros fatores possam contribuir para tal mudança os preços do passado são para ele simples pontos de partida das suas tentativas de antecipar os futuros preços historiadores e estatísticos se interessam pelos preços passados o homem na prática concentra seu interesse nos preços do futuro mesmo que seja o futuro imediato no próximo mês dia ou hora para ele os preços passados representam meramente uma ajuda para antecipar preços futuros não só nos seus cálculos preliminares quanto ao possível resultado da ação planejada como também no seu desejo de avaliar o resultado de suas transações anteriores que lhe interessa sobretudo são os preços futuros pelos balanços e declarações de lucros e perdas ficamos sabendo qual foi o resultado da ação pela diferença entre o equivalente e moeda do patrimônio líquido entre parênteses ativo total menos passivo total no princípio e no fim do período considerado e pela diferença entre o equivalente e moeda das receitas auferidas e dos custos encorridos nessas declarações é necessário traduzir em moeda todos os elementos do ativo e passivo que não sejam recursos em caixa esses elementos devem ser avaliados de acordo com os preços pelos quais poderiam provavelmente ser vendidos no futuro ou é o caso dos instrumentos de produção com base nos preços que se espera obter pela venda das mercadorias fabricadas com sua ajuda entretanto práticas antigas dos produtos e disposições do direito comercial e do direito fiscal introduzirão uma deformação nos princípios sádios da contabilidade que visam apenas ao maior grau possível de exatidão essas práticas e essas leis não estão especialmente interessadas na exatidão dos balanços e das contas de lucros e perdas são outros dos seus objetivos a legislação comercial procura estabelecer um método de contabilidade que possa endireitar proteger os credores do risco da perda tende numa certa medida a avaliar os ativos abaixo do seu valor de mercado de maneira a fazer o lucro líquido e o patrimônio líquido parecerem menores do que realmente são portanto uma margem de segurança é criada para reduzir o perigo de que em prejuízo dos credores possam ser retiradas da firma somas elevadas a títulos de lucro e de que uma firma já insolvente possa continuar exaurindo os meios disponíveis necessários a satisfação de seus credores por outro lado o direito fiscal é propenso a métodos de computação que fazem com que os ganhos pareçam maiores do que seriam se o método correto e imparcial fosse utilizado a ideia é aumentar o imposto sem tornar este aumento visível na taxa nominal do imposto devemos portanto distinguir entre cálculo econômico conforme praticado pelos empresários ao planejarem suas futuras transações e a contabilidade de fatos econômicos que atende a outros objetivos a determinação do imposto a pagar e o cálculo econômico são duas coisas diferentes se uma lei submete quem tem empregados domésticos ao imposto e se estabelece que o empregado homem deve ser computado como duas empregadas mulher ninguém interpretaria tal provisão como algo mais do que um método para determinar o valor do imposto devido da mesma maneira se uma lei de heranças estabelece que valores mobiliários devem ser avaliados pela cotação na bolsa de valores no dia da morte do falecido estará simplesmente estipulando uma maneira de calcular o valor do imposto registros contábeis bem feitos num sistema de contabilidade correto são exatos até o nível dos centavos exibem uma precisão impressionante e a exatidão numérica de seus lançamentos faz supor absoluta certeza quanto aos números escriturados na realidade as cifras mais importantes de uma contabilidade são especulações quanto às futuras condições do mercado é um erro comparar os itens de qualquer registro contábil aos itens usados num cálculo tecnológico como por exemplo no projeto para a construção de uma máquina o engenheiro no que se refere aos aspectos puramente técnicos de seu trabalho utiliza apenas relações numéricas estabelecidas pelos métodos experimentais das ciências naturais o empresário tem de usar cifras que resultam de seu entendimento quanto à futura conduta das outras pessoas o problema principal nos balanços e nas declarações de lucros e perdas é a avaliação dos elementos do ativo e do passivo que não são representadas por valores em espécie todos esses balanços e declarações são provisórios descrevem na medida do possível o estado das contas num instante arbitrariamente escolhido enquanto a vida e a ação prosseguem sem interrupção é possível encerrar negócios específicos mas o sistema de produção como um todo não se interrompe nem mesmo os ativos e passivos representados por valores em espécie estão imunes a essa indeterminação inerente a todos os lançamentos contábeis dependem da futura situação do mercado tanto quanto qualquer outra conta de inventário ou equipamento a exatidão numérica das contas e assentamento contábeis não nos deve impedir de perceber o caráter incerto e especulativo de suas cifras e dos cálculos que com elas se efetuam não obstante esses fatos não diminuem a eficiência do cálculo econômico o cálculo econômico é tão eficiente quanto pode ser nenhuma reforma poderia aumentar sua eficiência propicia ao agente homem todos os serviços que podem ser obtidos com a computação numérica não consiste evidentemente no meio de conhecer condições futuras com certeza nem retira da ação o seu caráter especulativo mas isto só pode ser considerado como uma deficiência por aqueles que não chegam a perceber o fato de que a vida não é rígida que todas as coisas estão em permanente mutação e que os homens não podem ter nenhuma certeza quanto ao futuro não é tarefa do cálculo econômico aumentar o conhecimento do homem quanto às condições futuras sua tarefa é ajustar as ações do homem tanto quanto possível a sua própria opinião relativamente a citis tanto quanto possível a sua própria opinião relativamente a satisfações de necessidades no futuro para isso o agente homem necessita de um método de computação que se aplique a todos os elementos considerados este denominador comum do cálculo econômico é a moeda 2 os limites do cálculo econômico o cálculo econômico não se aplica às coisas que não podem ser compradas ou vendidas com dinheiro existem coisas que não estão à venda e para cuja aquisição são necessários outros sacrifícios além do dispêndio de dinheiro aquele que pretende preparar-se para grandes realizações terá de empregar muitos meios alguns dos quais implicam em dispêndio de dinheiro mas as coisas essenciais necessárias à realização deste intento não são compráveis a honra a virtude a glória assim como o vigor físico a saúde e a própria vida representam na ação o papel tanto de meios como de fins sem que possam ser considerados no cálculo econômico existem coisas que não podem ser de forma alguma avaliadas em moeda existem outras que podem ser avaliadas em moeda apenas em relação a uma fração do valor que lhes é atribuído a avaliação de um prédio antigo não considera sua importância artística ou histórica na medida em que estas qualidades não são uma fonte de renda em moeda ou bens vendáveis o que sensibiliza a apenas uma pessoa e não induz outras pessoas a fazer sacrifícios para obter o mesmo prazer está fora do âmbito do cálculo econômico entretanto estas considerações não prejudicam a utilidade do cálculo econômico todas aquelas coisas que não se incluem entre o que se podem ser contabilizadas e calculadas ou são fins ou são bens de primeira ordem nenhum cálculo é necessário para que elas sejam levadas em consideração e para que seu valor seja reconhecido tudo o que o agente ou homem precisa para fazer sua escolha é contrastá-las com o custo necessário a sua aquisição ou preservação suponhamos que uma municipalidade tenha que decidir entre dois projetos de abastecimento de água um deles implica na demolição de um marco histórico enquanto o outro a custa de um maior dispêndio preservaria o marco histórico em questão o fato do que os sentimentos que recomendo a preservação do monumento não possam ser representados por uma quantia em moeda não impede a decisão da municipalidade ao contrário por não poderem ser expressos em moeda são içados a uma posição especial que torna a decisão mais fácil nenhuma queixa pode ser mais infundada do que lamentar que coisas não vendáveis estejam fora do âmbito do cálculo econômico os valores morais e estéticos não sofrem nenhum dano com esse fato a moeda os preços em moeda as transações mercantes assim como o cálculo econômico que se baseia nesses elementos são os principais alvos dos críticos pregadores loquazes condenam a civilização ocidental como um sistema perverso de traficantes e mascates a presunção o fariazanismo e a hipocrisia exultam em escarnecer a filosofia do dólar que se supõe típica de nossa época reformadores neuróticos literatos mentalmente desequilibrados e demagogos ambiciosos sentem prazer em acusar a racionalidade e empregar o evangelho do irracional aos olhos desses falastrões a moeda e o cálculo são as fontes dos piores males entretanto o fato de os homens terem elaborado um método para avaliar tanto quanto possível a conveniência de suas ações e para diminuir o desconforto da maneira mais prática e econômica não impede alguém de ajustar sua conduta aos princípios que considere mais certos o materialismo da bolsa de valores e da contabilidade comercial não proíbe a ninguém viver segundo os padrões do monge Thomas de Campes nem morrer por uma causa nobre o fato de as massas preferirem histórias de detetives à poesia tornando esta menos lucrativa do que aquelas não tem nada a ver com o uso da moeda nem com contabilidade monetária não é culpa da moeda o fato de existirem bandidos ladrões assassinos prostitutas funcionários e juízes corruptos não é verdade que não vale a pena ser honesto vale a pena para aqueles que preferem a fidelidade aos princípios que considerem certos as vantagens que poderiam obter com outra atitude há outro grupo de críticos que não chega a perceber que o cálculo econômico é um método disponível tão somente as pessoas que atuam num sistema econômico baseado na divisão do trabalho e numa ordem social alicerçada na propriedade privada dos meios de produção só pode servir as considerações de indivíduos ou grupo de indivíduos que operem no quadro institucional desta ordem social consequentemente é um cálculo de benefícios privados e não de bem-estar social isto significa que os preços de mercado são o fato básico para o cálculo econômico só pode ser aplicado em considerações que se baseiam na demanda dos consumidores manifestada no mercado e não segundo valorações hipotéticas de um ente ditatorial diretor supremo da economia nacional ou mundial aquele que pretende julgar as ações do ponto de vista de uma pretensa ordem social aquele que pretende julgar as ações do ponto de vista de uma pretensa ordem social isto é do ponto de vista da sociedade como um todo e criticá-las comparando-as com o que se passaria num imaginário sistema socialista onde sua própria vontade fosse soberana não precisa do cálculo econômico o cálculo econômico em termos de preços monetários é o cálculo feito por empresários produzindo para os consumidores numa sociedade de mercado não tem nenhuma utilidade fora desse contexto quem deseja empregar o cálculo econômico não pode considerar a atividade econômica como algo manipulável por uma mente despótica os preços podem ser usados para cálculos pelos empresários investidores proprietários e assalariados de uma sociedade capitalista de nada servem preços e cálculos para tratar de questões estranhas as categorias da sociedade capitalista não tem sentido avaliar em dinheiro objetos que não são negociáveis no mercado e introduzir nos cálculos dados arbitrários sem qualquer base na realidade a lei pode determinar o valor a ser pago como indenização por quem tenha causado a morte de alguém mas isto não significa que este seja o preço da vida humana onde há escravidão há preços de mercado para comprar e vender escravos onde não há escravidão o homem a vida humana e a saúde são coisas fora do mercado numa sociedade de homens livres a preservação da vida humana e da saúde são fins e não meios não podem ser considerados em nenhum sistema de contabilização de meios é possível calcular a soma das rendas e da fortuna de certo número de pessoas utilizando-se os preços em moeda mas não tem sentido calcular a renda nacional ou a riqueza nacional na medida em que passamos a raciocinar sobre situações estranhas ao funcionamento de uma sociedade de mercado não podemos mais nos valer da ajuda dos métodos de cálculo monetário as tentativas para definir em termos monetários a riqueza de uma nação ou de toda a humanidade são tão infantis quanto os esforços místicos para resolver os enigmas do universo a partir de elucubrações sobre as dimensões da pirâmide de Cheops se um cálculo mercantil dá o valor de 100 dólares a um fornecimento de batatas isto significa que será possível vendê-las ou repô-las por esta quantia se é uma unidade empresarial inteira estimada em 1 milhão de dólares é porque supõe-se que ela possa ser vendida por este montante mas qual o significado das diversas rúbricas de um balanço da riqueza total de uma nação qual o significado do saldo final resultante o que deve ser incluído e o que deve ser excluído de tal balanço seria correto incluir ou excluir o valor do clima do país ou as habilidades inatas ou adquiridas da população as pessoas podem converter suas propriedades em moedas mas uma nação não pode os equivalentes monetários que a ação e o cálculo econômico utiliza são preços em moeda isto é relações de troca entre moeda e outros bens e serviços os preços não são medidos em moeda eles consistem em uma certa quantidade de moeda os preços ou bem são preços do passado ou preços esperados no futuro um preço é necessariamente um fato histórico passado ou futuro não há nada nos preços que possibilite equipará-los à medição de fenômenos físicos ou químicos 3 a variabilidade dos preços as relações de troca estão permanentemente sujeitas a mudanças porque as condições que as determinam estão permanentemente mudando o valor que um indivíduo atribui tanto à moeda como aos bens e serviços são resultado de uma escolha no momento determinado o instante seguinte pode engendrar algo novo e introduzir outras considerações e valorações o que deve ser considerado como um problema digno de exame não é propriamente o fato de os preços flutuarem mas sobretudo o fato de não variarem mais rapidamente a experiência de todos os dias ensina a todos que as relações de troca no mercado são variáveis podemos supor que todos têm consciência desse fato não obstante todas as noções populares de produção e consumo de técnicas de comercialização e preços são mais ou menos contaminados por uma vaga e contraditória noção de rigidez dos preços o leigo tende a considerar como normal e justa a manutenção dos preços registrados ontem e a coordenar as mudanças nas relações de troca como violação das leis da natureza e da justiça seria um erro explicar essas crenças populares como a sedimentação de velhas opiniões concebidas ao tempo em que as condições de produção e comercialização eram mais estáveis pode-se colocar em dúvida se antigamente havia maior ou menor estabilidade de preços do que hoje em dia entretanto seria mais exato afirmar que a integração de mercados locais em mercados nacionais resultando finalmente no mercado mundial que cobre todo o planeta bem como a evolução do comércio no sentido de procurar provisionar continuamente os consumidores fizeram que as mudanças de preços fossem menos frequentes e menos intensas nos tempos pré-capitalistas havia maior estabilidade quanto a métodos tecnológicos de produção mas havia uma maior irregularidade no suprimento aos vários mercados locais e no ajuste deste suprimento às várias de demanda mas mesmo sendo verdade que os preços fossem um pouco mais estáveis num passado distante isto teria pouca importância nos dias de hoje as noções populares de moeda e de preços em moeda não derivam de ideias formadas no passado seria errado interpretá-las como reminiscências atávicas atualmente todo indivíduo é confrontado diariamente com tantas situações de compra e venda que seria equivocado imaginar que suas opiniões sobre o assunto decorrem simplesmente da aceitação irrefletida de ideias tradicionais é fácil compreender porque aqueles cujos interesses de curto prazo são prejudicados por mudanças nos preços reclamam destas mudanças enfatizando que os preços anteriores eram não só mais justos como mais normais e sustentando que a estabilidade dos preços está em conformidade com as leis da natureza e da moralidade mas toda mudança de preço favorece os interesses de curto prazo de outras pessoas os favorecidos certamente não se sentem impelidos a enfatizar a equidade e a normalidade da rigidez dos preços a existência de reminiscências atávicas ou de interesses egoístas de grupos não é suficiente para explicar a popularidade da ideia da estabilidade de preços suas raízes devem ser encontradas no fato das noções concernentes às relações sociais terem sido concebidas segundo o padrão das ciências naturais os economistas e os sociólogos que pretendem moldar as ciências sociais segundo o modelo da física ou da fisiologia estão simplesmente cedendo a uma forma de pensar que as ilusões populares adotariam mais tarde mesmo os economistas clássicos não foram capazes de se libertar desse erro para eles valor era algo objetivo isto é um fenômeno do mundo exterior uma qualidade inerente às coisas e portanto mensurável falharam inteiramente ao não perceber o caráter puramente humano e voluntarista dos julgamentos de valor tanto quanto podemos saber hoje foi Samuel Bailey quem primeiro desvendou o que ocorre quando se prefere uma coisa a outra mas o seu livro assim como os escritos de outros precursores da teoria subjetiva de valor passou despercebido o dever de refutar o erro contido na ideia de que a ação é mensurável não cabe apenas a ciência econômica é também um dever da política econômica porque os fracassos das políticas econômicas dos nossos dias se devem em certa medida a lamentável confusão provocada pela ideia de que existe algo fixo e portanto mensurável nas relações inter-humanas 4. A estabilização Uma excrescência fruto de todos esses erros é a ideia de estabilização os danos causados pela intervenção governamental nos assuntos monetários e as consequências desastrosas de políticas adotadas com o propósito de reduzir a taxa de juros e incrementar a atividade econômica através da expansão do crédito deram origem às ideias que acabaram gerando o eslogan estabilização podemos explicar seu surgimento e sua popularidade podemos compreendê-lo como sendo fruto da história da moeda e do crédito dos últimos 150 anos podemos por assim dizer alegar circunstâncias atenuentes para os erros cometidos mas nenhuma explicação benevolente conseguirá fazer com que essas falácias possam ser um pouco mais defensáveis a estabilidade pretendida por um programa de estabilização é uma noção vazia e contraditória o impulso para agir isto é para melhorar as condições de vida é inato no homem o próprio homem muda de momento em momento e suas valorações vontades e atos mudam com ele no domínio da ação nada é perpétuo a não ser a mudança nada é permanente nessa incessante flutuação somente as categorias apriorísticas da ação é que são eternas é inútil tentar separar a valoração e a ação da instabilidade e da variabilidade de seu comportamento e argumentar como se existissem no universo valores eternos independentes dos julgamentos de valor dos homens capazes de servir como unidade de medida para avaliação da ação todos os métodos sugeridos para medir as variações do poder de compra das unidades monetárias são baseados de forma mais ou menos inconsciente na imagem ilusória de um ser eterno e imutável que determina pela aplicação de um padrão invariável a quantidade de satisfação que uma unidade da moeda lhe proporciona alegar que só se deseja medir as mudanças no poder de compra da moeda constitui uma justificativa pobre dessa ideia mal concebida o ponto crucial da noção de estabilidade reside principalmente nesse conceito de poder aquisitivo o leigo influenciado pelas ideias da física considerava a moeda como um padrão de medida dos preços acreditava que as flutuações das relações de troca ocorreriam apenas entre as várias mercadorias e serviços e não entre a moeda e a totalidade dos bens e serviços mais tarde as pessoas inventaram o argumento não era mais a moeda que se atribuía a constância de valor mas a totalidade das coisas que podiam ser objeto de compra e venda começaram a imaginar conjuntos de mercadorias para serem contrastados com a unidade monetária a ânsia de encontrar índices para medir o poder de compra da moeda silenciava todos os escrúpulos tanto a ambiguidade e a incomparabilidade dos registros de preços como o caráter arbitrário dos procedimentos usados no cálculo das medidas não eram levados em consideração o eminente economista americano Irwin Fischer grande paladino do movimento de estabilização nos Estados Unidos contrastava o dólar com uma cesta contendo todas as mercadorias que a dona de casa compra no mercado para o aprovisionamento habitual de sua dispensa na proporção em que a quantidade de dinheiro necessário para comprar o conteúdo dessa cesta variasse o poder aquisitivo do dólar também variaria o objetivo pretendido por essa política de estabilização era a preservação da imutabilidade deste gasto em moeda isto teria cabimento se a dona de casa e sua cesta imaginária fossem elementos constantes se a cesta contivesse sempre os mesmos produtos e a mesma quantidade de cada um e se não variasse na vida das famílias o papel representado por este conjunto de bens no mundo em que vivemos nenhuma dessas condições é real em primeiro lugar existe o fato de que a qualidade das mercadorias varia continuamente é um erro considerar que todo trigo produzido é de mesma qualidade isto para não falar de sapatos chapéus e outras manufaturas as grandes diferenças de preços que podem ser observadas em vendas simultâneas de mercadorias que a linguagem corrente e as estatísticas colocam sobre a mesma rúbrica evidenciam claramente esse truísmo uma expressão idiomática assevera que duas ervilhas são iguais mas compradores e vendedores distinguem várias qualidades e tipos de ervilhas é inútil comparar preços pagos em diferentes locais ou momentos por mercadorias que a tecnologia e a estatística designam pelo mesmo nome se não houver certeza de que sua qualidade exceto quanto a diferença de local é exatamente a mesma qualidade neste contexto significa todas as propriedades as quais os compradores ou os potenciais compradores atribuem importância o simples fato de que a qualidade de todos os bens e serviços de primeira ordem está sujeita a mudanças desmoraliza um dos pressupostos fundamentais de todos os métodos de cálculo de índices é irrelevante o fato de que um pequeno número de bens de ordens mais elevadas especialmente metais e produtos químicos que podem ser bem definidos por meio de fórmulas seja suscetível de uma descrição precisa de suas características uma medição de poder de compra teria que depender dos preços dos bens e serviços de primeira ordem e não só de alguns mas de todos eles empregar os preços dos bens de produtos para se medir o poder aquisitivo é um método que não resolveria o problema porque implicaria em computar várias vezes as diversas fases de produção de um mesmo bem de consumo o que falsearia o resultado restringir-se a um grupo selecionado de bens seria bastante arbitrário e consequentemente vicioso mas mesmo deixando de lado estes obstáculos intransponíveis a tarefa continuaria sem solução porque não só as características tecnológicas das mercadorias mudam fazendo surgir novos tipos de bens enquanto outros desaparecem como o valor que lhes atribuímos também muda provocando alterações na demanda e na produção os pressupostos em que se ampara a doutrina da medição exigiriam homens cujos desejos e valorações fossem imutáveis somente se as pessoas valorassem as mesmas coisas sempre da mesma maneira poderíamos considerar mudanças nos preços como representativas de mudanças no poder aquisitivo da moeda sendo impossível estabelecer a quantidade total de moeda dispendida em bens de consumo numa determinada fração de tempo as estatísticas são obrigadas a recorrer aos preços pagos por mercadoria isto suscita dois outros problemas para os quais não há solução apodítica torna-se necessário atribuir às várias mercadorias coeficientes de importância seria evidentemente errado computar os preços das várias mercadorias sem considerar sua respectiva importância na economia doméstica dos indivíduos mas o estabelecimento de uma ponderação adequada também é arbitrário em segundo lugar torna-se necessário calcular médias dos dados coletados reponderados mas existem diferentes métodos para o cálculo de médias existe a média aritmética a geométrica a harmônica existe a quase média conhecida como a mediana cada uma delas conduz a um resultado diferente nenhuma delas pode ser considerada como o único modo de obter uma resposta logicamente inatacável a decisão em favor de um desses métodos de cálculo é arbitrária se todas as circunstâncias humanas fossem imutáveis se todas as pessoas repetissem sempre as mesmas ações por ser sempre o mesmo o seu desconforto e a mesma forma de removê-lo ou se pudéssemos assegurar que as mudanças ocorridas em alguns indivíduos ou grupos fossem contrabalanceados por mudanças em sentido contrário em outros indivíduos ou grupos e portanto não afetassem nem a demanda total nem a oferta total estaríamos vivendo num mundo de estabilidade mas nesta hipótese a ideia de que o poder aquisitivo da moeda pudesse variar é contraditória como serão demonstradas mais adiante mudanças no poder aquisitivo da moeda afetam necessariamente os preços dos vários bens e serviços em momentos diferentes e numa proporção diferente consequentemente produzem mudanças na oferta e procura na produção e no consumo a ideia implícita no impróprio termo nível de preços como se mantidas iguais as demais circunstâncias todos os preços pudessem aumentar e diminuir uniformemente é uma ideia insustentável as demais circunstâncias não podem permanecer iguais quando varia o poder de compra da moeda no campo da praxeologia e da economia carece de sentido a ideia de medição numa hipotética situação em que todas as condições fossem rígidas não haveria mudanças a serem medidas no nosso mundo sempre cabiante não existem pontos fixos dimensões ou relações que possam servir de padrão de medida o poder de compra da unidade monetária nunca varia uniformemente em relação a todas as coisas vendáveis ou compráveis as noções de estabilidade e estabilização são vazias de sentido se não se referem a um estado de rigidez e a sua preservação entretanto esse estado de rigidez não pode sequer ser consistentemente imaginado até suas últimas consequências lógicas muito menos ainda pode existir na realidade afinal onde a ação há mudança a ação é uma alavanca para as mudanças A solenidade pretenciosa exibida pelos estatísticos e pelas agências estatísticas ao anunciarem índices de custo de vida e de poder de compra é desmedida Esses índices numéricos não são mais do que ilustrações grosseiras e inexatas de mudanças já ocorridas Nos períodos em que a relação entre a oferta e a demanda por moeda se altera muito lentamente os índices não nos fornecem nenhuma informação Nos períodos de inflação e consequentemente de variações bruscas de preços os índices nos proporcionam uma imagem tosca de eventos que cada indivíduo percebe por experiência própria no dia a dia Uma dona de casa judiciosa sabe mais sobre mudanças de preços que afetam sua economia doméstica do que lhe poderiam ensinar as medidas estatísticas Para ela de pouco adianta cálculos feitos sem considerar as mudanças tanto em qualidade quanto em quantidade dos bens que ela pode adquirir aos preços utilizados para calcular o índice Se, numa apreciação pessoal ela medir as mudanças considerando apenas os preços de duas ou três mercadorias como padrão não estará sendo menos científica e nem menos arbitrária do que matemáticos sofisticados ao escolher os seus métodos para computar os dados do mercado Na vida prática ninguém se deixa iludir por índices numéricos Ninguém aceita a ficção segundo a qual tais índices devem ser considerados como medições Quando quantidades são medidas desaparecem as dúvidas e discussões em relações às suas dimensões É questão resolvida Ninguém ousaria discutir com os meteorologistas sobre medições de temperatura umidade pressão atmosférica e outros dados meteorológicos Por outro lado ninguém concorda com o índice numérico se não espera uma vantagem pessoal resultante de sua aceitação pela opinião pública O estabelecimento de índices numéricos não resolve as disputas simplesmente as desloca para um campo onde o choque de opiniões e interesses é irreconciliável A ação humana provoca mudanças na medida em que a ação humana não há possibilidade mas incessante alteração O processo histórico é uma sucessão de mudanças O homem não tem possibilidade de detê-lo nem de criar uma era de estabilidade fazendo cessar o curso da história É da natureza humana querer melhorar conceber novas ideias e ajustar as condições de sua vida em conformidade com essas ideias Os preços do mercado são fatos históricos que exprimem um estado de coisas que prevaleceu em um determinado instante do irreversível processo histórico Para a praxeologia o conceito de medição é desprovido de sentido No imaginário e obviamente realizável estado de rigidez e estabilidade não existem mudanças a serem medidas No mundo real de permanente mudança não existem pontos fixos objetos, qualidades ou relações fixas que permitam medir as mudanças ocorridas 5 A base da ideia de estabilização O cálculo econômico não necessita de estabilidade monetária no sentido com que este termo é empregado pelos defensores da estabilização O fato de que a rigidez do poder de compra da unidade monetária é inconcebível e irrealizável não impede o cálculo econômico O que o cálculo econômico requer é um sistema monetário cujo funcionamento não seja sabotado pela interferência do governo Quando as autoridades governamentais expandem a quantidade de moeda em circulação seja para aumentar sua capacidade de gastar seja para produzir uma temporária baixa na taxa de juros desarticulam todas as relações monetárias e perturbam o cálculo econômico O primeiro objetivo de uma política monetária deve ser o de impedir o governo de adotar medidas inflacionárias e de criar condições que estimulem a expansão do crédito por parte dos bancos Este programa seria bastante diferente do confuso e autocontraditório programa de estabilização do poder de compra Para o bom funcionamento do cálculo econômico basta evitar flutuações grandes e abruptas na oferta de dinheiro O ouro e até meados do século XIX a prata atenderam muito bem as necessidades do cálculo econômico As variações na relação entre a oferta e a demanda destes metais preciosos e as consequentes alterações no poder de compra foram tão lentas que o cálculo econômico dos empresários podia desprezá-las sem correr o risco de grandes desvios A precisão no cálculo econômico é inatingível mesmo excluindo as imperfeições decorrentes do fato de não se dar a devida atenção às variações monetárias Ao fazer seus planos o empresário não pode deixar de empregar dados relativos a um futuro desconhecido lida necessariamente com preços e custos de produção que só serão conhecidos no futuro A contabilidade no seu esforço para estabelecer o resultado da ação passada tem o mesmo problema na medida em que depende da estimativa do valor de instalações fixas e realizáveis contra terceiros A despeito de todas estas incertezas o cálculo econômico pode cumprir sua função isto porque as incertezas não decorrem do sistema de cálculo são inerentes à essência da ação que lida sempre com a incerteza do futuro A ideia de tornar estável o poder de compra não teve sua origem na tentativa de tornar o cálculo econômico mais preciso ela decorreu do desejo de criar algo que ficasse imune ao incessante fluir da atividade humana um campo que não pudesse ser afetado pelo processo histórico As dotações destinadas a prover perpetuamente as necessidades de um corpo eclesiástico de uma instituição de caridade ou de uma família foram durante muito tempo estabelecidas em terras ou em produtos agrícolas Mais tarde a elas se acrescentaram anuidades definidas em moeda Doadores e beneficiários supunham que uma anuidade definida em termos de uma quantidade certa de metais preciosos não seria afetada por mudanças nas condições econômicas Tais esperanças eram ilusórias As gerações seguintes constataram que os planos de seus antecessores não se realizaram Estimulados por esta experiência começaram a investigar como poderiam atingir os objetivos visados Foi assim que tiveram início as tentativas de medir as mudanças no poder aquisitivo e as de eliminar essas mudanças O problema assumiu maior importância quando os governos começaram a recorrer a empréstimos em longo prazo perpétuos cujo principal não seria nunca reembolsado O Estado essa nova deidade da nascente estatolátria essa eterna e superhumana instituição imune às fraquezas humanas oferecia ao cidadão uma oportunidade de colocar sua riqueza a salvo de qualquer vicitude abria o caminho para libertar o indivíduo da necessidade de arriscar e de ter que conseguir sua renda novamente cada dia no mercado capitalista quem investisse seus recursos em títulos emitidos pelo governo ou por entidades para estatais ficava liberado das inevitáveis leis do mercado e da soberania dos consumidores deixava de ter necessidade de investir recursos para melhor servir os desejos e necessidades dos consumidores passava a ter segurança protegido dos perigos da competição no mercado onde os prejuízos são a punição pela ineficiência o Estado Eterno o acolhia sob sua asa e lhe garantia o desfrute tranquilo dos seus recursos desde então sua renda não mais decorria do processo de atender os desejos mas dos impostos arrecadados pelo aparato de compulsão e coerção em vez de servir os seus cidadãos submisso a sua soberania passava a ser um sócio do governo que arrecadava impostos do povo o que o governo pagava como juros eram menos do que o mercado oferecia mas esta diferença era fartamente compensada pela indiscutível solvência do devedor o Estado cuja receita não dependia de satisfazer o público mas da cobrança inflexível do pagamento dos impostos e apesar das desagradáveis lembranças deixadas pelos primeiros empréstimos públicos as pessoas estavam dispostas a confiar generosamente no Estado modernizado do século XIX em geral tinha-se como evidente que esse novo Estado cumpriria escrupulosamente as obrigações que voluntariamente havia assumido os capitalistas e os empresários tinham plena consciência do fato de que numa sociedade de mercado o único meio de preservar a riqueza é ganhá-la de novo a cada dia numa árdua competição com todos com as firmas já existentes e com as que estão começando do nada o empresário envelhecido e cansado que não estava mais disposto a arriscar sua riqueza duramente conquistada em novas tentativas de servir aos desejos do consumidor e herdeiro dos lucros de alguém indolente e consio de sua própria ineficiência preferiram investir em títulos da dívida pública libertando-se assim da lei do mercado ora uma dívida pública perpétua e não amortizável pressupõe a estabilidade do poder de compra embora o Estado e seu poder de coerção possam ser eternos os juros pagos sobre a dívida pública só podem ser eternos se baseados num padrão de valor imutável desta forma o investidor que por razões de segurança evita o mercado a atividade empresarial e o investimento na livre iniciativa preferindo títulos do governo defrontam-se novamente com o problema da mutabilidade de todos os assuntos humanos descobre que no quadro de uma sociedade de mercado não há lugar para uma riqueza que não seja dependente do mercado seus esforços para encontrar uma fonte inesgotável de renda são inúteis não há neste mundo nada que se possa chamar de estabilidade ou segurança e nenhum esforço humano será capaz de criá-las numa sociedade regida pelo mercado a única maneira de adquirir riqueza e preservá-la é a de ser bem sucedido ao servir ao consumidor o Estado é claro pode impor pagamentos aos seus súditos ou tomar recursos por empréstimo entretanto mesmo o mais implacável governante não é capaz de em longo prazo violentar as leis que regem a vida e a ação do homem se o governo usa os recursos tomados por empréstimo de maneira a melhor servir os desejos dos consumidores e se é bem sucedido nessas atividades empresariais competindo livremente e sem privilégios com empresários privados está na mesma posição de qualquer outro empreendedor pode pagar juros porque teve seu superávit mas se o governo investe mal os seus recursos e não produz resultados superávitários ou se os utiliza para despesas correntes o capital tomado por empréstimo diminui ou desaparece completamente secando a fonte de onde deveriam provir os recursos para pagar os juros e o principal assim sendo a única maneira de que dispõe para cumprir os compromissos assumidos nos contratos de crédito é a cobrança de impostos ao cobrar impostos com este fim o governo penaliza os cidadãos pelos recursos que mal baratou no passado pelos impostos pagos os cidadãos não recebem nenhuma contrapartida do aparato governamental o governo paga juros sobre um capital que consumiu e que já não existe o tesouro é onerado pelos resultados desastrosos de políticas anteriores em certas circunstâncias podem se justificar empréstimos de curto prazo ao governo evidentemente a justificativa popular de empréstimo de guerra não tem sentido todos os materiais necessários para conduzir uma guerra devem ser obtidos pela restrição do consumo civil pelo maior volume de trabalho e pelo consumo de uma parte do capital disponível o peso do esforço de guerra deve recair sobre a geração em luta as futuras gerações são afetadas apenas na medida em que devido ao esforço de guerra herdarão menos do que herdariam se não tivesse havido uma guerra financiar uma guerra através de empréstimos evita a transferência do ônus para os filhos e netos é simplesmente um modo de distribuir a carga entre os cidadãos se toda despesa fosse coberta por impostos somente aqueles que tivessem recursos disponíveis poderiam ser taxados as demais pessoas não contribuiriam de maneira adequada empréstimos em curto prazo podem ser um recurso para diminuir essa desigualdade uma vez que permitem uma oportuna tributação sobre os detentores de capital fixo o crédito em longo prazo público ou semipúblico é um elemento estranho e perturbador a estrutura da sociedade de mercado seu estabelecimento foi uma tentativa inútil de ir além dos limites da ação humana e de criar uma órbita de segurança eterna que não pudesse ser afetada pela transitoriedade e instabilidade dos assuntos terrenos presunção arrogante esta de pactuar empréstimos perpétuos de fazer contratos para a eternidade de estipular para todos sempre neste particular pouco importa se os empréstimos eram formalmente perpétuos ou não intencional e praticamente eram assim considerados e transacionados no apogeu do liberalismo algumas nações ocidentais redimiram parte de sua dívida de longo prazo mediante honrado reembolso do principal mas na maior parte dos casos as novas dívidas se foram acumulando sobre as antigas a história financeira do último século mostra um contínuo aumento do montante da dívida pública ninguém acredita que os estados irão suportar eternamente a carga dos juros a pagar é óbvio que mais cedo ou mais tarde todos esses débitos serão liquidados de alguma maneira diferente daquela prevista no contrato uma legião de autores inescrupulosos já se ocupa em preparar a justificação moral para o dia do ajuste final o fato de o cálculo econômico em termos de moeda não ser apropriado as tarefas que lhe são atribuídas pelos quiméricos planos que visam a implantação de um impraticável regime de absoluta quietude e de eterna segurança imune as inevitáveis limitações da ação humana não pode ser considerado uma deficiência não há nada que possa ser considerado como valores eternos absolutos e invariáveis a procura de um padrão para medir tais valores é inútil o cálculo econômico não deve ser considerado como imperfeito por não corresponder as ideias confusas de pessoas que desejam uma renda estável que não dependa do processo produtivo dos homens capítulo 13 o cálculo econômico como um instrumento da ação 1 o cálculo monetário como um método de pensar o cálculo monetário é a estrela guia da ação no sistema social baseado na divisão do trabalho é a bússola do homem que pretende produzir algo o homem usa o cálculo para distinguir um processo de produção lucrativo dos não lucrativos para distinguir aquilo que os consumidores soberanos provavelmente aprovarão daquilo que provavelmente desaprovarão todo o simples passo da atividade empresarial está sujeita a um exame minucioso a ser feito por intermédio do cálculo econômico a premeditação de ações planejadas torna-se com o cálculo uma antecipação dos custos e receitas esperadas a constatação retrospectiva do resultado da atividade passada torna-se a contabilidade de lucros e perdas o sistema de cálculo econômico em termos monetários está condicionado por certas instituições sociais só pode funcionar num quadro institucional de divisão do trabalho e de propriedade privada dos meios de produção no qual bens e serviços de todas as ordens são comprados e vendidos através do uso generalizado de um meio de troca chamado moeda o cálculo monetário é um método de cálculo empregado pelas pessoas que agem no contexto de uma sociedade baseada no controle privado dos meios de produção é um instrumento da ação dos indivíduos é um modo de computar que tem por objetivo avaliar a riqueza e a renda privada e os lucros e perdas dos indivíduos que agem por conta própria numa sociedade de livre empresa todos os seus resultados referem-se somente a ações individuais quando os estatísticos sumarizam esses resultados o total obtido é uma soma de ações autônomas de pluralidade de indivíduos que se dirigem a si mesmos e não o resultado da ação de um corpo coletivo de um conjunto ou de uma totalidade o cálculo monetário é inteiramente inaplicável e inútil para qualquer consideração que não contemple as coisas do ponto de vista de indivíduos implica no cálculo de lucros individualizados e não no de valores sociais imaginários ou de bem-estar social o cálculo monetário é o principal veículo de planejamento e ação no contexto de uma sociedade livre dirigida e controlada pelo mercado e seus preços desenvolveu-se nesse contexto e foi sendo gradualmente aperfeiçoado na medida em que no mecanismo de mercado se expandia o conjunto de coisas negociadas com o uso de moeda foi o cálculo econômico que conferiu a quantificação aos números e as operações aritméticas o papel que representam em nossa civilização quantitativa e calculadora as mediações da física e da química só fazem sentido para a ação prática porque existe o cálculo econômico foi o cálculo monetário que fez da aritmética uma ferramenta na luta por uma vida melhor proporciona um modo de usar as conquistas obtidas em experiência de laboratório para diminuir o desconforto de maneira mais eficaz o cálculo monetário atinge sua maior perfeição na contabilidade de capital estabelece os preços em moeda dos meios disponíveis e confronta este total com as mudanças produzidas pela ação e pela operação de outros fatores esta confrontação mostra as mudanças que ocorreram nos negócios dos indivíduos e a magnitude dessas mudanças torna legível o sucesso e o fracasso o lucro e a perda intitulou-se de capitalismo o sistema de livre empresa com o evidente intuito de denegrilo e difamá-lo entretanto esse termo pode ser considerado como bastante pertinente evoca o traço mais característico do sistema o seu aspecto mais eminente qual seja o papel que a noção de capital representa na gestão da livre empresa para algumas pessoas o cálculo econômico é algo repugnante não querem ser despertadas de seus devaneios pela voz crítica da razão a realidade lhes aborrece preferem fantasiar sobre o mundo de oportunidades limitadas incomoda-lhes a maldade de uma ordem social onde tudo é primorosamente calculado em dólares e centavos consideram seus resmungos de desaprovação como um comportamento nobre digno dos amigos do espírito da beleza e da virtude em contraposição à baixeza ignóbil e à torpeza dos empresários ou homens de negócios entretanto oculto da beleza e da virtude a sabedoria e a busca do conhecimento não são prejudicadas pela racionalidade de uma mente que conta e calcula aquela atitude se trata apenas do devaneio aquela atitude se trata apenas de devaneio romântico que não pode prosperar diante de uma crítica séria o calculador de cabeça fria é o sensor severo do visionário estático nossa civilização está inseparavelmente ligada aos métodos de cálculo econômico pereceria se tivesse de renunciar a essa preciosa ferramenta intelectual da ação Goethe tinha razão em qualificar a contabilidade de partidas dobradas como uma das mais belas invenções da mente humana 2 o cálculo econômico e a ciência da ação humana a evolução do cálculo econômico capitalista foi a condição necessária para o estabelecimento de uma ciência da ação humana sistemática e coerentemente lógica a praxeologia e a economia tem um lugar definido na evolução da história humana e no processo de pesquisa científica só poderiam tomar corpo quando o agente homem tivesse êxito na criação de um método de pesar que tornasse possível calcular suas ações a ciência da ação humana no seu início era simplesmente uma disciplina que lidava com as ações que podiam ser testadas pelo cálculo monetário lidava exclusivamente com o que poderia ser chamado de economia no sentido restrito isto é com aquelas ações que numa sociedade de mercado são efetuadas com a intermediação da moeda os primeiros passos no caminho de seu aprimoramento foram investigações avulsas relativas às moedas em circulação ao crédito e aos preços dos vários produtos o conhecimento transmitido pela lei de Gresson as primeiras formulações aproximadas da teoria quantitativa da moeda como as de Baudouin e Davanzi e a lei de Gregor King são os primeiros ao bordo da percepção da regularidade de fenômenos e da necessidade inevitável que prevalecem no campo da ação humana o primeiro sistema mais abrangente de teoria econômica foi essencialmente uma teoria da ação calculável traçou implicitamente a linha divisória entre o que deve ser considerado como econômico e como extra-econômico segunda linha que separa as ações que podem ser calculadas em termos monetários das demais ações partindo dessa base os economistas tiveram condições de ampliar pouco a pouco o campo de seus estudos até finalmente desenvolverem um sistema capaz de lidar com todas as escolhas humanas uma teoria geral da ação parte 4 cataláxia ou economia de mercado capítulo 14 âmbito e metodologia da cataláxia 1 a delimitação dos problemas catalácticos nunca houve qualquer dúvida ou incerteza quanto ao âmbito da ciência econômica desde que se começou a estudar sistematicamente economia ou economia política tem estado todos de acordo com a ideia de que a tarefa deste ramo de conhecimento é investigar os fenômenos do mercado isto é a determinação da relação de troca dos bens e serviços negociados no mercado sua origem na ação humana e seus efeitos nas ações posteriores a complexidade de definir com precisão o âmbito da economia não deriva da incerteza quanto à natureza dos fenômenos a serem investigados decorre do fato de que os esforços para elucidar os fenômenos em questão devem ir além da órbita do mercado e das transações do mercado para conceber plenamente o mercado é necessário por um lado estudar a ação de hipotéticos indivíduos vivendo isoladamente e por outro contrastar o sistema de mercado com uma imaginária comunidade socialista ao estudar a troca interpessoal não podemos deixar de lidar com a troca autística intrapessoal torna-se então difícil definir claramente que ações devem estar compreendidas no âmbito da ciência econômica em sentido restrito e quais devem ser excluídas a economia ampliou seu horizonte e se transformou numa ciência geral de toda e cada ação humana ou seja na praxeologia a questão que emerge está em distinguir os limites concretos dos problemas estritamente econômicos as tentativas de definir precisamente os limites do âmbito da cataláxia fracassaram porque escolheram como critério ou os motivos que provocaram a ação ou então os objetivos que se pretendem alcançar mas a variedade e multiplicidade de motivos que instigam a ação de um indivíduo são irrelevantes para um estudo abrangente da ação humana toda ação é motivada pelo desejo de suprimir um determinado desconforto pouco importa para a ciência da ação a maneira pela qual as pessoas qualificam esse desconforto do ponto de vista fisiológico psicológico ou ético a tarefa da economia é lidar com os preços de todos os bens tais como são cobrados e pagos nas transações de mercado não devem restringir suas investigações ao estudo daqueles preços que resultam ou parecem resultar de comportamentos que possam ser rotulados pela psicologia pela ética ou por qualquer outra maneira de considerar o comportamento humano a classificação das ações segundo seus vários motivos pode ser importante para a psicologia e pode proporcionar um termo de referência para uma avaliação moral não obstante para a economia são irrelevantes pode-se dizer o mesmo em relação às tentativas de limitar o âmbito da economia às ações que tem por objetivo suprir os indivíduos com os bens tangíveis e materiais do mundo exterior estritamente falando as pessoas não almejam os bens tangíveis em si mesmo almejam isto sim os serviços que esses bens podem prestar-lhes querem obter o incremento de bem-estar que esses serviços são capazes de lhe proporcionar mas sendo assim é inadmissível excluir do âmbito da ação econômica ações que diminuam o desconforto sem a interposição de coisas tangíveis e visíveis o conselho de um médico o ensinamento de um professor o recital de um artista e outros muitos serviços pessoais são objeto de estudo econômico tanto quanto o desenho de um arquiteto para construir um edifício a fórmula de um cientista usada na produção de um composto químico ou a contribuição de um autor para a publicação de um livro o objeto de estudo da catalaxia são todos os fenômenos de mercado com todas as suas raízes ramificações e consequências é um fato de que as pessoas ao transacionarem no mercado não são motivadas apenas pelo desejo de obter alimento abrigo e satisfação sexual mas também por inúmeros desejos de natureza ideal o agente homem nem sempre está interessado apenas em coisas materiais mas também em coisas ideais escolhe entre várias alternativas sem considerar se elas são classificadas como materiais ou ideais nas escalas de valor efetivas as coisas materiais e espirituais estão entrelaçadas mesmo se fosse possível traçar uma separação nítida entre interesses ideais e materiais é preciso considerar que toda ação concreta ou visa a realização de objetivos tanto materiais como ideais ou é o resultado de uma escolha entre algo ideal e algo material podemos deixar sem resposta a questão de saber se é possível separar as ações que visam a satisfação de necessidades condicionadas pela filosofia das outras ligadas a necessidades mais elevadas mas não devemos subestimar o fato de que na realidade nenhum alimento é valorado apenas pelo seu valor nutritivo e nenhuma casa ou vestimenta apenas por proteger da chuva e do frio não se pode negar que a demanda por bens é largamente influenciada por considerações metafísicas religiosas e éticas por julgamento de valor estéticos por costumes hábitos preconceitos tradições modas e muitas outras coisas para um economista que tentasse restringir suas investigações apenas aos aspectos materiais o objetivo de sua pesquisa se esvaneceria tão logo começasse a estudá-lo a única afirmativa cabível é a seguinte o principal interesse da economia é a análise da determinação dos preços em moeda dos bens e serviços intercambiados no mercado para cumprir essa tarefa deve partir de uma teoria abrangente da ação humana além disso deve estudar não apenas os fenômenos de mercado mas também a hipotética conduta de um homem isolado e de uma comunidade socialista finalmente não deve restringir suas investigações as ações que em linguagem comum são chamadas de economias mas devem também considerar ações que numa linguagem imprecisa são chamadas de não econômicas o âmbito da praxeologia a teoria geral da ação humana pode ser precisamente definido e delimitado os problemas tipicamente econômicos os problemas da ação econômica no sentido mais estrito só de forma aproximada podem ser dissociados do corpo de uma teoria geral praxeológica fatos acidentais registrados pela história da ciência econômica ou circunstâncias meramente convencionais influem quando se trata de definir o campo da economia propriamente dita não são razões de natureza lógica ou epistemológica mas considerações de natureza prática e de convenções tradicionais que nos fazem declarar que o campo da catalaxia ou economia no sentido estrito é a análise dos fenômenos de mercado isto equivale a dizer a catalaxia é a análise daquelas ações que são conduzidas com base no cálculo econômico o intercâmbio mercantil e o cálculo econômico estão ligados de forma inseparável um mercado no qual existe apenas troca direta é uma construção imaginária por outro lado a moeda e o cálculo econômico são condicionados pela existência do mercado certamente uma das tarefas da economia consiste em analisar o funcionamento de um imaginário sistema socialista de produção mas um estudo desta natureza só é possível através do estudo da catalaxia ou seja através de um sistema onde existam preços em moeda e cálculo econômico a negação da economia existem doutrinas que simplesmente negam a existência de uma ciência econômica o que hoje em dia se ensina nas universidades sob o rótulo da economia é praticamente uma negação da economia aquele que contesta a existência da economia está virtualmente negando que o bem-estar da humanidade possa ser afetado pela escassez de fatores externos imagina que todo mundo poderia desfrutar a perfeita satisfação de todos os seus desejos desde que fosse feita uma reforma para superar certos obstáculos causados por instituições inadequadas feitas pelo homem a natureza é pródiga e generosamente cumula a humanidade com presentes as condições poderiam ser parasidíacas para um número limitado de pessoas a escassez é uma situação artificialmente criada por práticas estabelecidas a abolição dessas práticas resultaria em abundância na doutrina de Karl Marx e de seus seguidores a escassez é apenas uma categoria histórica é a parte essencial da história primitiva da humanidade que desaparecerá para sempre pela abolição da propriedade privada assim que a humanidade efetuar a transição do mundo de necessidade para o mundo de liberdade atingindo dessa forma a fase superior da sociedade comunista haverá abundância e consequentemente será possível dar a cada um de acordo com suas necessidades não há no vasto fluxo de escritos marxista a menor alusão à possibilidade de que uma sociedade comunista da fase superior possa ter que enfrentar uma escassez dos fatores naturais de produção a realidade da existência da desutilidade do trabalho desaparece pela afirmativa de que trabalhar numa sociedade comunista evidentemente não será um encargo mas um prazer a necessidade primordial da vida as desagradáveis realidades da experiência russa são atribuídas à hostilidade dos capitalistas ao fato de o socialismo não ter ainda alcançado sua fase superior é por ter sido implantado apenas em um país e mais recentemente pela guerra existem também os inflacionistas radicais como por exemplo Proudhon e Ernst Sovai para eles a escassez é criada por restrições artificiais à expansão do crédito e outros métodos de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação restrições essas que são impostas ao público crédulo pelos egoísticos interesses da classe dos banqueiros e de outros exploradores recomendam como panaceia que as despesas públicas sejam ilimitadas tal tal é o mito da possibilidade de fartura e abundância a economia pode deixar aos historiadores e psicólogos a tarefa de explicar a popularidade dessa maneira de tomar os desejos por realidade e de satisfazer-se com fantasias o que a economia tem a dizer sobre essa conversa fiada é que a economia lida com os problemas que o homem tem que enfrentar devido ao fato de que sua vida é condicionada por fatores naturais lida com a ação isto é com os esforços conscientes para diminuir tanto quanto possível o desconforto não tem nada a dizer sobre o que sucederia no mundo não só inexistente como também inconcebível para a mente humana onde as oportunidades fossem ilimitadas em tal mundo pode-se admitir que não haveria nem lei de valor nem escassez nem problemas econômicos essas coisas não existiriam porque não haveria escolhas a serem feitas não haveria ação nem tarefas a serem resolvidas pelo raciocínio os seres que porventura tivessem florescido em tal mundo jamais teriam desenvolvido o raciocínio e o pensamento se algum dia o mundo assim fosse dado aos descendentes da raça humana estes seres bem-aventurados veriam sua capacidade de pensar se atrofiar e deixariam de ser humanos porque a tarefa primordial da razão é enfrentar conscientemente as limitações que a natureza impõe ao homem é lutar contra a escassez o homem que age e que pensa é o produto de um universo de escassez onde qualquer gênero de bem-estar que possa ser alcançado será fruto de esforço e preocupação de uma conduta que comumente chamamos de economia 2 os métodos das construções imaginárias o método específico da economia é o método das construções imaginárias é um método usado pela praxeologia o fato de que tenha sido cuidadosamente elaborado e aperfeiçoado no campo dos estudos econômicos no sentido estrito resulta do fato de que a economia pelo menos até agora tem sido a parte mais desenvolvida da praxeologia quem quiser expressar uma opinião sobre problemas comumente chamados de econômicos recorre a esse método o emprego dessas construções imaginárias não é certamente um procedimento exclusivo da análise científica dos problemas econômicos o leigo ao lidar com eles recorre ao mesmo método mas enquanto as construções do leigo são mais ou menos confusas e embaralhadas a ciência econômica procura elaborá-las com o máximo cuidado escrúpulo e precisão analisando criticamente suas condições e suposições uma construção imaginária é uma imagem conceitual de uma série de eventos resultantes como consequência lógica dos elementos de ação empregados na sua formação é um resultado obtido por dedução obtido em última análise a partir da categoria fundamental da ação ou seja do ato de preferir ou rejeitar ao configurar tal construção imaginária o economista não está preocupado em saber se sua construção representa ou não as condições da realidade que ele quer analisar tampouco se preocupa em saber se um sistema tal como suposto na sua construção imaginária realmente poderia existir e funcionar mesmo construções imaginárias que são inconcebíveis intrinsecamente contraditórias ou irrealizáveis podem ser úteis e até mesmo indispensáveis para a compreensão da realidade desde que o economista saiba como dela se servir corretamente o método das construções imaginárias se justifica pelo seu sucesso a praxeologia não pode como as ciências naturais basear seus ensinamentos em experiências de laboratório nem na percepção sensorial de objetos externos teve que desenvolver métodos inteiramente diferentes dos da física e da biologia seria um grave erro buscar no campo das ciências naturais analogias para as construções imaginárias as construções imaginárias da praxeologia não podem jamais ser confrontadas com qualquer experiência feita com coisas externas e nem podem ser avaliadas a partir de tais experiências sua função é auxiliar o homem no exame que não pode ser feito pelos seus sentidos ao confrontar as construções imaginárias com a realidade não podemos perguntar se corresponde a experiência ou se descrevem adequadamente os dados empíricos devemos questionar se as suposições de nossa construção são idênticas às condições das ações que queremos conceber a maneira mais adequada para se conceber uma construção imaginária consiste em nos abstrairmos de algumas condições existentes na ação real assim fazendo podemos tentar entender as hipotéticas consequências da ausência dessas condições e conceber os efeitos de sua existência portanto concebemos a categoria ação construindo uma situação imaginária na qual seria inconcebível agir seja porque o indivíduo estaria plenamente satisfeito e não sente nenhum desconforto ou seja porque desconhece qualquer procedimento que permitisse incrementar o seu bem-estar entre parênteses seu estado de satisfação assim podemos conceber a noção de juro originário que é a diferença entre o valor presente de bens no futuro imediato e no futuro mais distante a partir de uma construção imaginária na qual nenhuma distinção é feita entre satisfações obtidas em períodos de tempos iguais na sua duração independentemente de ocorrerem mais cedo ou mais tarde em relação ao momento da ação o método de construções imaginária é indispensável para a praxeologia é o único método de investigação praxeológica e econômica é, com certeza um método difícil de manejar porque pode facilmente resultar em silogismos falaciosos é como caminhar numa crista estreita e de ambos os lados abrem-se os abismos do absurdo e do inconsistente somente uma impiedosa autocrítica pode impedir alguém de cair nessas profundezas abissais 3. A autêntica economia de mercado é surpreendente que esse procedimento logicamente incontestável o único modo de resolver os problemas em questão tenha sido objeto de ataques tão passionais as pessoas estigmatizaram-no como uma ideia pré-concebida em favor de uma política econômica liberal que qualificam de reacionária imperialista manchesteriana negativista e assim por diante negam que o conhecimento da realidade possa ser ampliado pela utilização dessas construções imaginárias entretanto esses críticos veementemente se contradizem uma vez que recorrem ao mesmo método para sustentar suas proposições ao propor em que seja fixado um salário mínimo descrevem as hipotéticas condições insatisfatórias de um mercado livre para o trabalho e ao defenderem o estabelecimento de tarifas aduaneiras referem-se aos alegados inconvenientes produzidos pelo livre comércio certamente o único meio disponível para lucidar os efeitos de uma medida que limita a livre interação dos fatores que operam no mercado sem interferência externa é através do estudo antes de tudo da situação prevalecente num regime de liberdade econômica é verdade que os economistas a partir de suas investigações concluíram que os objetivos da maior parte das pessoas ou mesmo praticamente de todas as pessoas podem ser melhor alcançados através de seu esforço e trabalho e da política econômica quando o sistema de livre-mercado não é obstruído por decretos governamentais não há razão para considerar esta conclusão como pré-concebida ou fruto de uma análise superficial ao contrário é o resultado de um exame rigorosamente imparcial de todos os aspectos do intervencionismo também é verdade que os economistas clássicos e seus epígonos costumavam chamar de natural o sistema baseado na livre-economia de mercado e de artificial e perturbadora a intervenção governamental no funcionamento do mercado esta terminologia também era fruto do cuidadoso exame que faziam dos problemas do intervencionismo ao se expressarem dessa maneira estavam em conformidade com a prática semântica de seu tempo que qualificava de contrária à natureza qualquer instituição social tida como indesejável o teísmo e o deísmo na época do iluminismo consideravam a regularidade dos fenômenos naturais como uma manifestação da providência quando os filósofos dessa mesma época descobriram que na ação humana e na evolução social também existe uma regularidade de fenômenos interpretaram essa realidade como sendo mais uma evidência do zelo paternal do criador do universo era esse o verdadeiro significado da doutrina da harmonia pré-estabelecida adotado por alguns economistas a filosofia social do despotismo paternalista acentuava o caráter divino da missão dos reis e autocratas destinados a governar os povos os liberais replicavam dizendo que o funcionamento do mercado livre onde o consumidor isto é qualquer cidadão é o soberano produz melhores resultados do que os decretos de governantes sagrados observem o funcionamento do sistema de mercado diziam eles e lá descobrirão a mão de Deus ao mesmo tempo em que elaboraram a construção imaginária de uma genuína economia de mercado os economistas clássicos também elaboraram uma contrapartida lógica a construção imaginária de uma comunidade socialista no processo heurístico que finalmente resultou da descoberta do funcionamento de uma economia de mercado essa imagem de uma ordem socialista tinha até mesmo uma prioridade lógica a questão que preocupava os economistas era saber como um alfaiate poderia ser provido de pão e de sapatos se não houvesse um decreto governamental obrigando o padeiro e o sapateiro a satisfazerem as necessidades do alfaiate a primeira ideia era a de que a interferência da autoridade seria necessária para fazer com que cada especialista sirva seus concidadãos os economistas ficaram surpreendidos quando descobriram que não havia necessidade dessa compulsão ao contrastar produtividade e lucratividade interesse pessoal e bem público egoísmo e altruísmo referiam-se implicitamente a imagem de um sistema socialista seu espanto com a regulagem automática por assim dizer do sistema de mercado se devia precisamente ao fato de ele se dar em conta de que um sistema anárquico de produção atendia melhor as necessidades das pessoas do que as ordens de um governo central onipotente a ideia do socialismo um sistema de divisão de trabalho inteiramente controlado e dirigido por uma autoridade planejadora não teve sua origem na cabeça de reformadores utopistas esses utopistas visavam mais precisamente a coexistência autárquica de pequenos organismos autossuficientes veja-se por exemplo o falasteiro de Fourier o desejo de mudanças radicais fez com que os reformistas se voltassem para o socialismo adotando como modelo a imagem de uma economia dirigida por um governo nacional ou uma autoridade central imagem essa implícita nas teorias dos economistas a maximização dos lucros costuma-se dizer que os economistas quando tratam dos problemas de uma economia de mercado são bastantes irrealistas ao supor que todos os homens estão sempre querendo obter a maior vantagem possível assim procedendo constroem a imagem de um ser totalmente egoísta e racionalista que só se interessa pelo lucro tal homoeconômicos pode servir para retratar um especulador inescrupuloso mas na sua grande maioria as pessoas são bem diferentes para a compreensão da realidade nada contribui ao estudo do comportamento desta imagem irreal não é necessário refutar uma vez mais toda a confusão erro e distorção inerente a essa alegação as duas primeiras partes deste livro já desmascaram essas falácias basta agora tratar do problema da maximização dos lucros a praxologia em geral e a economia no seu campo específico no que concerne a motivação da ação humana limitam-se a afirmar que o agente homem pretende diminuir o seu desconforto no contexto específico do mercado a ação significa comprar e vender o que a ciência econômica tem a afirmar a respeito da oferta e da procura refere-se a todos os casos de oferta e procura e não apenas a oferta e procura ocasionados por circunstâncias especiais que requeram uma descrição ou uma definição especial afirmar que um homem diante da alternativa de obter mais ou menos uma mercadoria que deseja vender três páribos escolhe o maior preço não necessita de nenhum esclarecimento suplementar o preço maior significa para o vendedor uma melhor satisfação de seus desejos o mesmo se aplica mutuais mutantes ao comprador o montante poupado na compra da mercadoria em questão pode ser gasto para satisfação de outras necessidades comprar no mercado mais barato e vender no mercado mais caro tudo mais sendo igual é uma conduta que não necessita de explicações especiais acerca da motivação e moralidade do agente é simplesmente o procedimento normal de qualquer transação efetuada no mercado um homem na qualidade de comerciante está a serviço dos consumidores está fadado a atender aos seus desejos não se pode deixar levar por seus caprichos e fantasias no entanto os caprichos e fantasias de seus clientes são a lei suprema sempre que esses clientes estejam dispostos a pagar o preço o comerciante tem necessidade de ajustar sua conduta à demanda dos consumidores se os consumidores sem gosto pelo belo preferem coisas feias e vulgares ele terá de fornecer esses produtos mesmo contrariando seu próprio gosto se os consumidores não querem pagar pelos produtos nacionais um preço superior aos dos produtos produzidos no exterior ele deverá comprar produtos estrangeiros desde que sejam mais baratos o empregador não pode conceder fatores a custa de seus clientes não pode pagar salários mais altos do que os determinados pelo mercado seus compradores não estão dispostos a pagar mais caro pelos produtos produzidos em fábricas onde os salários sejam mais elevados do que em outras as coisas se passam de maneira completamente diferente quando se trata de gastar a sua própria renda qualquer pessoa pode fazer o que bem quiser pode dar esmolas pode deixar se levar por doutrinas e preconceitos discriminar mercadorias de certa origem ou proveniência e preferirem o produto pior e mais caro ou melhor tecnologicamente e mais barato em regra geral as pessoas ao comprarem não estão presenteando o vendedor não obstante isso pode acontecer a fronteira entre comprar bens e serviços necessários e fazer caridade é às vezes difícil de ser percebida quem compra numa feira de caridade geralmente combina uma compra com um donativo quem dá uma moeda a um músico cego na calçada certamente não está pagando pela questionável performance musical está simplesmente dando esmolas o homem ao agir é uma unidade o comerciante proprietário único de sua firma pode às vezes abstrair-se das fronteiras entre negócio e caridade se quiser ajudar um amigo necessitado sua delicadeza de sentimentos pode levá-lo a tomar uma atitude que permita esse amigo evitar o constrangimento de viver de esmolas dá um emprego ao amigo mas não precisando de sua ajuda ou podendo contratar um ajudante equivalente por um salário menor o salário assim pago aparece formalmente como uma despesa da firma na realidade o comerciante está gastando uma parte de sua renda trata-se estritamente falando de consumo e não de despesa destinada a aumentar os lucros da firma a tendência de considerar apenas o que é tangível visível e mensurável pode conduzir a erros grosseiros o que o consumidor compra não é simplesmente alimento ou calorias ele não deseja se alimentar como se fosse um lobo quer fazê-lo na sua condição de homem a comida satisfaz o apetite de muitas pessoas na medida em que seja melhor preparada e mais saborosa em que a mesa esteja bem posta e em que o ambiente onde se faz a refeição seja agradável estes detalhes são tidos como sem importância à luz de considerações preocupadas exclusivamente com os aspectos químicos da digestão mas o fato de terem um papel importante na determinação dos preços de alimentos é perfeitamente compatível com a afirmativa de que as pessoas preferem ceteris paribus comprar pelo menor preço quando o comprador ao escolher entre dois produtos que os químicos e os técnicos consideram perfeitamente iguais prefere o mais caro ele tem uma razão se não estiver incidindo em erro ao pagar mais caro está pagando por serviços que não podem ser percebidos pelos métodos de investigação específica da química e da tecnologia se um homem prefere ir a um restaurante mais caro só porque quer tomar seus coquetéis perto de um duque podemos tecer comentários quanto a sua ridícula vaidade mas não podemos deixar de reconhecer que o comportamento deste homem visa aumentar o seu estado de satisfação o homem ao agir está sempre procurando aumentar o seu próprio estado de satisfação nesse sentido em nenhum outro podemos empregar o termo egoísmo e dizer que a ação é necessariamente egoísta mesmo uma ação que visa diretamente a melhorar as condições de outras pessoas é egoísta o agente tem mais satisfação em fazer outras pessoas comerem do que em comer a causa do seu desconforto é a consciência do fato de que outras pessoas estão passando necessidade muitas pessoas é fato se comportam de outra maneira preferem encher o próprio estômago e não o de seus concidadãos mas isso não tem nada a ver com economia é um dado da experiência histórica toda e qualquer ação diz respeito à economia seja ela motivada pela fome do agente seja pelo seu desejo de aplacar a fome de outras pessoas dizer que a maximização de lucros é definida pelo comportamento do homem que visa em qualquer transação de mercado a aumentar o máximo possível suas vantagens é nada mais do que estabelecer um circunlóquio pleonástico e perifrástico pois simplesmente repete o que já está implícito na própria categoria ação atribuir-lhe qualquer outro significado seria expressão de uma ideia errada alguns economistas pensam que a tarefa da ciência econômica é determinar a forma de obter a maior satisfação possível para todos ou pelo menos para a grande maioria das pessoas não se dão conta de que não há como medir a satisfação alcançada pelos vários indivíduos interpretam de forma equivocada a característica específica de julgamentos que são feitos com base na comparação da felicidade de diversas pessoas ao formular julgamentos de valor arbitrários acreditam estar estabelecendo fatos algumas pessoas podem qualificar de justo o ato de roubar o rico para dar presente ao pobre entretanto qualificar algo de justo ou injusto é sempre um julgamento de valor subjetivo e portanto um julgamento puramente pessoal que não é passível de ser verificado ou refutado a economia não pretende emitir juízos de valor aspira tão somente a conhecer as consequências de certos modos de agir tem sido afirmado que as necessidades fisiológicas de todos os homens são idênticas e que essa igualdade pode servir de base para medir o grau de satisfação objetiva quem expressa tais opiniões e recomenda o uso desse critério na formulação de políticas governamentais da realidade está propondo que se tratem os homens da mesma maneira que um criador lida com o seu gado tais reformadores não percebem que não há um princípio universal válido para todos os homens o princípio que vier a ser escolhido dependerá dos objetivos que se quer atingir o criador de gado não alimenta suas vacas com a intenção de fazê-las felizes mas visando a objetivos específicos que ele mesmo estabelece pode preferir mais leite ou mais carne ou qualquer outra coisa que tipo de pessoas os criadores de homem querem formar atletas ou matemáticos soldados ou operários quem pretender fazer do homem a matéria-prima de um sistema pré-estabelecido de criação e alimentação na verdade estará arrogando-se os poderes despóticos e usando seus concidadãos como um meio para atingir seus próprios fins que são indubitavelmente diferentes do que eles mesmos pretenderiam atingir mediante seus próprios julgamentos de valor um indivíduo distingue entre o que lhe causa mais ou menos satisfação os julgamentos de valor que um homem emite sobre a satisfação de outro homem não asseveram nada quanto a satisfação deste outro asseguram apenas que a situação deste outro homem melhor satisfaz a quem formula o julgamento os reformadores que buscam o máximo de satisfação geral nos dizem apenas qual o estado de coisas que melhor lhes convém 4 a economia autística nenhuma outra construção imaginária causou mais celeuma do que a de um agente econômico isolado dependente apenas de si mesmo não obstante a economia não pode prescindir desse modelo a fim de estudar a troca interpessoal a economia precisa compará-la com situações onde não haja troca interpessoal assim sendo imagina duas variantes de uma economia autística a economia de um indivíduo isolado e a economia de uma sociedade socialista ao empregar essa construção imaginária os economistas não se preocupam com o problema de saber se tal sistema poderia realmente funcionar tem plena consciência do fato de que sua construção imaginária é fictícia Robson Cruzoué que apesar de tudo pode ter existido e o dirigente supremo de uma comunidade socialista perfeitamente isolada que nunca existiu não poderiam planejar e agir como fazem as pessoas que podem recorrer ao cálculo econômico não obstante na nossa construção imaginária nada nos impede de considerar que eles utilizassem o cálculo sempre que essa ficção fosse útil na discussão do problema específico a ser estudado a construção imaginária de uma economia autística está na raiz da distinção que popularmente se faz entre produtividade e lucratividade distinção essa que evoluiu até passar a servir de critério para julgamento de valor aqueles que recorrem a essa distinção consideram a economia autística especialmente a do tipo socialista o sistema de organização econômica mais desejável e mais perfeita o julgamento de qualquer fenômeno da economia de mercado é feito com base no fato de tal fenômeno ser ou não justificável do ponto de vista de um sistema socialista somente as ações que estejam em conformidade com os planos do gerente desse sistema são consideradas positivas e merecem o epiteto de produtivas todas as outras atividades efetuadas na economia de mercado são consideradas improdutivas apesar do fato de poderem ser lucrativas para quem as exerce assim sendo por exemplo promoção de vendas publicidade e sistema bancário são considerados atividades lucrativas mas improdutivas a economia é claro não tem nada a dizer sobre este julgamento de valores arbitrários 5 o estado de repouso e a economia uniformemente circular a única maneira de lidar com o problema da ação é compreender que ela visa sempre atingir um estado que prescinde de qualquer outra ação seja porque todo o desconforto foi removido seja porque não é mais possível reduzir o desconforto remanescente a ação portanto tende a um estado de repouso a ausência de ação a teoria dos preços em consequência analisa a troca interpessoal a partir desse aspecto as pessoas seguem trocando bens e serviços no mercado até que nenhuma outra troca seja possível pela razão de nenhuma das partes anteverem a possibilidade de obter qualquer melhoria de suas próprias condições como resultado de um novo ato de troca os compradores potenciais consideram insatisfatórios os preços solicitados pelos vendedores potenciais e vice-versa nenhuma outra transação se realiza surge um estado de repouso este estado de repouso que podemos denominar de estado de repouso natural não é uma construção imaginária acontece de tempos em tempos quando a bolsa de valores fecha os corretores efetuaram todas as transações que podiam ser feitas ao preço do mercado somente os potenciais vendedores e compradores que consideram o preço de mercado muito baixo ou muito alto deixaram respectivamente de vender ou comprar o mesmo é válido em relação a todas as transações a economia de mercado em seu conjunto é por assim dizer um grande local de trocas nele permanentemente estão sendo realizadas as operações que as partes estão dispostas a efetuar ao preço vigente novas vendas só podem ser efetuadas quando mudarem as valorações de pelo menos uma das partes há quem considere insatisfatória esta noção de estado de repouso final este estado se refere alegam tais críticos apenas a determinação de preços dos bens já disponíveis em uma determinada quantidade sem acrescentar nada quanto aos efeitos provocados por esses preços na produção a objeção não tem fundamento os teoremas implícitos na noção de estado de repouso natural são válidos em relação a todas as transações sem exceção é bem verdade que os compradores de fatores de produção começarão imediatamente a produzir e voltarão logo ao mercado para vender seus produtos e comprar o que precisam para seu próprio consumo e para continuar o processo de produção mas isso não invalida a noção de estado de repouso natural pois não se está afirmando que o mesmo será permanente a calmaria certamente desaparecerá tão logo se modifiquem as momentâneas condições que a provocaram a noção de estado de repouso natural não é uma construção imaginária mas a adequada descrição do que acontece constantemente em qualquer mercado neste particular difere radicalmente da construção imaginária de um estado de repouso final ao tratar do estado de repouso natural limitamos-nos a examinar o que está acontecendo agora neste instante restringimos nossa atenção ao que acaba de acontecer sem nos preocuparmos com o que acontecerá mais tarde seja no instante seguinte seja amanhã ou mais adiante estamos lidando apenas com preços efetivamente pagos em transações realizadas isto é com os preços ajustados em transações que acabaram de ocorrer sem nos importarmos em saber se os preços futuros serão ou não iguais a estes mas agora vamos um pouco mais adiante passemos a nos interessar pelos fatores capazes de provocar uma tendência à variação de preços tentemos descobrir até onde nos levará esta tendência antes que sua força motriz se esgote fazendo emergir novo estado de repouso o preço correspondente a este futuro estado de repouso era chamado de preço natural pelos economistas mais antigos hoje em dia emprega-se frequentemente o termo preço estático a fim de evitar associações enganosas é mais conveniente chamá-lo de preço final e correlatamente falar de estado de repouso final este estado de repouso final é uma construção imaginária e não uma descrição da realidade antes disso surgirão novos fatores desestabilizadores o que torna necessário recorrer a essa construção imaginária é o fato de que o mercado a todo instante tende a um estado de repouso final em cada novo instante posterior podem surgir fatos novos que alterem esse estado de repouso final o mercado embora tendente a um determinado estado de repouso final nunca o atinge o preço de mercado é um fenômeno real é a relação de troca pela qual foram feitas transações o preço final é um preço hipotético os preços de mercado são fatos históricos e portanto temos condição de expressá-los em dólares e centavos com exatidão numérica já o preço final só pode ser definido se definirmos as condições necessárias ao seu surgimento não se lhe pode atribuir valor numérico exato seja em termos de moeda seja em termos de quantidades de outros bens nunca surgirá no mercado o preço de mercado nunca pode coincidir com o preço final relativo ao instante em que se realizou a transação no mercado mas a cataláxia falharia lamentavelmente na sua tarefa de analisar os problemas de determinação dos preços se viesse a negligenciar o conceito de preço final porque na situação do mercado da qual emerge o preço de mercado já estão latentes as forças que continuarão a provocar mudanças nos preços até que não surgindo nenhum fato novo seja estabelecido o preço final e o estado de repouso final estaríamos restringindo indevidamente nosso estudo da determinação dos preços se nos limitássemos a considerar os momentâneos preços de mercado e o estado de repouso natural e negligenciássemos o fato de que o mercado está sempre sendo perturbado por fatores que provocarão novas mudanças de preço e uma tendência a novo estado de repouso o fenômeno com o qual temos de lidar é o fato de que as mudanças nos fatores que determinam a formação dos preços não produzem todos os efeitos imediatamente um lapso de tempo decorre antes que todos os efeitos se tenham exaurido entre o surgimento de um dado novo e o perfeito ajustamento do mercado a este dado decorre algum tempo entre parênteses e naturalmente enquanto decorre este período de tempo surgem outros dados novos fecha parênteses ao lidar com os efeitos de qualquer mudança nos fatores que influem no mercado não devemos esquecer de que estamos lidando com eventos que se sucedem e com uma série de efeitos que também se sucedem uns aos outros não temos possibilidade de saber de antemão quanto tempo terá de transcorrer mas sabemos com certeza que algum lapso de tempo deverá transcorrer embora esse período possa às vezes ser tão curto que nem chega a desempenhar na prática um papel importante os economistas frequentemente cometem o erro de negligenciar o fator tempo veja-se por exemplo a controvérsia relativa aos efeitos provocados pela mudança na quantidade de dinheiro alguns se preocupam apenas com seus efeitos de longo prazo isto é com os preços finais e o estado final de repouso outros veem apenas os efeitos de curto prazo isto é os preços no instante seguinte ao da mudança ambos se equivocam e suas conclusões consequentemente são viciadas muitos outros exemplos desse mesmo tipo de erro poderiam ser citados A construção imaginária do estado de repouso final se característica por dar a máxima importância à mudança na sucessão temporal de eventos neste particular distingue-se da construção imaginária da economia uniformemente circular e se caracteriza por não considerar o fator tempo e as mudanças de dados entre parentes é impróprio e enganador denominar esta construção imaginária como se faz frequentemente de economia estática ou de equilíbrio estático e constitui erro grosseiro confundi-la com a construção imaginária de uma economia estacionária feche parentes A economia uniformemente circular é um sistema fictício no qual os preços de mercado de todos os bens e serviços coincidem com os preços finais No seu contexto os preços nunca mudam a estabilidade de preços é total As mesmas transações se repetem incessantemente Os bens de uma ordem mais elevada são usados nas mesmas quantidades através dos mesmos processos até que os bens de consumo produzidos cheguem às mãos dos consumidores e sejam consumidos Não ocorrem mudanças nos dados do mercado Hoje é igual a ontem e amanhã será igual a hoje O sistema no seu fluxo perpétuo fica sempre no mesmo lugar gira uniformemente em torno de um centro fixo Sua rotação é uniforme Seu estado de repouso natural toda vez que se desequilibra retorna instantaneamente ao nível anterior Todos os fatores inclusive aqueles que provocam desequilíbrio do estado de repouso natural são constantes Portanto os preços comumente chamados preços estáticos ou de equilíbrio também permanecem constantes A essência dessa construção imaginária é a eliminação do lapso de tempo e da perpétua mudança nos fenômenos de mercado A noção de qualquer mudança em relação à oferta e demanda são incompatíveis com essa construção No seu contexto só podem ser consideradas as mudanças que não afetam a configuração dos fatores que determinam os preços Não é necessário povoar o mundo imaginário da economia uniformemente circular com homens imortais que não envelhecem nem procriem Podemos admitir que as crianças nasçam cresçam e morram desde que a população total e sua distribuição etária permaneçam inalteradas Assim a demanda por mercadorias cujo consumo seja limitado a certas faixas da idade não se altera embora os consumidores não sejam os mesmos Na realidade nada existe que se assemelha a uma economia uniformemente circular Não obstante para poder analisar os problemas de mudança nos dados e do movimento desigual e irregularmente variável somos obrigados a confrontá-los com uma situação fictícia em que ambos são hipoteticamente eliminados Portanto não tem sentido supor que a construção de uma economia uniformemente circular não ajude a elucidar o que ocorre no nosso universo cambiante e querer que os economistas substituam sua preocupação alegadamente exclusiva com a estática por um estudo da dinâmica Esse assim chamado método estático é precisamente a ferramenta adequada para o exame da mudança Não há maneira de estudar os fenômenos complexos da ação a não ser começando pela abstração completa de qualquer mudança introduzindo a seguir um fator isolado que provoque mudança e, finalmente analisando seus efeitos na pressuposição de que tudo ou mais permaneceu igual Ademais, é absurdo pensar que a validade do modelo de uma economia uniformemente circular seja tanto maior quanto mais objetivo de nossos estudos A saber, a ação real for semelhante a essa construção imaginária no que diz respeito à ausência de mudança O método estático o empregado da construção imaginária de uma economia uniformemente circular é o único método adequado à análise das mudanças em questão sejam elas grandes ou pequenas súbitas ou lentas As objeções até agora levantadas contra o uso da construção imaginária de uma economia uniformemente circular erraram o alvo completamente Seus autores não chegaram a perceber quais os problemas engendrados por essa construção nem porque ela pode suscitar erros e confusões A ação é mudança e mudança implica sequência temporal Mas na economia uniformemente circular a mudança e a sucessão de eventos são eliminados Agir é fazer escolhas e enfrentar um futuro incerto Mas na economia uniformemente circular não há escolhas e o futuro não é incerto uma vez que não difere do estado atual já conhecido Um sistema rígido como esse não pode ser povoado por homens fazendo escolhas e cometendo erros É um mundo de autômatos sem alma e incapazes de pensar Não é uma sociedade humana É um formigueiro Essas contradições insolúveis entretanto não afetam o serviço prestado por essa construção imaginária quando aborda os problemas para cuja solução ela não só é apropriada como também indispensável o problema da relação entre os preços dos produtos e os dos fatores necessários à sua produção bem como os problemas implícitos na atividade empresarial e na conta de lucros e perdas A fim de compreender a função do empresário e o significado da conta de lucros e perdas construímos um sistema onde tais realidades não existem Essa imagem é meramente uma ferramenta para o nosso pensamento Não é a descrição de um estado de coisas possível ou realizável É até mesmo inconcebível levar a construção imaginária de uma economia uniformemente circular às suas últimas consequências porque é impossível eliminar a figura do empresário do quadro de uma economia de mercado Os fatores de produção não se podem juntar espontaneamente Precisam para ser combinados dos esforços intencionais de homens que visam atingir certos fins e são motivados pelo desejo de melhorar seu estado de satisfação Ao eliminar o empresário elimina-se a força motriz do seu sistema de mercado Há também outra deficiência Na construção imaginária de uma economia uniformemente circular estão tacitamente implícitos a troca indireta e o uso de moeda Mas que tipo de moeda pode ser essa? Num sistema onde não há mudanças e no qual não há incertezas de qualquer espécie em relação ao futuro ninguém precisa dispor de dinheiro Qualquer pessoa sabe precisamente a quantidade de dinheiro de que precisará em qualquer data futura Está, portanto, em condições de aplicar tudo o que receber de tal maneira que as aplicações vençam na data necessária Suponhamos que exista apenas ouro em moeda e apenas um banco central Na medida em que se avança na direção de uma economia uniformemente circular todos os indivíduos e firmas restringem passo a passo seus encaixes e as quantidades de ouro assim liberadas fluirão para uma utilização não monetária industrial Quando o equilíbrio da economia uniformemente circular é finalmente atingido não há mais encaixes o ouro não é mais usado com propósitos numéricos Os indivíduos e as firmas possuem direitos contra o banco central cuja maturidade corresponde precisamente às suas necessidades nas respectivas datas de suas obrigações O banco central não precisa de reservas já que a soma total dos pagamentos de seus clientes é igual à soma total das retiradas Todas as transações podem ser efetuadas por simples transferência na contabilidade do banco sem que seja necessário recorrer à moeda Assim sendo o dinheiro desse sistema não é um meio de troca nem mesmo é dinheiro é meramente um numerário uma unidade contábil etérea e indeterminada com caráter vago e indefinido que a ilusão de alguns economistas e os erros de muitos leigos tem equivocadamente atribuído à moeda A interposição dessas expressões numéricas entre vendedor e comprador não afetará a essência da transação Ela é neutra em relação às atividades econômicas das pessoas Mas a noção de uma moeda neutra é inconcebível e irrealizável Se fôssemos usar a terminologia imprópria empregada por muitos autores contemporâneos teríamos de dizer moeda é necessariamente um fator dinâmico Não há lugar para moeda num sistema estático Mas a própria noção de um sistema de mercado sem moeda é autocontraditória A construção imaginária de um sistema uniformemente circular é uma noção limitativa No seu contexto não existe mais qualquer ação A luta consciente do ser pensante para diminuir o seu desconforto é substituída pela reação automática Só podemos utilizar essa construção imaginária tendo sempre em mente o objetivo pelo qual foi criada Queremos em primeiro lugar analisar a tendência existente em toda ação no sentido de estabelecer uma economia uniformemente circular ao fazê-lo atingir o seu objetivo num universo que não seja rígido e imutável isto é num universo que esteja vivo e não morto Em segundo lugar é necessário que compreendamos a diferença entre um mundo vivo onde existe a ação e um mundo rígido Isto só pode ser constatado pelo argumento a contrário proporcionado pela imagem de uma economia rígida Desta forma somos levados à percepção de que lidar com as incertezas do futuro desconhecido isto é especular é inerente a toda ação e que lucro e prejuízo são características da ação que não podem ser descartadas por crenças baseadas em desejos e não em fatos Os procedimentos adotados pelos economistas que têm plena consciência destes conhecimentos fundamentais podem ser chamados de método lógico da economia em contraste com o método matemático Os economistas matemáticos falham por não considerar as ações que na hipótese imaginária e irrealizável de não surgirem dados novos provocariam a instauração da economia uniformemente circular Não chegam a notar a existência do especulador individual que age com o propósito de diminuir ao máximo possível seu desconforto e não com o propósito de implantar uma economia uniformemente circular fixam sua atenção exclusivamente no imaginário estado de equilíbrio que o conjunto de todas essas ações individuais engendraria se não houvesse nova mudança nos dados Descrevem esse equilíbrio imaginário por conjuntos de equações diferenciais simultâneas Não chegam a perceber que, em tal situação não haveria mais ação mas apenas uma sucessão de eventos provocados por uma mística força motriz Dedicam todos os seus esforços à descrição por meio de símbolos matemáticos dos vários equilíbrios isto é estados de repouso e da ausência de ação Consideram o equilíbrio uma entidade real e não uma noção limitativa uma simples ferramenta mental Estão apenas manipulando símbolos matemáticos um passatempo incapaz de aduzir qualquer conhecimento 6. A economia estacionária A construção imaginária de uma economia estacionária tem sido às vezes confundida com a de uma economia uniformemente circular Mas, na realidade estas duas construções são diferentes A economia estacionária é uma economia na qual a riqueza e a renda dos indivíduos permanecem inalteradas Nela podem ocorrer mudanças o que não seria admissível na construção de uma economia uniformemente circular As cifras populacionais podem aumentar ou diminuir desde que sejam acompanhadas por um correspondente aumento ou diminuição no total da riqueza e da renda A demanda por algumas mercadorias pode mudar Mas, tais mudanças devem ocorrer tão lentamente que a transferência de capital dos setores de produção que devem ser reduzidos para aqueles a serem expandidos possa ser feita pela não substituição dos equipamentos usados nos setores em regressão e investidos nos setores em expansão A construção imaginária de uma economia estacionária conduz a duas outras construções imaginárias a economia em crescimento expansão e a economia em declínio contração Na primeira tanto a cota per capita de riqueza e renda quanto a população tende a valores numéricos maiores Na segunda a valores numéricos menores Na economia estacionária a soma de todos os lucros e de todos os prejuízos é zera Na economia em crescimento o total de lucros excede o total de prejuízos Na economia em declínio o total de lucros é menor do que o total de prejuízos A precariedade dessas três construções imaginárias fica evidente ao se constatar que elas implicam na possibilidade de medir a riqueza e a renda Como tais medições não podem ser feitas e nem mesmo concebidas é inadmissível aplicá-las a uma classificação rigorosa das situações reais Sempre que a história econômica se atreve a classificar a evolução econômica de um determinado período histórico como estacionário em crescimento ou em declínio está na realidade recorrendo à compreensão histórica não significando portanto que tenha feito uma medição 7. A integração das funções catalácticas Quando os homens ao lidarem com os problemas de suas próprias ações e quando a história econômica a economia descritiva e a estatística econômica ao reportarem as ações de outras pessoas empregam termos como empresário capitalista proprietário trabalhador e consumidor estão falando de tipos ideais quando a economia emprega os mesmos termos está falando de categorias catalácticas Os empresários capitalistas proprietários trabalhadores e consumidores da teoria econômica não são as pessoas vivas que encontramos na realidade da vida e na história são a corporificação de funções distintas no funcionamento do mercado O fato de os agentes homens assim como as ciências históricas aplicarem ao raciocinar conceitos econômicos e construírem seus tipos ideais com base nas categorias da teoria praxeológica não modifica a distinção lógica radical entre tipo ideal e categoria econômica As categorias econômicas de que nos ocupamos são meras funções integradas Os tipos ideais referem-se a eventos históricos O homem vivendo e agindo exerce necessariamente diversas funções Nunca é apenas um consumidor É também empresário proprietário capitalista ou trabalhador ou alguém sustentado pela renda de algum deles Além disso as funções do empresário proprietário capitalista e trabalhador coexistem muitas vezes na mesma pessoa A história procura classificar os homens segundo os fins que pretendem atingir e os meios que empregam para atingi-los A economia investigando a ação na sociedade de mercado sem se preocupar com os fins pretendidos pelas pessoas nem com os meios por elas empregados procura discernir categorias e funções São duas tarefas diferentes A diferença pode ser melhor percebida ao se discutir o conceito cataláctico de empresário Na construção imaginária da economia uniformemente circular não há lugar para a atividade empresarial porque essa construção pressupõe a ausência de mudança nos dados que afetam os preços Se abandonarmos esta suposição de rigidez de dados perceberemos que a ação forçosamente deverá ser afetada por uma mudança nos dados Como toda ação tem por objetivo necessariamente influenciar um futuro estado de coisas mesmo que às vezes seja apenas o futuro imediato do próximo instante ele é afetado por todas as mudanças de dados incorretamente previstos que venham a ocorrer no lapso de tempo decorrido entre o início e o fim do período no qual se realiza a ação entre parênteses período de provisão Portanto o resultado da ação é sempre incerto agir é sempre especular isto é válido não só numa economia de mercado como também no caso de um Robson-Cruzoé o imaginário agente isolado ou numa economia socialista numa construção imaginária de um sistema uniformemente circular ninguém é empresário nem especulador numa economia real todo ator é sempre um empresário e um especulador as pessoas dependentes dos atores os menores numa sociedade de mercado e as massas numa sociedade socialista são afetadas pelo resultado das especulações dos agentes embora não sejam elas agentes nem especuladores a economia ao falar de empresários não se refere a pessoas mas a função específica esta função não é uma característica própria de um determinado grupo ou classe de pessoas é inerente a todas as ações e é exercida por todos os agentes ao corporificar esta função numa figura imaginária estamos recorrendo a um artifício metodológico o termo empresário conforme a catalaxe ou emprega significa agente homem visto exclusivamente do ângulo da incerteza inerente a qualquer ação ao usar este termo não se deve jamais esquecer que toda ação está inserida no fluxo do tempo e que portanto envolve especulação os capitalistas os proprietários e os trabalhadores são necessariamente especuladores o consumidor também o é ao prover suas necessidades futuras do prato a boca muita coisa pode acontecer tentemos conceber a construção imaginária de um puro empresário até as suas últimas consequências este empresário não tem capital o capital necessário é sua atividade empresarial e é emprestado pelos capitalistas sob a forma de empréstimo em dinheiro a lei sem dúvida o considera proprietário dos diversos meios de produção adquiridos com aluído empréstimo uma vez que seu ativo é igual ao seu passivo exigível se for bem sucedido o lucro líquido é seu se fracassar a perda recairá sobre os capitalistas que lhe emprestaram os recursos tal empresário seria de fato um empregado que especula com o dinheiro do capitalista ficando com todo o lucro líquido sem ser responsável pelas perdas mas mesmo que o empresário possa prover uma parte do capital necessário e tomar emprestado apenas o que faltar na essência as coisas não são diferentes na medida em que as perdas não possam ser absorvidas apenas pelo próprio empresário recairão sobre o capitalista emprestador um capitalista também é sempre um empresário e um especulador sempre corre o risco de perder seu dinheiro não existe algo que se possa chamar de investimento absolutamente seguro o proprietário autossuficiente que cultiva sua terra apenas para prover a necessidade de sua própria família sofre a influência das mudanças na fertilidade do solo ou nas suas necessidades pessoais numa economia de mercado o resultado das atividades de um agricultor é afetado por todas as mudanças que alterem a importância de sua propriedade agrícola no aprovisionamento do mercado o agricultor evidentemente mesmo segundo a terminologia corrente é um empresário nenhum proprietário de quaisquer meios de produção sejam eles bens tangíveis ou moeda fique imune à incerteza do futuro o emprego de quaisquer bens tangíveis ou de moeda para produzir algo ou seja a provisão para o dia de manhã é em si mesmo uma atividade empresarial as coisas são essencialmente as mesmas no caso do trabalhador ele é possuidor de certas habilidades suas propriedades inatas são um meio de produção mais adequado a certas tarefas e menos adequado a outras se adquiriu a habilidade necessária para efetuar certos tipos de trabalho está no que diz respeito ao tempo e as despesas absorvidas por esse treinamento na posição de um investidor fez um investimento na expectativa de ser compensado por um rendimento adequado o trabalhador é um empresário na medida em que seu salário é determinado pelo preço que o mercado atribui ao tipo de trabalho que ele pode executar esse preço varia em função de mudanças de condições da mesma forma que qualquer outro fator de produção no contexto da teoria econômica o significado dos termos em questão é o seguinte empresário significa o agente homem em relação às mudanças que ocorrem nos dados do mercado capitalista e proprietário significam o agente homem em relação às mudanças de valor e de preço que mesmo quando os dados do mercado permanecem inalterados decorrem da mera passagem de tempo em consequência da diferença na valoração de bens presentes e bens futuros trabalhador significa o homem em relação à utilização do fator de produção trabalho humano assim cada função é primorosamente integrada o empresário ganha lucros e sofre perdas os donos dos meios de produção entre parentes bens de capital ou terra ganham o juro original os trabalhadores ganham salários neste sentido elaboramos a construção imaginária da distribuição funcional que é diferente da distribuição histórica real a economia entretanto sempre usou e ainda usa o termo empresário num sentido diferente daquele que lhe atribui a construção imaginária da distribuição funcional ela também denomina de empresário aqueles que estão ansiosos por lucrar com o ajustamento da produção às prováveis mudanças de situação aqueles que tem mais iniciativa maior espírito de aventura maior rapidez de percepção que a maioria das pessoas enfim todos os pioneiros dinâmicos que promovem o progresso econômico esta noção é bem mais estreita do que o conceito de empresário usado na construção da distribuição funcional deixe de considerar inúmeros casos que são abrangidos pelo conceito mais amplo é pena que o mesmo termo tenha sido usado para significar duas noções diferentes teria sido mais conveniente usar outro termo para esta segunda noção por exemplo o termo promotor devemos admitir que a noção de empresário promotor não pode ser definida com rigor praxeológico entre parênteses neste ponto assemelha-se a noção de dinheiro que também escapa diferentemente da noção de meio de troca a uma rígida definição praxeológica não obstante a economia não pode dispensar o conceito de promotor porque ele se refere a um dado que é uma característica da natureza humana está presente em todas as transações do mercado marcando-as profundamente referimos-nos ao fato de que vários indivíduos não reagem a uma mudança de condições com a mesma rapidez e nem da mesma maneira a desigualdade dos homens que se deve a diferença tanto nas suas qualidades inatas como nas vicitudes de suas vidas se manifesta também dessa maneira há no mercado os que abrem o caminho os que dão o ritmo e os que apenas imitam os procedimentos dos seus concidadãos mais ágeis o fenômeno da liderança é tão real no mercado como em qualquer outro setor da atividade humana a força motriz do mercado o impulso que engendra inovação e progresso incessantes provém do estado de alerta do promotor e de sua avidez de lucros tão grandes quanto possíveis entretanto não há perigo de que o uso equivocado deste termo possa resultar numa ambiguidade no estudo do sistema catalático as dúvidas que porventura surjam podem ser esclarecidas pelo emprego do termo promotor em vez de empresário a função empresarial na economia estacionária o mercado de futuros pode aliviar o motor de uma parte de sua função empresarial na medida em que o empresário se protege por meio de operações a tempo no mercado futuro ele deixa de ser um empresário e a parte da função empresarial passa a ser exercida pelo outro contratante o empresário têxtil que comprando o algodão em bruto para sua fábrica vende a mesma quantidade a termo estará renunciando a uma parte da sua função empresarial não lucrará nem perderá com as mudanças no preço do algodão durante o período em questão é claro que não estará deixando de exercer a função empresarial continuará sendo afetado por aquelas mudanças no preço do fio em geral ou nos preços de artigos especiais de sua fabricação os quais não são influenciados por uma mudança no preço do algodão bruto mesmo que fabrique tecidos apenas como contratante e mediante uma remuneração pactuada continua exercendo a função empresarial no que diz respeito aos fundos investidos na sua instalação fábrio podemos construir a imagem de uma economia na qual existam mercados de futuros para todos os bens e serviços numa tal construção imaginária a função empresarial é completamente separada de todas as outras funções teríamos então uma classe de empresários puros os preços determinados no mercado de futuro orientariam todo o aparato de produção só os operadores a termos teriam ganhado ou perdido todas as demais pessoas estariam por assim dizer seguradas contra os possíveis efeitos adversos da incerteza do futuro gozariam nesse sentido de plena segurança os dirigentes das diversas empresas seriam por assim dizer empregados com uma retirada fixa se além do mais supusermos que essa economia é uma economia estacionária e que todas as transações futuras estão concentradas numa única empresa é claro que o total de lucros dessa empresa é equivalente ao total de prejuízos bastaria estatizar essa empresa para que surgisse um estado socialista sem lucros nem prejuízos uma situação de segurança e estabilidade inabaláveis mas isso só ocorre porque nossa definição de economia estacionária implica numa igualdade de lucros e perdas numa economia em que haja mudanças aparecerá forçosamente um excesso de lucros ou de perdas seria a perda de tempo estender ainda mais essas imagens super sofisticadas que não podem levar mais adiante a análise dos problemas econômicos a única razão para mencioná-las é a de que elas refletem ideias que servem de base para algumas críticas feitas contra o sistema econômico do capitalismo e para alguns planos ilusórios que visam ao estabelecimento de um controle socialista das atividades empresariais ora é certo que um programa socialista é logicamente compatível com uma economia uniformemente circular e com uma economia estacionária a predileção dos economistas matemáticos por lidar quase que exclusivamente com essas construções imaginárias e com o estado de equilíbrio nelas implícito fez com que as pessoas esquecessem o fato de que tais construções são nada mais do que expedientes do pensamento imaginando situações irreais e autocontraditórias certamente não são modelos adequados à construção de uma sociedade viva formada por homens que agem Capítulo 15 O Mercado 1. As características da economia de mercado A economia de mercado é o sistema social baseado na divisão do trabalho e na propriedade privada dos meios de produção todos agem por conta própria mas as ações de cada um procuram satisfazer tanto as suas próprias necessidades como também as necessidades de outras pessoas ao agir todos servem seus concidadãos por outro lado todos são por eles servidos cada um é ao mesmo tempo um meio e um fim um fim último em si mesmo e um meio para que outras pessoas possam atingir seus próprios fins esse sistema é guiado pelo mercado o mercado orienta as atividades dos indivíduos por caminhos que possibilitam melhor servir as necessidades de seus semelhantes não há no funcionamento do mercado nem compulsão nem coerção o Estado o aparato social de coerção e compulsão não interfere nas atividades dos cidadãos as quais são dirigidas pelo mercado o Estado utiliza seu poder exclusivamente com o propósito de evitar que as pessoas empreendam ações lesivas à preservação e ao funcionamento regular da economia de mercado protege a vida a saúde e a propriedade do indivíduo contra a agressão violenta ou fraudulenta por parte de malfeitores internos e de inimigos externos assim o Estado cria e preserva o ambiente onde a economia de mercado pode funcionar em segurança o slogan marxista produção anárquica retrata corretamente essa estrutura social como um sistema econômico que não é dirigido por um ditador ou um tzar da produção que pode atribuir a cada um uma tarefa e obrigá-la a obedecer a esse comando todos os homens são livres ninguém tem de se submeter a um despota o indivíduo por vontade própria se integra num sistema de cooperação o mercado orienta e lhe indica a melhor maneira de promover o seu próprio bem-estar bem como das demais pessoas o mercado comanda tudo por si só coloca em ordem todo o sistema social dando-lhe sentido e significado o mercado não é um local uma coisa uma entidade coletiva o mercado é um processo impulsionado pela interação das ações dos vários indivíduos que cooperam sob o regime da divisão do trabalho as forças que determinam a sempre variável situação do mercado são os julgamentos de valor dos indivíduos e suas ações baseadas nesses julgamentos de valor a situação do mercado num determinado momento é a estrutura de preços isto é o conjunto de relações de troca estabelecido pela interação daqueles que estão desejosos de vender com aqueles que estão desejosos de comprar não há nada em relação ao mercado que não seja humano que seja místico o processo de mercado resulta exclusivamente das ações humanas todo fenômeno de mercado pode ser rastreado até as escolhas específicas feitas pelos membros da sociedade de mercado o processo de mercado é o ajustamento das ações individuais dos vários membros da sociedade aos requisitos da cooperação mútua os preços de mercado informam aos produtores o que produzir como produzir e em que quantidade o mercado é o ponto focal para onde convergem e de onde se erradiam as atividades dos indivíduos a economia de mercado deve ser estritamente diferenciada do segundo sistema imaginável embora não realizável de cooperação social sob um regime de divisão do trabalho o sistema de propriedade governamental ou social dos meios de produção esse segundo sistema é comumente chamado de socialismo comunismo economia planificada ou capitalismo de estado a economia de mercado ou capitalismo como é comumente chamado e a economia socialista são mutuamente excludentes não há mistura possível ou imaginável dos dois sistemas não há algo que possa chamar de economia mista um sistema que seria parcialmente socialista a produção ou é dirigida pelo mercado ou é por decretos de um czar da produção ou de um comitê de czares da produção sendo uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção alguns desses meios são possuídos e operados por um ente público ou seja pelo governo ou uma de suas agências isto não significa um sistema misto que combine socialismo e capitalismo o fato de um estado ou de uma municipalidade possuírem e operarem algum tipo de instalação industrial não altera as características essenciais da economia de mercado essas empresas públicas estão sujeitas à soberania do mercado tende-se a ajustar como compradores de matérias-primas equipamentos e mão de obra e como vendedores de bens e serviços a mecânica da economia de mercado estão sujeitas às leis do mercado e portanto dependem dos consumidores que eles podem dar ou negar preferência precisam empenhar-se para obter lucros ou pelo menos para evitar prejuízo o governo pode cobrir o déficit de suas empresas recorrendo a fundos públicos mas isso também não elimina nem diminui a supremacia do mercado apenas desloca o déficit para outro setor os meios para cobrir as perdas serão arrecadados através da cobrança de impostos mas as consequências que essa taxação produzirá no mercado e na estrutura econômica serão sempre as previstas pelas leis do mercado é o funcionamento do mercado e não a arrecadação de impostos pelo governo que decide sobre quem incidirão os impostos e como eles afetarão a produção e o consumo portanto é o mercado e não uma repartição do governo que determina o funcionamento dessas empresas públicas nada que seja de alguma forma relacionado com o funcionamento do mercado pode no sentido praxeológico ou econômico do termo ser chamado de socialismo a noção de socialismo tal como é concebida e definida por todos os socialistas implica na ausência de um mercado para os fatores de produção e na ausência de preços para esses fatores a socialização de instalações industriais comerciais e agrícolas isto é a transferência de sua propriedade de privada para a pública é um método de conduzir pouco a pouco ao socialismo é um passo na direção do socialismo mas não é em si mesmo o socialismo entre parênteses Marx e os marxistas ortodoxos negaram claramente a possibilidade dessa aproximação gradual para o socialismo segundo suas doutrinas a evolução do capitalismo atingirá inevitavelmente um estágio no qual de um golpe só ele se transformaria em socialismo as empresas públicas operadas pelo governo e a economia da Rússia Soviética pelo simples fato de comprarem e venderem em mercados estão conectadas ao sistema capitalista dão testemunho dessa conexão ao utilizarem a moeda em seus cálculos assim fazem uso dos métodos intelectuais do sistema capitalista que fanaticamente condenam isto porque o cálculo econômico é a base intelectual da economia de mercado os objetivos perseguidos pela ação em qualquer sistema baseado na divisão do trabalho não podem ser alcançados sem o cálculo econômico a economia de mercado calcula em termos de preços em moeda ser capaz de efetuar tal cálculo foi determinante na sua evolução e condiciona seu funcionamento nos dias de hoje a economia de mercado é uma realidade porque é capaz de calcular 2. Capital e bens de capital há em todos os seres vivos um impulso inato para assimilar tudo aquilo que preserve e fortaleça sua energia vital a superioridade do agente homem se manifesta no fato de ele procurar conscientemente e intencionalmente manter e aumentar sua vitalidade ao perseguir este objetivo sua engenhosidade o leva a construir ferramentas que primeiramente o ajudam a obter alimentos posteriormente o induz a descobrir métodos de aumentar a quantidade de alimentos disponível e finalmente o habilita a satisfazer seus desejos mais urgentemente entre aqueles que são especificamente humanos Bom Barak assim descreve esse processo o homem escolhe métodos indiretos de produção que requerem mais tempo mas que compensam este atraso por gerarem produtos mais abundantes e de melhor qualidade No ponto de partida de todo o progresso em direção a uma existência mais bem fornida está a poupança o provisionamento de produtos que torna possível prolongar o período médio de tempo que decorre entre o início do processo de produção e a obtenção de um produto pronto para ser usado ou consumido Os produtos acumulados com esse objetivo são de duas naturezas estágios intermediários no processo tecnológico isto é ferramentas e produtos quase acabados ou bens prontos para consumo que permitam ao homem subsistir um processo que absorva menos tempo por outro que absorva mais tempo sem com isto sofrer necessidades no período de espera Esses bens são chamados de bens de capital portanto a poupança e a consequente acumulação de bens de capital estão na origem de qualquer tentativa do homem de melhorar suas condições de vida são a base da civilização humana sem poupança e sem acumulação de capital não teria sido possível almejar fins não materiais Da noção de bens de capital devemos claramente distinguir o conceito de capital o conceito de capital é o conceito fundamental no cálculo econômico que é a ferramenta intelectual mais importante na condução dos negócios numa economia de mercado seu correlativo é o conceito de renda as noções de capital e renda como empregadas em contabilidade e nas reflexões rotineiras das quais a contabilidade é meramente um refinamento contrastam meios e fins a mente do agente ao calcular traça uma linha divisória entre os bens de consumo que ele pretende utilizar para imediata satisfação de seus desejos e os bens de todas as ordens inclusive os de primeira ordem que ele pretende utilizar no futuro para a satisfação de futuras necessidades a diferenciação de meios e fins torna-se assim uma diferenciação entre investir e consumir entre o negócio e a casa entre gastos comerciais e gastos domésticos o capital conjunto de bens a ser investido considerado em termos monetários é o ponto de partida do cálculo econômico o objetivo imediato do investimento é aumentar o montante que pode ser consumido num determinado período de tempo sem diminuir o capital é chamado de renda se o consumo é maior do que a renda disse estar-se havendo um consumo de capital se a renda disponível é maior do que o montante consumido esta diferença é chamada de poupança entre as tarifas principais do cálculo econômico estão aquelas correspondentes ao estabelecimento da magnitude da renda da poupança e do consumo de capital a reflexão que conduziu o homem as noções implícitas nos conceitos de capital e renda está latentemente em qualquer premeditação e planejamento da ação até mesmo o mais primitivo dos agricultores tem vagamente consciência das consequências de atos que modernamente um contador chamaria de consumo de capital a relutância do caçador em matar uma corça prenha e o mal estar sentido pelo guerreiro mais impiedoso ao cortar uma árvore frutífera são manifestações de uma mentalidade que já era influenciada por tais considerações essas considerações estavam presentes na antiga instituição do usufruto e em práticas e costumes análogos mas somente as pessoas que tem possibilidade de recorrer ao cálculo monetário podem perceber com nitidez a distinção entre recursos econômicos e as vantagens que deles derivam e podem aplicar tal distinção a todas as classes tipos e ordens de bens e serviços somente pelo cálculo monetário se pode estabelecer esta distinção em relação aos processos industriais altamente desenvolvidos que estão em permanente evolução bem como em relação às estruturas complicadas da cooperação social de centenas de milhares de profissões especializadas e de tipos de trabalho se a luz dos modernos sistemas contábeis contemplarmos a situação dos ancestrais selvagens da raça humana podemos dizer metaforicamente que eles também usavam capital um contador contemporâneo poderia aplicar todos os métodos de sua profissão aos instrumentos primitivos de caça e pesca a criação de gado ao preparo do solo se soubesse que preços atribuir aos vários itens em questão alguns economistas concluíram daí que o capital é uma categoria de toda a produção humana presente em qualquer sistema de reprodução que se imagine tanto no isolamento involuntário do Robson-Cruzoy como numa sociedade socialista e que portanto não depende do uso do cálculo econômico ao raciocinar assim estão simplesmente fazendo uma confusão o conceito de capital é inseparável do contexto do cálculo monetário e da estrutura social de uma economia de mercado única situação em que é possível efetuar o cálculo monetário é um conceito que não tem nenhum sentido fora das condições de uma economia de mercado só tem um papel a desempenhar nos planos e nos registros dos indivíduos que agem por conta própria no sistema de propriedade privada dos meios de produção que se desenvolveu com a difusão do cálculo econômico em termos monetários a contabilidade moderna é o fruto de uma longa evolução histórica hoje há uma unanimidade entre empresários e contadores quanto ao significado de capital capital é a soma do equivalente em moeda de todos os ativos menos a soma do equivalente em moeda de todos os passivos relativos numa determinada data as operações de uma determinada empresa não importa no que consistam esses ativos sejam eles terra edificações equipamentos ferramentas bens de qualquer tipo ou ordem créditos direitos dinheiro em caixa ou qualquer outra coisa é histórico o fato de que nos primórdios da contabilidade os comerciantes que foram os iniciadores do uso do cálculo econômico na sua maior parte não incluíssem o equivalente em moeda de suas edificações e terras na noção de capital é também um fato histórico o de que os agricultores não tivessem a preocupação em aplicar o conceito de capital às suas terras mesmo atualmente nos países avançados somente uma parte dos agricultores está familiarizado com práticas contábeis corretas muitos se contentam com um sistema contábil que se abstende de considerar a contribuição da terra à produção seus lançamentos contábeis não incluem o equivalente em moeda da terra e são portanto indiferentes a mudanças neste valor contabilidade desse gênero são defeituosas porque deixam de fornecer uma informação que é o único objetivo da contabilização do capital não indicam se o funcionamento da fazenda provocou ou não uma deterioração da capacidade das terras contribuírem para a produção ou seja de seu valor de uso objetivo acontece uma erosão os registros contábeis ignoram-na e assim a renda calculada entre parênteses rendimento líquido é maior do que a que mostraria um método mais completo de contabilidade é necessário mencionar esses fatos históricos porque eles influenciam os esforços dos economistas na elaboração da noção de capital real os economistas estavam e ainda hoje estão confundidos pela crença supersticiosa de que a escassez de fatores de produção podia ser eliminada inteiramente ou pelo menos numa certa medida pelo aumento da quantidade de moeda em circulação e pela expansão do crédito para poder lidar adequadamente com este problema fundamental de política econômica consideravam necessário formular a noção de capital real confrontando-a com a noção de capital usada pelo comerciante cujo cálculo se refere a todo o conjunto de suas atividades aquisitivas na época em que os economistas começaram a se interessar por estas questões ainda existiam dúvidas quanto à interpretação que consideram o equivalente em moeda da terra como capital assim os economistas entenderam como razoável não considerar a terra na noção de capital real definiram capital real como a totalidade disponível de produtos utilizados como fatores de produção discussões bizantinas foram travadas para decidir se os estoques de bens de consumo em poder das empresas são ou não capital real mas havia quase unanimidade em considerar que dinheiro em caixa não é capital real ora este conceito de uma totalidade de produtos utilizados como fatores de produção é um conceito sem sentido o equivalente em moeda dos vários fatores de produção possuídos por uma empresa pode ser definido e somado mas se nos abstrairmos de fazer essa avaliação em termos monetários a totalidade dos produtos que podem ser utilizados como fatores de produção é simplesmente uma enumeração de quantidades físicas de milhares de bens tal inventário não tem nenhuma utilização para a ação é uma descrição de uma parte do universo em termos de tecnologia e topografia sem qualquer relação com o problema que os esforços para aumentar o bem-estar do homem suscitam podemos aquecer quanto ao uso semântico da expressão bens reais de capital para designar aos fatores de produção existentes mas isso não torna mais significativo o conceito de capital real a pior consequência do uso dessa noção mítica de capital real foi o fato de que os economistas começaram a especular sobre um falso problema qual seja o da produtividade do capital real um fator de produção é por definição tudo aquilo que é capaz de contribuir para o sucesso de um processo de produção seu preço de mercado reflete inteiramente o valor que as pessoas atribuem a essa contribuição os serviços esperados do emprego de um fator de produção entre parênteses isto é sua contribuição à produtividade são pagos nas transações de mercado de acordo com o valor integral que as pessoas lhes atribuem só se atribui valor a esses fatores em função dos serviços que prestam esta é a única razão pela qual um pagamento é feito uma vez que o preço seja pago nada mais é devido por quem quer que seja como compensação por serviços produtivos adicionais desses fatores de produção foi um erro considerar o juro como uma renda derivada da produtividade do capital não menos prejudicial foi uma segunda confusão derivada do conceito de capital real começou-se a meditar sobre um conceito de capital social enquanto distinto de capital privado partindo da construção imaginária de uma economia socialista pretendeu-se definir um conceito de capital que fosse adequado às atividades econômicas do gerente geral de tal sistema tinham razão em supor que este gerente iria querer saber se a sua gestão dos negócios estaria sendo bem sucedida entre parênteses do ponto de vista de suas próprias valorações e dos objetivos escolhidos em função dessas valorações e quanto poderia gastar com a subsistência de seus tutelados sem diminuir o estoque disponível de fatores de produção o que comprometeria o rendimento da fase de produção seguinte um governo socialista teria uma extrema necessidade dos conceitos de capital e renda para orientar suas operações entretanto num sistema econômico onde não exista propriedade privada dos meios de produção nem mercado nem preços para esses bens os conceitos de capital e renda são meros postulados acadêmicos destituídos de qualquer aplicação prática numa economia socialista existem bens de capital mas não existe capital a noção de capital só faz sentido numa economia de mercado serve para que os indivíduos ou grupos de indivíduos possam deliberar ou calcular por sua própria conta é um instrumento usado pelos capitalistas empresários e agricultores desejosos de fazer lucros evitar prejuízos não é uma categoria inerente a qualquer ação é uma categoria da ação numa economia de mercado 3. Capitalismo todas as civilizações até os dias de hoje foram baseadas na propriedade privada dos meios de produção no passado civilização e propriedade privada sempre andaram juntas aqueles que sustentam que a economia é uma ciência experimental e apesar disso recomendam o controle estatal dos meios de produção se contradizem lamentavelmente se pudéssemos extrair algum ensinamento da experiência histórica este seria o de que a propriedade privada está inestrinkavelmente ligada à civilização não há nenhuma experiência que mostre que o socialismo poderia proporcionar um padrão de vida tão elevado quanto o que é proporcionado pelo capitalismo o sistema de economia de mercado nunca chegou a ser tentado de forma completa e pura mas na civilização ocidental desde a idade média de um modo geral tem prevalecido uma tendência no sentido de abolir as instituições que entravam o funcionamento da economia de mercado o constante progresso dessa tendência permitiu o crescimento populacional e a elevação do padrão de vida das massas a um nível sem precedente e até então inimaginável o trabalhador americano médio desfruta de comodidades que fariam inveja a Cressus Crasso aos Médici e a Luís XIV os problemas suscitados pela crítica socialista e intervencionista à economia de mercado são puramente de ordem econômica e só podem ser tratados da maneira pela qual este livro tenta fazê-lo por uma análise profunda da ação humana e de todos os sistemas imagináveis de cooperação social o problema psicológico em decorrência do qual as pessoas desprezam e menoscabam o capitalismo e chamam de capitalista tudo o que lhes desagrada e de socialista tudo o que lhes agrada é um problema que diz respeito à história e deve ser deixado a cargo dos historiadores mas há muitos outros temas que devemos colocar em evidência os defensores do totalitarismo consideram o capitalismo um mal tenebroso uma doença terrível que se abateu sobre a humanidade aos olhos de Marx o capitalismo era um estágio inevitável da evolução do gênero humano mas ainda assim o pior dos males felizmente a salvação estava iminente e livraria o homem definitivamente deste desastre na opinião de outras pessoas teria sido possível evitar o capitalismo se ao menos os homens fossem mais virtuosos ou mais habilidosos na escolha de políticas econômicas todas essas lucubrações tem um traço comum consideram o capitalismo como um fenômeno acidental que poderia ser eliminado sem alterar condições que são essenciais ao pensamento e a ação do homem civilizado como elas não se preocupam com o problema do cálculo econômico não chegam a perceber as consequências que seriam produzidas pela abolição desse cálculo não chegam a se dar conta de que o homem socialista para cujo planejamento e aritmética não terá nenhuma utilidade seria na sua mentalidade e no seu modo de pensar inteiramente diferente dos nossos contemporâneos ao lidar com o socialismo não devemos subestimar essa transformação mental mesmo se estivéssemos dispostos a suportar as desastrosas consequências que adveriam para o bem-estar material da humanidade a economia de mercado é um modo de agir fruto da ação do homem sob a divisão do trabalho todavia isto não significa que seja algo acidental ou artificial algo que possa ser substituído por outro modo de agir qualquer a economia de mercado é o produto de um longo processo evolucionário é o resultado dos esforços do homem para ajustar sua ação da melhor maneira possível às condições dadas de um meio ambiente que ele não pode modificar é por assim dizer a estratégia cuja aplicação permitiu ao homem progredir triunfalmente do estado selvagem à civilização muitos autores raciocinam da seguinte forma o capitalismo foi o sistema econômico que possibilitou as realizações maravilhosas dos últimos 200 anos portanto está liquidado porque o que foi benéfico no passado não pode continuar sendo benéfico nos nossos tempos nem no futuro tal raciocínio está em contradição flagrante com os princípios do conhecimento experimental não é necessário a essa altura retornar novamente à questão de saber se a ciência da ação humana pode ou não adotar os métodos experimentais das ciências naturais mesmo se fosse possível responder afirmativamente a esta questão seria absurdo questionar como esses experimentos a rebours o fazem a ciência experimental argumenta que se a foi válido no passado será válido também no futuro não tem cabimento afirmar o contrário que seria se a foi válido no passado não será no futuro é comum censurar os economistas por terem um pretenso desinteresse em relação à história os economistas segundo seus críticos consideram a economia de mercado como padrão ideal e eterno de cooperação social concentram toda sua atenção no estudo das condições de economia de mercado negligenciando todo o resto pouco lhes importa o fato de que o capitalismo só tenha surgido nos últimos 200 anos e que ainda hoje esteja restrito a uma área relativamente pequena da superfície terrestre e a uma minoria da população mundial houve no passado e há atualmente continuam esses críticos outras civilizações com uma mentalidade diferente e com outras formas de conduzir os assuntos econômicos o capitalismo quando visto sob espécie a eternitos é um fenômeno passageiro um estágio efêmero da evolução histórica uma mera transição da era pré-capitalista para um futuro pós-capitalista todas essas críticas são espúrias a economia não é evidentemente um ramo da história ou de qualquer outra ciência histórica é a teoria de toda a ação humana a ciência geral das imutáveis categorias da ação e do seu funcionamento em quaisquer condições imagináveis sob as quais o homem age por assim dizer constitui a ferramenta mental indispensável para lidar com os problemas históricos e etnográficos um historiador ou um etnógrafo que no seu trabalho não aproveita da melhor maneira possível todos os ensinamentos da economia está trabalhando mal na realidade ele não aborda o objeto de sua pesquisa sem estar influenciado por aquilo que despreza como teoria está em cada instante de sua coleta de fatos pretensamente puros quando os ordene deles extrai conclusões guiado por remanescentes confusos e deturpados de doutrinas econômicas perfunctórias construídas desleixadamente ao longo dos séculos que precederam a elaboração de uma ciência econômica ciência econômica esta que refutou de forma definitiva aquelas doutrinas superficiais a análise dos problemas da sociedade de mercado a única forma de ação humana na qual o cálculo pode ser aplicado para planejar a ação abre o caminho para a análise de todos os modos de ação imagináveis e de todos os problemas econômicos com que se defrontam os historiadores e etnografos todos os métodos não capitalistas de gestão econômica só podem ser estudados a partir da hipótese de que também nesses sistemas possam ser usados os números cardinais para registro da ação passada e planejamento da ação futura é por esse motivo que os economistas colocam o estudo da autêntica economia de mercado no centro de suas investigações não são os economistas e sim os seus críticos que carecem de senso histórico e ignoram o fator evolução os economistas sempre tiveram consciência do fato de que a economia de mercado é o produto de um longo processo histórico que começou quando a raça humana emergiu dos grupos de outros primatas os defensores do que erroneamente é chamado de historicismo pretendem desfazer os efeitos das mudanças revolucionárias a seu ver tudo aquilo cuja existência não possa ser rastreada até um passado remoto ou não possa ter sua origem identificada nos costumes de alguma tribo primitiva da política é artificial ou mesmo decadente consideram como prova de inutilidade e podridão de uma instituição o fato de ela ser desconhecida para os selvagens Marx e Engels e os professores alemães da escola historicista exultaram quando tomaram conhecimento de que a propriedade privada é apenas um fenômeno histórico para eles esta era a prova de que os seus planos socialistas eram realizáveis O gênio criador está em contradição com os seus contemporâneos enquanto pioneiro das coisas novas e das quais nunca se ouviu falar ele está em conflito com a aceitação cega de critérios e valores tradicionais a seu ver a rotina de um cidadão normal do homem médio e comum não passa de uma estupidez para ele burguesa é sinônimo de imbecilidade os artistas frustrados que satisfazem em imitar os maneirismos do gênio a fim de esquecerem de dissimular sua própria impotência adotam essa terminologia esses boêmios chamam tudo o que lhes agrada de burguês desde que Marx tornou o termo capitalista equivalente a burguês estas palavras são empregadas como sinônimas nos vocabulários de todas as línguas as palavras capitalistas e burguesas significam tudo o que há de vergonhoso degradante e infame por outro lado chamam tudo aquilo que gostam ou que prezam de socialista o esquema de raciocínio é o seguinte um homem arbitrariamente chama de capitalista tudo o que lhe desagrada e depois deduz desta designação que aquilo que lhe desagrada é mal esta confusão semântica vai ainda mais longe Sismond os apologistas românticos da idade média todos os autores socialistas a escola historicista prussiana e os institucionalistas americanos ensinaram que o capitalismo é um sistema injusto de exploração que sacrifica os interesses vitais da maioria da população em benefício exclusivo de um pequeno grupo de aproveitadores nenhum homem decente pode defender esse sistema insensato os economistas que sentem que o capitalismo é benéfico não apenas a um pequeno grupo mas a todas as pessoas são psicofantas da burguesia ou são obtusos demais para perceber a realidade ou então são apologistas vendidos aos interesses egoístas da classe dos exploradores o capitalismo no entender desses inimigos da liberdade da democracia e da economia de mercado significa política econômica defendida pelas grandes empresas e pelos milionários diante do fato de que alguns certamente não todos capitalistas e empresários ricos nos dias de hoje são favoráveis a medidas que restringem o livre comércio e a competição e resultam em monopólio dizem o capitalismo contemporâneo defende o protecionismo os cartéis e a abolição da competição é verdade acrescentam que num certo período do passado o capitalismo inglês era favorável ao comércio livre tanto no mercado interno como nas relações internacionais isto ocorria porque naquela época os interesses da classe da burguesia inglesa eram melhor atendidos por essa política entretanto as condições mudaram e hoje o capitalismo isto é a doutrina defendida pelos exploradores é favorável a outra política já foi mostrado que essa tese deforma grosseiramente tanto a teoria econômica como os fatos históricos lá na página 111 e 115 houve e haverá sempre pessoas cujos interesses egoístas exigem proteção para situações já estabelecidas e que esperam obter vantagem de medidas que restringem a competição empresários envelhecidos e cansados bem como os herdeiros decadentes de pessoas que foram bem sucedidas no passado não gostam dos competidores que ameaçam a sua riqueza e posição social eminente seu desejo de tornar rígidas condições econômicas e de impedir o progresso pode ou não ser realizado dependendo do clima da opinião pública a estrutura ideológica do século 19 influenciada pelo prestígio dos ensinamentos dos economistas liberais tornava inúteis esses desejos quando os melhoramentos tecnológicos da era do liberalismo revolucionaram os métodos tradicionais de produção transporte e comércio aqueles cujos interesses estabelecidos foram atingidos não pediram proteção porque teria sido inútil mas hoje o fato de impedir um homem eficiente de competir com o menos eficiente é considerado como uma tarefa legítima do governo a opinião pública simpatiza com as solicitações de grupos poderosos para impedir o progresso os produtores de manteiga estão tendo sucesso na sua luta contra a margarina e os músicos contra a música gravada os sindicatos operários são inimigos mortais de qualquer máquina nova não é de estranhar que em tal ambiente empresários menos eficientes busquem proteção contra competidores mais eficientes seria correto descrever este estado de coisas da seguinte forma hoje muitos ou alguns setores empresariais não são mais liberais não defendem uma autêntica economia de mercado mas ao contrário solicitam ao governo medidas intervencionistas mas é inteiramente errado dizer que o significado de conceito de capitalismo mudou e que o capitalismo madurou como designam os institucionalistas americanos ou o capitalismo tárdio como é chamado pelos marxistas seja seja caracterizado por políticas restritivas que visem a proteger interesses constituídos de assalariados agricultores lojistas artesãos e também às vezes de capitalistas e empresários o conceito de capitalismo como conceito econômico é imutável se tem algum significado significa economia de mercado se aquecermos em usar uma terminologia diferente ficaremos privados das ferramentas semânticas próprias para lidar adequadamente com os problemas da história contemporânea e das políticas econômicas essa nomenclatura defeituosa só se torna compreensível quando percebemos que os pseudo-economistas e os políticos que a utilizam querem evitar que as pessoas saibam o que é realmente a economia de mercado querem que as pessoas acreditem que todas as medidas repulsivas de intervenção estatal são provocadas pelo capitalismo a direção de todos os assuntos econômicos na sociedade de mercado é uma tarefa dos empresários deles é o controle da produção estão no leme e pilotam o navio um observador superficial pensaria que eles são os soberanos mas não são são obrigados a obedecer incondicionalmente as ordens do capitão o capitão é o consumidor não são os empresários nem os agricultores nem os capitalistas que determinam o que deve ser produzido são os consumidores se um empresário não obedece estritamente as ordens do público tal como lhes são transmitidas pela estrutura de preços do mercado sofre perdas vai a falência e é assim removido de sua posição eminentemente no leme do navio outro que melhor satisfazer os desejos dos consumidores o substituirá os consumidores prestigiam as lojas nas quais podem comprar o que querem pelo menor preço ao comprarem e ao se absterem de comprar os consumidores decidem sobre quem deve possuir e dirigir as fábricas e as fazendas enriquecem um homem pobre e empobrece um homem rico determinam precisamente a quantidade e a qualidade do que deve ser produzido são patrões impiedosos cheios de caprichos e fantasias instáveis e imprevisíveis para eles a única coisa que conta é sua própria satisfação não se sensibilizam nem um pouco com méritos passados ou com interesses estabelecidos se lhes for oferecido algo que considerem melhor e que seja mais barato abandonam os fornecedores habituais na sua condição de compradores e consumidores são frios e insensíveis sem consideração por outras pessoas apenas os vendedores de bens e serviços de primeira ordem estão em contato direto com os consumidores e dependem diretamente de suas ordens mas eles transmitem as ordens recebidas do público a todos aqueles que produzem os bens e serviços de uma ordem mais elevada isto porque os fabricantes de bens de consumo os varejistas os prestadores de serviços os profissionais são obrigados a adquirir o que necessitam para a condução do seu próprio negócio daqueles fornecedores que lhes vendem pelo menor preço se não quisermos comprar pelo menor preço de mercado e não organizarem seu processamento dos fatores de produção de maneira a atender os desejos do consumidor oferecendo produtos melhores e mais baratos serão forçados a fechar o seu negócio outros mais eficientes mais bem sucedidos na tarefa de comprar e processar fatores de produção os substituirão o consumidor pode dar livre curso aos seus caprichos e fantasia os empresários capitalistas e agricultores têm suas mãos amarradas são obrigados a conformar suas atividades segundo as ordens do público comprador qualquer desvio das linhas prescritas pela demanda dos consumidores lhes é debitado o mais insignificante desvio seja intencional ou causado por erro mau julgamento ou ineficiência restringe ou suprime os seus lucros um desvio mais acentuado resulta em perdas reduzindo ou absorvendo inteiramente sua riqueza os capitalistas empresários e proprietários de terra só podem preservar e aumentar sua riqueza ou satisfazer melhor os desejos dos consumidores não são livres para gastar dinheiro que os consumidores não estejam dispostos a reembolsar pagando mais pelos produtos na condução de seus negócios devem ser insensíveis e duros porque os consumidores seus patrões são também insensíveis e duros os consumidores determinam em última instância não apenas os preços dos bens de consumo mas também os preços de todos os fatores de produção determinam a renda de cada membro da economia de mercado são os consumidores e não os empresários que basicamente pagam os salários ganhos por qualquer trabalhador pela glamourosa artista de cinema ou pela faxineira cada centavo gasto pelos consumidores determina a direção de todos os processos de produção e os detalhes de organização de todas as atividades mercantis este estado de coisas foi bem descrito ao se denominar o mercado uma democracia na qual cada centavo dá direito a um voto seria mais correto dizer que uma constituição democrática é um dispositivo que concede aos cidadãos na esfera política aquela mesma supremacia que o mercado lhes confere na sua condição de consumidores não obstante a comparação é imperfeita na democracia política somente os votos dados em favor do candidato ou do programa que obteve a maioria tem influência no curso dos eventos políticos os votos colhidos pela minoria não influenciam diretamente as políticas adotadas entretanto no mercado nenhum voto é dado em vão cada centavo gasto tem o poder de influenciar os processos de produção os editores não trabalham apenas para a maioria que lê histórias de detetive mas também para a minoria que lê poesias e tratados de filosofia as padarias fazem o pão não apenas para pessoas saudáveis mas também para pessoas doentes submetidas a uma dieta especial é a disposição de gastar certa quantidade de dinheiro que confere todo o peso a decisão de um consumidor é verdade que no mercado os vários consumidores não tem o mesmo direito de voto os ricos dispõem de mais votos que os cidadãos mais pobres mas essa desigualdade é em si mesma o resultado de um processo eleitoral anterior ser rico numa autêntica economia de mercado é o resultado do sucesso em conseguir atender melhor os desejos do consumidor um homem rico só pode preservar sua fortuna se continuar a servir o consumidor da maneira mais eficiente desta forma os proprietários dos fatores materiais de produção e os empresários são virtualmente mandatários ou homens de confiança dos consumidores designados por uma eleição que se repete todos os dias no funcionamento de uma economia de mercado só há uma situação na qual a classe proprietária não está completamente sujeita à supremacia do consumidor preços monopolísticos que são uma violação da soberania do consumidor o emprego metafórico da terminologia política as ordens dadas pelos empresários na condução dos seus negócios são audíveis e visíveis ninguém pode desconhecê-las até o office boy sabe quem manda e dirige a empresa mas perceber a dependência do empresário numa situação de mercado requer um pouco mais de perspicácia as ordens dadas pelos consumidores não são tingíveis não podem ser percebidos pelos sentidos a muitas pessoas falta o discernimento necessário para percebê-las incorrem assim no erro de achar que empresários e capitalistas são autocratas e irresponsáveis que não precisam dar conta de seus atos a ninguém uma consequência dessa mentalidade é a prática de aplicar ao mundo dos negócios a terminologia do poder político ou a da ação militar empresários bem sucedidos são chamados de reis ou duques suas empresas são consideradas impérios reinados ou ducados não haveria necessidade de criticar essa linguagem se estivéssemos diante de meras metáforas inofensivas mas estamos diante de erros graves que representam um papel nefasto nas doutrinas contemporâneas o governo é um aparato de compulsão e coerção tem o poder de se fazer obedecer pela força o soberano político seja ele um autocrata ou um representante do povo tem poder para esmagar rebeliões enquanto subsistir o seu poder ideológico a posição que os empresários e os capitalistas ocupam na economia de mercado é de outra natureza um rei do chocolate não tem poder sobre os consumidores seus clientes limita-se a fornecer-lhes chocolate da melhor qualidade e pelo menor preço não comanda os consumidores serve-os os consumidores não tem nenhuma obrigação de comprar nas suas lojas ele perde o seu reinado se os consumidores preferirem gastar os seus centavos em algum outro lugar também não comanda os seus empregados contrata o seu serviço pagando-lhes exatamente aquele valor que os consumidores estão dispostos a lhe restituir ao comprar seu produto menor ainda é o poder político exercido pelos capitalistas e empresários as nações civilizadas da Europa e da América foram durante muito tempo controladas por governos que não prejudicavam significativamente o funcionamento da economia de mercado hoje esses países também estão dominados por partidos que são hostis ao capitalismo e que acreditam que todo dano causado aos capitalistas e empresários é extremamente benéfico para o povo numa economia de mercado que funcione sem entraves os capitalistas e empresários não podem esperar vantagens pela corrupção de funcionários e políticos por outro lado os funcionários e os políticos não tem condições de fazer chantagem e de extorquir suborno dos homens de negócios num país intervencionista grupos de pressão poderosos se empenham em obter para seus membros privilégios a custa de indivíduos e grupos mais fracos em tal ambiente os homens de negócios podem considerar convenientemente usar a corrupção para se protegerem de atos discriminatórios por parte de membros do poder executivo ou do poder legislativo uma vez habituada a esses métodos podem tentar empregá-los para obter privilégios para si mesmos de qualquer forma o fato de que os homens de negócios subornem políticos e funcionários e de que sejam por eles chantageados não significa dizer que são soberanos e que dirigem os países são os governados e não os governantes que compram os favores e pagam um tributo a maioria dos homens de negócio se abstém de recorrer a corrupção seja por convicção moral seja por medo tentam preservar o sistema de livre iniciativa e procuram defender-se da discriminação usando métodos democráticos legítimos formam associações comerciais e tentam influenciar a opinião pública o resultado dessas tentativas são bastante limitados como se constata pelo avanço triunfante das políticas anticapitalistas o máximo que tem conseguido é adiar por algum tempo algumas medidas especialmente nefastas os demagogos deformam esse estado de coisas da maneira mais grosseira eles nos dizem que são essas associações de banqueiros e indústrias que governam o país e que dominam o aparato que é chamado de governo plutodemocrático uma simples enumeração das leis promulgadas nas últimas décadas pelo legislativo de qualquer país é suficiente para mostrar a inconsistência desses mitos 5 competência na natureza prevalecem conflitos de interesses irreconciliáveis os meios de subsistência são escassos a proliferação tende a exceder a subsistência só os animais e plantas mais aptos sobrevivem o antagonismo entre um animal esfomeado e outro que lhe arranca comida é implacável a cooperação social sob o signo da divisão do trabalho elimina tais antagonismos substitui a hostilidade pela associação e mutualidade os membros da sociedade são solidários numa aventura comum o termo competição quando aplicada as condições da vida animal significa a rivalidade que se manifesta na busca de alimento podemos chamar este fenômeno de competição biológica a competição biológica não deve ser confundida com a competição social isto é o esforço dos indivíduos para obter uma posição mais favorável no sistema de cooperação social como existirão sempre situações as quais os homens atribuem mais valor as pessoas se esforçarão para alcançá-las e tentarão superar os seus rivais a competição social consequentemente está presente em qualquer forma concebível de organização social se quisermos pensar um estado de coisas no qual não haja competição social teremos de imaginar um sistema socialista no qual o chefe na sua função de atribuir a cada indivíduo um lugar e uma tarefa na sociedade não é ajudado por nenhuma ambição por parte de seus subordinados os indivíduos seriam inteiramente indiferentes e não postulariam nenhum cargo comportar-se-iam como os cavalos reprodutores de um aras que não procuram colocar-se num ângulo mais favorável quando o proprietário escolhe o garanhão que vai cobrir sua melhor égua tais pessoas já não seriam agentes humanos A competição cataláctica é uma emulação entre pessoas que querem superar umas às outras não é uma luta embora seja comum o emprego num sentido metafórico de termos como ataque e defesa estratégia e tática extraídas da terminologia da guerra e dos conflitos violentos na competição cataláctica aqueles que perdem não são aniquilados são deslocados para um lugar mais modesto no sistema social um lugar mais compatível com as suas realizações do que aquele que pretendiam alcançar no sistema totalitário a competição social se manifesta através dos esforços das pessoas em obterem os favores daqueles que estão no poder na economia de mercado a competição se manifesta no fato de que os vendedores devem superar uns aos outros pela oferta de bens e serviços melhores e mais baratos enquanto que os compradores devem superar uns aos outros pela oferta de preços mais altos ao lidar com esta espécie de competição social que pode ser chamada de competição cataláctica devemos precaver-nos de várias falácias muito difundidas os economistas clássicos eram favoráveis à abolição de todas as barreiras comerciais que impediam as pessoas de competirem no mercado medidas restritivas explicavam eles resultam no deslocamento da produção de locais onde as condições naturais de produção são mais favoráveis para locais onde são menos favoráveis protege o homem menos eficiente contra seu rival mais eficiente tendem a perpetuar métodos de produção já ultrapassados em suma restringem a produção e rebaixam o padrão devida a fim de que todos prosperem afirmavam os economistas a competição devia ser livre para todos nesse sentido falavam de livre competição não havia nada metafísico no emprego do termo livre eles defendiam a anulação dos privilégios que impediam as pessoas de terem acesso a certas atividades e mercados todas as lucubrações sofisticadas que sofismam quanto a conotação metafísica do adjetivo livre aplicado a competição são espúrias não tem qualquer relação com o problema catalático da competição no que diz respeito a condições naturais a competição só pode ser considerada como livre em relação aos fatores de produção que não são escassos e portanto não é objeto da ação humana no campo catalático a competição é sempre restringida pela inexorável escassez dos bens e serviços econômicos mesmo na ausência de barreiras institucionais criadas para restringir o número de competidores jamais as circunstâncias permitem que todos possam competir em todos os setores do mercado em cada setor somente grupos relativamente pouco numerosos podem engajar-se na competição a competição catalática um dos traços característicos da economia de mercado é um fenômeno social não é um direito garantido pelo estado e pelas leis que torne possível a cada indivíduo escolher a sua vontade o lugar na estrutura da divisão do trabalho que mais lhe agrade atribuir a cada um o seu lugar próprio na sociedade é tarefa dos consumidores que ao comprar ou abster-se de comprar estão determinando a posição social de cada indivíduo a soberania do consumidor não diminui quando são concedidos privilégios a indivíduos na qualidade de produtores a entrada num determinado setor industrial é virtualmente livre aos recém-chegados somente na medida em que os consumidores aprovem a expansão desse setor ou na medida em que os recém-chegados superem por um atendimento melhor aos desejos do consumidor os já estabelecidos investimento adicional só se justifica na medida em que satisfaça as mais urgentes necessidades dos consumidores entre aquelas que ainda não foram atendidas se as instalações existentes são suficientes seria desperdício investir mais capital na mesma indústria a estrutura de preços do mercado induz os novos investidores a outros setores é necessário enfatizar este ponto porque a falta de percepção dessa realidade está na raiz de muitas queixas sobre a impossibilidade de competição cerca de 60 anos atrás as pessoas costumavam dizer ninguém pode competir com as companhias da estrada de ferro é impossível concorrer com elas abrindo novas linhas no campo do transporte terrestre não existe mais competição a verdade é que aquela época as linhas já existentes em termos gerais eram suficientes para investimentos adicionais de capital as perspectivas eram mais favoráveis no melhoramento das linhas existentes ou em outros ramos de negócios do que na construção de novas linhas entretanto isto não interferiu no progresso tecnológico dos meios de transporte o tamanho e o poder econômico das companhias de estrada de ferro não impediram o surgimento do automóvel e do avião hoje as pessoas afirmam o mesmo em relação a vários setores dominado por grandes empresas ninguém pode concorrer com elas são muito grandes e muito poderosas competição entretanto não significa que qualquer um possa prosperar simplesmente pela imitação do que outras pessoas fazem significa a possibilidade de servir aos consumidores através da oferta de algo melhor e mais barato sem que haja restrição acarretada pelos privilégios concedidos àqueles cujos interesses estabelecidos são afetados pela inovação um recém-chegado que quiser desafiar os interesses estabelecidos das firmas existentes precisa sobretudo de massa cinzenta e de ideias se o seu projeto é capaz de satisfazer os mais urgentes entre os desejos ainda não atendidos dos consumidores ou de fornecer bens por um preço mais barato do que os que os fornecedores existentes oferecem será bem sucedido apesar do tão falado tamanho e poder das firmas mais antigas a competição cataláctica não deve ser confundida com disputas esportivas ou com concurso de beleza o propósito dessas disputas e concursos é descobrir quem é o melhor boxeador ou a garota mais bonita a função social da competição cataláctica certamente não é a de estabelecer quem é o mais desto e recompensá-lo com títulos e medalhas sua função é garantir a maior satisfação possível do consumidor numa dada situação das condições econômicas a igualdade de oportunidade não é um fator presente nas lutas de boxe ou concurso de beleza nem nos outros campos de competição sejam eles biológicos ou sociais a imensa maioria das pessoas está pela estrutura fisiológica de seu corpo impossibilitada de ganhar o título de campeão de boxe ou de rainha da beleza poucas pessoas podem competir no mercado como cantores de óperas e artistas de cinema os professores universitários são os que têm a situação mais favorável para competir no campo das descobertas científicas entretanto milhares e milhares de professores passam sem deixar nenhum rastro na história das ideias e do progresso científico enquanto muitas pessoas mesmo sem as vantagens da universidade alcançam a glória por suas contribuições extraordinárias é comum condenar o fato de a competição catalática não oferecer a todos a mesma oportunidade o começo é muito mais difícil para um menino pobre do que para o filho de um homem rico mas os consumidores não estão interessados em saber se aqueles que o servem começaram suas carreiras em condições de igualdade seu único interesse é assegurar a melhor satisfação possível de suas necessidades como nesse sentido o sistema de transmissão hereditária funciona melhor eles o preferem em vez de outros sistemas menos eficientes consideram as coisas do ponto de vista da conveniência e do bem-estar sociais e não do ponto de vista de um legado imaginário e irrealizável direito natural de cada indivíduo competir com chances iguais para tornar real este direito seria necessário colocar em desvantagem os que nascem mais bem dotados intelectualmente e com maior força de vontade que a maioria das pessoas é óbvio que isso seria um absurdo o termo competição é empregado principalmente como antítese de monopólio no entanto o termo monopólio é aplicado com significados diferentes que precisam ser claramente diferenciados a primeira conotação de monopólio frequentemente implica no uso popular do termo significa um estado de coisas no qual o monopolista seja ele um indivíduo ou um conjunto de indivíduos tem o controle exclusivo de algo que é vital para as condições de sobrevivência do homem este monopolista tem o poder de matar de fome todos aqueles que não obedecem as suas ordens determina e os outros não tem alternativa ou se submetem ou morrem em tal situação de monopólio não há nem mercado nem competição catalática monopolista é o senhor e os outros são escravos inteiramente dependentes das suas boas graças não há necessidade de se estender sobre esse tipo de monopólio ele não tem nenhuma relação com uma economia de mercado basta dar um exemplo um estado socialista universal exerceria esse monopólio absoluto e total teria o poder de arrasar seus oponentes fazendo-os morrer de fome a segunda conotação de monopólio difere da primeira na medida em que descreve uma situação compatível com as condições de uma economia de mercado um monopolista neste caso é um indivíduo ou um grupo de indivíduos agindo coordenadamente que tem o controle exclusivo da oferta de uma determinada mercadoria se definirmos o termo monopólio dessa maneira o monopólio está por toda parte os produtos de cada indústria de transformação são mais ou menos diferentes uns dos outros cada fábrica produz produtos diferentes daqueles produzidos por outra fábrica cada hotel tem um monopólio da venda dos seus serviços no local onde está situado os serviços profissionais prestados por um médico ou por um advogado nunca são exatamente iguais aos prestados por outro médico ou advogado exceto quanto a certas matérias-primas gêneros alimentícios e outros produtos de uso corrente o monopolista está por toda parte no mercado seja como for o mero fenômeno do monopólio não tem significado ou importância para o funcionamento do mercado e para a determinação de preços por si só não outorga ao monopolista qualquer vantagem na venda de seus produtos em virtude da lei dos direitos autorais qualquer versejador tem o monopólio da venda de sua poesia mas isso não influencia ao mercado pode ser que nenhum preço possa ser obtido em pagamento de seus versos e que seus livros só possam ser vendidos a peso o monopólio nessa segunda acepção da palavra torna-se um fator para a determinação dos preços somente se a curva da demanda do produto monopolizado tiver uma forma específica se as condições são de tal ordem que o monopolista possa assegurar para si mesmo maiores receitas líquidas ao vender uma quantidade menor de seu produto por um preço mais elevado em vez de vender uma quantidade maior por um preço mais baixo estamos diante de um preço monopolístico maior do que o preço que o produto alcançaria no mercado se não houvesse um monopólio os preços monopolísticos são um importante fenômeno do mercado enquanto que o monopólio em si só tem importância se puder resultar na formação de preços monopolísticos costumam se chamar de preços competitivos aqueles que não são monopolísticos embora se questione a adequação dessas terminologias elas são geralmente aceitas e seria difícil substituí-las mas devemos precaver-nos contra possíveis interpretações erróneas seria um grave erro deduzir da antítese preço monopolístico barra preço competitivo que o primeiro é o resultado da ausência de competição no mercado há sempre competição cataláctica a competição cataláctica é um fator para a determinação de preços monopolísticos tanto quanto ou é para a determinação de preços competitivos a forma da curva de demanda que torna possível o surgimento de preços monopolísticos e que orienta o comportamento do monopolista é determinada pela competição de todas as outras mercadorias que disputam o dinheiro dos compradores quanto mais alto o monopolista fixa o preço pelo qual está disposto a vender maior será o número de compradores potenciais que usarão seu dinheiro para comprar outros bens no mercado toda mercadoria compete com todas as outras mercadorias há quem sustente que a teoria catalática dos preços não serve para o estudo da realidade porque nunca houve competição livre ou porque pelo menos hoje em dia ela não existe mais todas essas doutrinas estão erradas interpretam erradamente o fenômeno e simplesmente desconhecem o verdadeiro significado do que seja competição inegavelmente a história das últimas décadas registra um elenco de políticas que visam a restringir a competição a intenção manifesta dessas disposições é a de segurar privilégios a certos grupos de produtores protegendo-os da competição com rivais mais eficientes em muitos casos foram essas políticas que produziram as condições necessárias à emergência de preços monopolísticos em muitos outros casos apenas impediram muitos capitalistas empresários agricultores e trabalhadores de entrarem naqueles setores de atividade onde teriam prestado melhores serviços aos seus concidadãos a competição catalática tem sido seriamente restringida mas ainda assim a economia de mercado continua operando embora prejudicada pela interferência do governo e dos sindicatos o sistema de competição catalática continua funcionando embora a produtividade do trabalho tenha sido seriamente diminuída o objetivo final dessas políticas anticompetitivas é substituir o capitalismo por um sistema socialista de planejamento no qual não haja mais competição catalática enquanto vertem lágrimas de crocodilo sobre o declínio da competição os planejadores querem abolir esse sistema competitivo louco em alguns países conseguiram atingir seu objetivo mas no resto do mundo conseguiram apenas restringir a competição em alguns setores de atividade e aumentar o número de competidores em outros as forças que visam a restrição da competição representam um papel essencial nos dias de hoje é uma tarefa importante para a história de nosso tempo analisar essa realidade a teoria econômica não necessita dedicar ao tema uma atenção particular o fato de existirem barreiras comerciais privilégios cartéis monopólios estatais e sindicatos é meramente um dado da história econômica não requer nenhum teorema específico para sua interpretação 6 liberdade os filósofos e os juristas têm se esforçado para definir o conceito de liberdade não se pode afirmar que esses esforços tenham sido bem sucedidos o conceito de liberdade só faz sentido na medida em que se refere às relações inter-humanas existiram autores que nos falaram de uma liberdade original natural de que o homem teria desfrutado num mítico estado natural anterior ao estabelecimento das relações sociais entretanto esses indivíduos ou famílias econômicas e mentalmente autossuficientes vagando pelo mundo só eram livres na medida em que não encontravam pela frente alguém mais forte na impiedosa competição biológica o mais forte tinha sempre razão e o mais fraco tinha outra escolha a não ser a submissão incondicional o homem primitivo certamente não nasceu livre somente no contexto de um sistema social é que se pode atribuir um significado à palavra liberdade no sentido praxeológico o termo liberdade refere-se à situação na qual o indivíduo tem a possibilidade de escolher entre modos de ação alternativos um homem é livre na medida em que lhe seja permitido escolher os fins e os meios a empregar para atingi-los a liberdade de um homem é rigidamente restringida pelas leis da natureza bem como pelas leis da praxeologia ele não pode pretender atingir fins incompatíveis entre si há prazeres que provocam efeitos determinados no funcionamento do corpo e da mente se quiser desfrutá-los terá de sofrer as consequências seria absurdo dizer que o homem não é livre porque não pode digamos drogar-se sem sofrer as inevitáveis consequências consideradas como altamente indesejáveis embora isso seja evidente para todas as pessoas de bom senso esta evidência não é bem percebida em situações análogas sujeitas às leis da praxeologia o homem não pode ao mesmo tempo pretender ter as vantagens decorrentes da cooperação pacífica em sociedade sob a égide da divisão do trabalho e permitir-se uma conduta que inevitavelmente terminará por desintegrar a sociedade tem necessariamente de escolher entre o respeito a certas regras que tornam a vida em sociedade possível ou a pobreza e a insegurança se preferir viver perigosamente no estado de guerra constante entre indivíduos independentes esta é uma lei tão exata na determinação do resultado da ação humana como um todo quanto são as leis da física entretanto há uma diferença muito importante entre as sequelas que resultam de um desrespeito às leis da natureza e as que resultam de um desrespeito às leis da praxeologia é claro que ambas as categorias de leis são autoimpositivas não há necessidade de que ninguém obrigue ao seu cumprimento mas os efeitos do seu descumprimento são diferentes um homem que ingere veneno só prejudica a si mesmo mas um homem que recorre ao roubo prejudica a ordem social como um todo enquanto ele desfruta um curto prazo das vantagens de sua ação os efeitos maléficos em longo prazo prejudicam todo mundo seu ato é um crime porque tem efeitos prejudiciais para toda a coletividade se a sociedade não abster tal conduta esta não tardará a se generalizar pondo um fim a cooperação social e aos benefícios que daí derivam para todos a fim de estabelecer e preservar a cooperação social e a civilização são necessárias medidas para impedir que indivíduos antissociais cometam atos que poderiam desfazer tudo o que o homem realizou desde que saiu das cavernas para preservar um estado de coisas onde haja proteção dos indivíduos contra a ilimitada tirania dos mais fortes e mais hábeis é necessário uma instituição que reprima a atividade antissocial a paz a ausência de luta permanente de todos contra todos só pode ser alcançada pelo estabelecimento de um sistema no qual o poder de recorrer a ação violenta é monopolizado por um aparato social de compulsão e coerção e a aplicação deste poder em qualquer caso individual é regulada por um conjunto de regras as leis feitas pelo homem distintas tanto das leis da natureza como das leis da praxeologia o que caracteriza um sistema social é a existência desse aparato comumente chamado de governo os conceitos de liberdade e servidão só fazem sentido quando se referem a forma de funcionamento do governo seria impróprio e desorientador dizer que um homem não é livre porque querendo permanecer vivo não pode escolher livremente entre beber água e beber-se a noreto de potássio seria também inadequado dizer que um homem não é livre porque a lei impõe sanções ao seu desejo de matar outro homem e porque a política e os tribunais são encarregados de aplicar estas sanções na medida em que o governo o aparato social de compulsão e opressão limita o emprego da violência e da ameaça da violência à supressão e prevenção de atividades antissociais prevalece aquilo que razoável e significativamente pode ser chamado de liberdade o que é reprimido é unicamente a conduta capaz de provocar a desintegração da cooperação social e da civilização remetendo o homem de volta às condições que existiam antes à época em que o homem sapiens emergiu da existência puramente animal de seus ancestrais pré-humanos tal coerção não restringe substancialmente o poder de escolha do homem mesmo que não houvesse um governo para aplicar as leis feitas pelo homem o indivíduo não poderia ter ao mesmo tempo as vantagens derivadas da existência da cooperação e o prazer de se entregar sem restrições aos seus instintos animais predatórios e agressivos na economia de mercado numa organização social do tipo leis fair há um campo onde o indivíduo é livre para escolher entre as diversas possibilidades de ação sem ser reprimido pela ameaça de punição contudo o governo quando vai além da proteção das pessoas contra a fraude e a violência dos indivíduos antissociais reduz a liberdade de ação do indivíduo mais do que lhe restringiriam as leis praxeológicas assim podemos definir liberdade como estado de coisas no qual a faculdade de um indivíduo escolher não é mais limitada pela violência do governo do que o seria de qualquer forma pela lei praxeológica é isso que deve ser entendido quando se define liberdade como a condição de um indivíduo no contexto de uma economia de mercado ele é livre no sentido em que as leis e o governo não o obrigam a renunciar a sua autonomia e autodeterminação em maior medida do que o obrigaria inexoravelmente a lei praxeológica priva-se apenas da liberdade animal de viver sem qualquer preocupação com os outros seres de sua própria espécie o que se consegue através do aparato social de compulsão e coerção é o impedimento da ação de indivíduos cuja malignidade imediatismo ou inferioridade mental impossibilita a compreensão de que ao praticarem atos lesivos a sociedade estão prejudicando a si mesmos e a todos os outros seres humanos isto posto devemos examinar se o problema frequentemente levantado do serviço militar e da cobrança de impostos constitui uma restrição da liberdade se os princípios da economia de mercado fossem reconhecidos por todos os povos do mundo não haveria razão para guerras e cada estado poderia viver em paz mas dadas as condições de nosso tempo uma nação livre está permanentemente ameaçada pelos programas agressivos das autocracias totalitárias se quiser preservar sua liberdade deve estar preparado para defender sua independência se o governo de um país livre obriga seus cidadãos a cooperarem para repelir o agressor e obriga todos os homens capazes a fazerem um serviço militar não está impondo aos indivíduos uma obrigação maior do que a prescrita pela lei praxeológica no mundo de constante agressão e dominação o pacifismo integral e incondicional equivale a uma submissão incondicional ao mais impiedoso dos opressores quem quiser permanecer livre de combater até a morte aqueles que pretendem privá-los de sua liberdade uma vez que tentativas individuais isoladas estão fadadas ao fracasso a única forma viável de defesa é encarregar o governo de organizá-la só que não a tarefa essencial do governo é defender o sistema social não apenas contra os malfeitores internos mas também contra os inimigos externos aquele que nos dias de hoje se opõe ao armamento e ao serviço militar está sendo cúmplice talvez até mesmo sem percebê-lo dos que visam a escravização geral a manutenção de um aparato governamental de tribunais polícias prisões e forças armadas requer despesas consideráveis cobrar impostos para pagar essas despesas é inteiramente compatível com a liberdade que um indivíduo desfruta numa economia de livre mercado tal afirmativa evidentemente não significa justificar os métodos de taxação discriminatória e confiscatória utilizados hoje em dia pelos governos que se dizem progressistas é necessário enfatizar este fato porque nessa nova era de intervencionismo e de firme progresso na direção do totalitarismo o governo emprega o poder de tributar para destruir a economia de mercado cada passo do governo além das suas funções essenciais de proteção do tranquilo funcionamento da economia de mercado contra a agressão interna ou externa é um passo a mais no caminho que conduz diretamente a um sistema totalitário no qual não haja liberdade alguma liberdade e autonomia são condições asseguradas ao homem na sociedade por contrato a cooperação social no sistema de propriedade privada dos meios de produção significa que no âmbito do mercado o indivíduo não é obrigado a obedecer e a servir nenhum soberano na medida em que serve outras pessoas ou faz por sua própria vontade a fim de ser recompensado e servido por elas troca bens e serviços não realiza trabalho compulsório nem presta homenagens certamente não é independente depende dos outros membros da sociedade mas essa dependência é mútua o comprador depende do vendedor e o vendedor do comprador a grande preocupação de muitos escritos do século 19 e 20 foi deturpar e desvirtuar essa evidente realidade os trabalhadores diziam eles estão a mercer dos seus empregadores ora é verdade que o empregador tem o direito de despedir um empregado mas usar esse direito para satisfazer seus caprichos prejudica os seus próprios interesses é desvantajoso dispensar um bom trabalhador e substituí-lo por outro menos eficiente o mercado não impede diretamente que alguém prejudique arbitrariamente seus concidadãos simplesmente impõe uma penalidade a tal comportamento o lojista tem liberdade para ser rude com seus clientes mas terá de arcar com as consequências os consumidores tem liberdade para boicotar um fornecedor mas terão de suportar o custo correspondente o mercado o que impele todo indivíduo a fazer o máximo esforço para servir seu semelhante e o que reprime tendências inatas à magnidade e ao árbitro não é a compulsão e a coerção por parte dos policiais verdugos ou tribunais é o interesse pessoal o membro de uma sociedade por contrato é livre porque ele só serve os outros ao servir a si mesmo o que o limita é apenas o inevitável fenômeno natural da escassez no mais tem plena liberdade de ação no âmbito do mercado não há outro tipo de liberdade e autonomia diferente daquela proporcionada pela economia de mercado numa sociedade hegemônica e totalitária a única liberdade de que o indivíduo dispõe porque não lhe pode ser negada é a liberdade de cometer suicídio o estado o aparato social de coerção e compulsão é necessariamente um poder hegemônico se o governo tivesse a possibilidade de expandir o seu poder ad libitum poderia abolir a economia de mercado e substituí-la por um socialismo totalitário onipresente para evitar isso é necessário controlar o poder do governo é esse o objetivo de todas as constituições declarações de direitos e leis esse é o significado de todas as lutas que os homens têm travado pela liberdade os detratores da liberdade nesse sentido tem razão ao considerar que este é um problema burguês e ao acusar os direitos que garantem a liberdade de serem expressos sob a forma negativa tratando-se do estado e do governo liberdade significa impor uma limitação ao exercício do poder policial não seria necessário dar tanta ênfase a este fato óbvio se os partidários da abolição da liberdade não tivessem intencionalmente provocado uma confusão semântica eles perceberam que seria inútil lutar aberta e sinceramente em favor da servidão e da repressão o ideal de liberdade tinha tal prestígio que nenhuma propaganda poderia abalar sua popularidade desde tempos imemoriais para a civilização ocidental a liberdade tem sido considerada como o mais precioso dos bens o que deu ao ocidente sua preeminência foi precisamente a preocupação com a liberdade um ideal social estranho aos povos orientais a filosofia social do ocidente é essencialmente uma filosofia de liberdade o conteúdo principal da história da Europa e das comunidades fundadas por emigrantes europeus e por seus descendentes em outras partes do mundo é a luta pela liberdade o individualismo vigoroso caracteriza a nossa civilização nenhum ataque frontal à liberdade individual teria a menor chance de ser bem sucedido foi por isso que os defensores do totalitarismo escolheram outra tática eles inverteram o sentido das palavras consideram como liberdade autêntica ou verdadeira a situação dos indivíduos num sistema no qual o único direito é o de obedecer as ordens nos Estados Unidos eles se auto-intitulam os verdadeiros liberais porque são favoráveis a um regime dessa natureza chamam de democráticos os métodos do governo ditatorial russo chamam os métodos violentos e coercitivos empregados pelos sindicatos de democracia industrial chamam de liberdade de imprensa um sistema em que só o governo seja livre para publicar livros e jornais definem liberdade como a faculdade de fazer o que é correto e, obviamente reservam-se o direito de determinar o que é correto e o que não é para eles a onipotência do governo é sinônimo de plena liberdade remover todas as limitações do poder de polícia eis o verdadeiro significado do que chamam de luta pela liberdade a economia de mercado dizem esses pseudos liberais assegura a liberdade somente a uma classe de exploradores parasitas a burguesia esses salafrários gozam da liberdade de escravizar as massas o assalariado não é livre trabalha duro para o benefício exclusivo de seu patrão o empregador os capitalistas se apropriam daquilo que segundo os direitos inalienáveis do homem devia pertencer ao trabalhador no socialismo o trabalhador desfrutará da liberdade e da dignidade porque não será mais o escravo de um capitalista o socialismo significa a emancipação do homem comum significa liberdade para todos significa além disso riqueza para todos essas doutrinas puderam triunfar porque não tiveram pela frente uma crítica racional efetiva alguns economistas brilhantemente desmascararam esses erros grosseiros e essas contradições mas o público ignora os ensinamentos da economia os argumentos usados contra o socialismo pela média dos políticos e escritores são tolos ou irrelevantes é inútil defender um alegado direito natural de os indivíduos possuírem propriedades se outras pessoas afirmam que o principal direito natural é o da igualdade de renda tais disputas jamais serão decididas de nada adianta criticar aspectos não essenciais ou menores do programa socialista não se refuta o socialismo atacando sua posição em relação à religião ao casamento ao controle de natalidade e à arte além do mais os críticos do socialismo frequentemente trataram essas questões de forma equivocada apesar dessas séries deficiências dos defensores da liberdade econômica era impossível que todos se iludissem o tempo todo quanto as características essenciais do socialismo os mais fanáticos planejadores foram forçados a admitir que seus projetos envolviam a abolição de muitas liberdades que as pessoas usufruiriam num regime capitalista plutodemocrático sentindo-se pressionados recorreram a um novo subterfúgio a liberdade a ser abolida enfatizaram é apenas a espúria liberdade econômica dos capitalistas que prejudica o homem comum fora do campo econômico a liberdade será não só preservada mas consideravelmente aumentada planejamento para a liberdade está tornando-se ultimamente o eslogan mais popular dos partidos do governo totalitário e da russificação de todas as nações a falácia desse argumento deriva de uma consideração espúria qual seja a de separar como se fossem distintos na vida e na ação humana o campo econômico do campo não econômico em relação a esse assunto não é necessário acrescentar nada ao que já foi dito anteriormente neste livro não obstante há outro ponto que precisa ser esclarecido a liberdade tal como dela desfrutaram as pessoas nas democracias da civilização ocidental na época em que prevalecia o velho liberalismo não era o produto de constituições declarações de direitos leis ou regulamentos estes documentos visavam apenas a salvaguardar a liberdade firmemente estabelecida pelo funcionamento do mercado contra os abusos cometidos pelos detentores do poder nenhum governo e nenhuma lei civil podem garantir ou propiciar um clima de liberdade a não ser pela defesa e sustentação das instituições fundamentais em que se baseia a economia de mercado governo significa sempre coerção e compulsão e por necessidade é o oposto de liberdade o governo é um garantidor da liberdade e só é compatível com a liberdade se seu campo de ação é adequadamente restringido a preservação do que chamamos de liberdade econômica onde não há economia de mercado as provisões constitucionais legais por melhor intencionadas que sejam permanecem como letra morta a liberdade do homem no regime capitalista é fruto da competição o trabalhador não depende das boas graças de um empregador se o empregador o dispensa ele encontra outro emprego o consumidor não está a mercer do lojista é livre para comprar em outra loja se preferir ninguém precisa beijar a mão de outras pessoas ou temer seu desfavor as relações interpessoais são de natureza prática a troca de bens e serviços é mútua comprar e vender não é um favor é uma transação movida pelo interesse de ambas as partes é certo que na qualidade de produtor todo homem depende seja diretamente como no caso do empresário seja indiretamente como no caso do trabalhador assalariado da demanda dos consumidores entretanto esta dependência da supremacia dos consumidores não é ilimitada se alguém tiver fortes razões para desafiar a soberania do consumidor pode fazê-lo no âmbito do mercado todos têm o pleno direito de resistir à opressão ninguém é forçado a produzir bebidas ou armas se isso lhe pesa na consciência é possível que tenha de pagar um preço por suas convicções não há neste mundo nenhum objetivo que possa ser alcançado de graça cabe a cada um decidir entre uma vantagem material e aquilo que considera seu dever na economia de mercado cada indivíduo é o árbitro supremo no que diz respeito a sua própria satisfação a sociedade capitalista só tem um meio de obrigar um indivíduo a mudar sua ocupação ou local de trabalho pagar menos aqueles que não querem ajustar-se aos desejos do consumidor é exatamente esse tipo de pressão para mudar de ocupação ou de local de trabalho que muitas pessoas consideram inadmissível e espera que venha a ser abolido pelo socialismo são incapazes de compreender que a única alternativa possível consiste em atribuir às autoridades amplos poderes para determinar qual o setor e qual o local de trabalho de cada um na qualidade de consumidor o homem não é menos livre é ele quem resolve o que é mais e o que é menos importante para si mesmo escolhe a forma de gastar o seu dinheiro de acordo com a sua própria vontade a substituição da economia de mercado pelo planejamento econômico elimina a liberdade e deixa o indivíduo um direito apenas o de obedecer a autoridade que comandar todas as questões econômicas controlará todos os aspectos da vida e da atividade de um homem será o único empregador o trabalho será compulsório porque o empregado terá de aceitar o que o chefe se dignar a lhe oferecer o tisar econômico determinará qualitativa e quantitativamente o que o consumidor poderá consumir não haverá setor da vida humana onde uma decisão seja tomada com base nos julgamentos de valor do indivíduo as autoridades escolhem as tarefas de cada um providenciam o seu treinamento e designam o local e forma de trabalho que julgarem mais convenientes tão logo seja removida a liberdade econômica que o mercado proporciona aos seus participantes todas as liberdades políticas e declarações de direitos tornam-se uma farsa O habeas corpus e a instituição do júri são uma impostura se apetresto de conveniência econômica a autoridade tiver o poder necessário para deportar para o polo ártico ou para o deserto qualquer cidadão que lhe desagrade condenando-o a trabalhos forçados por toda a vida A liberdade da imprensa é o mero subterfúgio se a autoridade controla as gráficas e as usinas de papel e também o são todos os demais direitos do homem Um homem é livre na medida em que possa moldar a sua vida segundo seus próprios planos Um homem cuja sorte seja determinada pelos planos de uma autoridade superior que detém o poder de planejar não é livre no sentido com que o termo livre foi usado e entendido por todo o mundo até que a revolução semântica de nossos dias tivesse provocado uma confusão no sentido das palavras 7 A desigualdade de riqueza e de renda A desigualdade de riqueza e de renda é uma característica essencial da economia de mercado O fato de a liberdade ser incompatível com a igualdade de riqueza e de renda tem sido salientado por muitos autores Não é necessário proceder a um exame dos argumentos emocionais utilizados em seus escritos Tampouco é necessário perguntar se a renúncia à liberdade poderia por si mesma garantir o estabelecimento da igualdade de riqueza e de renda Esse uma sociedade poderia subsistir com base em tal igualdade Nossa tarefa consiste meramente em descrever o papel da desigualdade no quadro da sociedade de mercado Na sociedade de mercado a compulsão direta e a coerção só podem ser empregadas para prevenir atos prejudiciais à cooperação social No mais a polícia não interfere na vida dos cidadãos Quem respeita as leis não precisa temer carcereiros e verdugos A pressão necessária para obrigar um indivíduo a contribuir para o esforço conjunto de produção é exercida pela estrutura de preços do mercado Essa pressão é indireta Confere a contribuição de cada indivíduo uma recompensa proporcional ao valor que os consumidores atribuem a essa contribuição Ao premiar os esforços dos indivíduos segundo o seu valor deixa a cada um a escolha entre uma maior ou menor utilização de suas próprias faculdades e aptidões Este método não pode evidentemente eliminar as desvantagens da inferioridade pessoal inata mas provê um incentivo para que todos apliquem ao máximo suas faculdades e aptidões A única alternativa a essa pressão financeira tal como a exerce o mercado é a pressão direta e coercitiva exercida pelo aparato policial As autoridades devem ser incumbidas da tarefa de determinar a quantidade e qualidade de trabalho que cada indivíduo é obrigado a realizar O fato de os indivíduos serem diferentes no que concerne as suas aptidões faz com que seja necessário o exame de suas personalidades por parte das autoridades O indivíduo se torna por assim dizer um recluso de uma penitenciária a quem é atribuída uma determinada tarefa se não conseguir cumprir o que as autoridades lhe prescreveram será passível de punição É importante perceber em que consiste a diferença entre a pressão direta exercida para impedir uma ação criminosa e a exercida para extorquir uma determinada performance No primeiro caso tudo o que se requer do indivíduo é que ele se abstenha de certo comportamento definido com precisão pela lei De uma maneira geral é fácil constatar se a interdição foi ou não observada No segundo caso o indivíduo é compelido a realizar uma tarefa determinada A lei o obriga a realizar uma ação indefinida cuja determinação fica a cargo da decisão do poder executivo O indivíduo é obrigado a obedecer as ordens da administração quaisquer que elas sejam Se forem adequadas as suas forças e faculdades e se o indivíduo empregou o melhor de seus esforços é algo extremamente difícil de saber A conduta e a personalidade de todo o cidadão ficam subordinadas às decisões das autoridades Na economia de mercado diante de um tribunal o promotor é obrigado a apresentar evidências suficientes da culpa do acusado Mas quando se trata de executar um trabalho obrigatório cabe ao acusado provar que a tarefa que lhe foi atribuída estava além de suas possibilidades ou que fez o melhor que podia Os administradores combinam na mesma pessoa as funções de legislador de poder executivo de promotor público e de juiz Os acusados ficam inteiramente à sua mercê É isso que as pessoas têm em mente quando falam de falta de liberdade Num sistema de divisão social do trabalho pode prescindir de um método que torne os indivíduos responsáveis por sua contribuição ao esforço conjunto de produção Se essa responsabilidade não for estabelecida pela estrutura de preços do mercado com a consequente desigualdade de renda e de riqueza deverá ser imposta pelos métodos de compulsão habitualmente empregados pela polícia 8. Lucro e perda empresarial Lucro no sentido mais amplo é o ganho decorrente da ação o aumento de satisfação entre parênteses redução de desconforto obtido é a diferença entre o maior valor atribuído ao resultado obtido e o menor valor atribuído aos sacrifícios feitos para obtê-lo em outras palavras é rendimento menos custo realizar um lucro é invariavelmente objetivo de toda a ação se uma ação não atinge aos objetivos visados o rendimento ou não excede os custos ou lhes é inferior neste último caso o resultado é uma perda uma diminuição de satisfação lucro e perda neste sentido original são fenômenos psíquicos e como tais não são suscetíveis de medição nem podem ser expressos de uma maneira tal que informe a outras pessoas quanto a sua intensidade uma pessoa pode dizer que A lhe convém mais do que B mas não pode informar a outra pessoa a não ser da maneira vaga e imprecisa em que medida a satisfação obtida de A excede a obtida de B na economia de mercado tudo aquilo que é comprado e vendido em termos de moeda tem seu preço estabelecido em dinheiro no cálculo monetário o lucro aparece como excedente no montante recebido sobre o despendido enquanto que a perda como excedente do montante despendido sobre o recebido lucro e perda podem ser expressos em quantidades definidas de moeda é possível determinar em termos de moeda quanto o indivíduo ganhou ou perdeu entretanto esta não é uma constatação relativa ao lucro ou a perda psíquica do indivíduo é a constatação de um fenômeno social da avaliação que os outros membros da sociedade fazem da contribuição de um indivíduo ao esforço comum não nos informa a respeito do aumento ou diminuição de satisfação ou felicidade do indivíduo reflete apenas a avaliação que seus concidadãos fazem da sua contribuição à cooperação social essa avaliação em última análise é determinada pelos esforços que cada membro da sociedade faz a fim de obter o maior lucro psíquico possível é o resultado do efeito composto de todos os julgamentos de valor pessoais e subjetivos manifestados pela conduta das pessoas no mercado mas essa avaliação não deve ser confundida com os julgamentos de valor em si não podemos sequer imaginar uma situação em que as pessoas ajam sem a intenção de obter um lucro psíquico e na qual suas ações não resultem nem em lucro psíquico nem em perda psíquica na construção imaginária da economia uniformemente circular não há nem lucros nem perdas em moedas mas todo indivíduo obtém um lucro psíquico de suas ações sem o que ele não agiria de forma alguma o fazendeiro alimenta e ordenha suas vacas e vende o leite porque atribui um valor maior às coisas que pode comprar com o dinheiro assim ganho do que aos custos incorridos a ausência de lucros e perdas monetárias numa economia uniformemente circular se deve ao fato de que não se considerando as diferenças provocadas pelo maior valoração de bens presentes em relação a bens futuros a soma dos preços de todos os fatores complementares necessários à produção é exatamente igual ao preço do produto no mundo real diferenças entre a soma dos preços dos fatores complementares de produção e os preços dos produtos aparecem a todo instante são essas diferenças que resultam em lucros e perdas monetárias mais adiante analisaremos a maneira pela qual essas diferenças afetam os vendedores de trabalho os vendedores de fatores naturais de produção e os capitalistas na qualidade de emprestadores de dinheiro por hora limitaremos nossa atenção ao lucro e perda do empresário promotor é a essa situação que as pessoas se referem quando em linguagem corrente empregam os termos lucro e perda o empresário como todo agente homem é sempre um especulador lida com situações futuras e incerta seu sucesso ou fracasso dependem da acuidade com que antecipa a ocorrência de eventos incertos se falhar no seu julgamento do que deverá ocorrer está condenado ao fracasso a única fonte de onde brota lucro de um empresário é a sua capacidade de antecipar melhor do que outras pessoas qual será a demanda futura dos consumidores se todos fossem capazes de antecipar corretamente qual seria no futuro a situação de mercado de uma determinada mercadoria o preço dessa mercadoria e o preço dos seus fatores complementares de produto já estariam desde hoje ajustados a essa situação futura nem lucro nem perda poderiam adivir para aqueles que se lançassem nessa atividade econômica a função específica do empresário é determinar a maneira pela qual devem ser empregados os fatores de produção é decidir com que objetivos específicos estes devem ser utilizados ao fazê-lo o empresário é guiado somente pelo seu interesse egoísta de realizar lucros e acumular riquezas mas não pode iludir a lei do mercado para ser bem sucedido precisa servir melhor aos consumidores seu lucro depende da aprovação de sua conduta pelos consumidores não devemos confundir lucro e perda empresarial com outras circunstâncias que possam afetar os rendimentos do empresário a capacidade tecnológica do empresário não afeta o lucro ou perda especificamente empresarial quando a sua própria competência tecnológica contribui para melhorar a rentabilidade do seu negócio e aumentar a sua renda líquida estamos diante de uma compreensão por trabalho prestado é um salário pago ao empresário por este trabalho o fato de que nem todo o processo de produção seja tecnologicamente adequado para produzir o produto esperado também não influencia o lucro ou perda especificamente empresarial tais falhas são evitáveis ou não no primeiro caso devem-se a aplicação de uma tecnologia ineficiente sendo assim as perdas resultantes devem ser debilitadas a deficiência pessoal do empresário isto é a sua falta de capacidade tecnológica ou a sua incapacidade para contratar auxiliares qualificados no segundo caso a falha se deve ao fato de que o presente estágio do conhecimento tecnológico não nos dá condições de controlar plenamente as circunstâncias das quais depende o êxito esta deficiência pode ser causada tanto pelo conhecimento incompleto das condições que conduziram ao sucesso como pela ignorância de métodos que permitem controlar plenamente alguma das condições de sucesso já conhecidas os preços dos fatores de produção levam em consideração esse estado insatisfatório do nosso conhecimento e da nossa capacidade tecnológica o preço da terra arável por exemplo por ser determinada pelo rendimento médio esperado leva em conta o fato de existirem mais colheitas o fato de garrafas se quebrarem contribuindo portanto para a diminuição da produção de champanhe não afeta o lucro e perda empresarial trata-se apenas de um dos fatores que determinam o custo de produção e o preço do champanhe os acidentes que afetam o processo de produção os meios de produção ou os produtos enquanto ainda estão nas mãos do empresário são um item do cálculo de custo de produção a experiência que proporciona ao industrial todos os conhecimentos tecnológicos também lhe provê a informação acerca da redução média da produção física que tais acidentes podem acarretar ao constituir reservas de contingência ele transforma estes efeitos em custos de produção quanto a contingências cuja incidência é rara ou muito irregular para ser tratada dessa maneira por firmas do tamanho normal uma ação conjunta de um grupo de firmas pode resolver o problema as firmas cooperam entre si quando fazem um seguro contra danos provocados por incêndio inundação ou outras contingências semelhantes neste caso a provisão para contingências é substituído pelo prêmio do seguro de qualquer forma os riscos decorrentes da possibilidade de acidentes não introduzem incerteza no processo tecnológico se um empresário não cuida deste problema como deveria está dando uma prova de sua deficiência técnica as perdas daí decorrentes devem ser debitadas a aplicação de técnicas inadequadas e não a sua função empresarial a eliminação dos empresários que deixam de dar às suas empresas um grau adequado de eficiência tecnológica ou cuja ignorância tecnológica vicia o cálculo dos custos é efetuada pelo mercado da mesma maneira como são eliminados os empresários cujo desempenho nas funções tipicamente empresariais é deficiente pode ocorrer que o empresário seja muito bem sucedido na sua função tipicamente empresarial a ponto de compensar perdas provocadas por seus erros tecnológicos também pode ocorrer que o empresário possa contrabalancear perdas ocorridas por falhas na sua função empresarial com ganhos derivados de sua superioridade tecnológica ou com rendimentos mais elevados ocasionados pela maior produtividade dos fatores de produção que ele emprega mas não devemos confundir as várias funções que estão misturadas na gestão de uma empresa o empresário mais eficiente do ponto de vista tecnológico ganha mais do que o menos eficiente sob a forma de salários ou quase salários da mesma forma o trabalhador mais eficiente ganha mais do que o menos eficiente a máquina mais eficiente e o solo mais fértil produzem maiores quantidades físicas por unidade de custo despendido rendem um aluguel maior do que uma máquina menos eficiente ou um solo menos fértil os salários mais altos e a renda maior são ceteros páribos o corolário de uma maior produção física mas os lucros e perdas especificamente empresariais não são obtidos da quantidade material produzida dependem do ajuste da produção aos desejos mais urgentes dos consumidores são obtidos na medida em que o empresário acerta em maior ou menor extensão ao antecipar o estado futuro necessariamente incerto do mercado o empresário também está exposto a riscos políticos as políticas governamentais as revoluções e as guerras podem prejudicar ou arruinar seus negócios tais eventos entretanto não afetam apenas os empresários afetam a economia de mercado em si e todos os indivíduos embora nem todos na mesma medida para cada empresário esses eventos são dados que ele não pode alterar se puder ele os antecipará a tempo mas nem sempre lhe será possível ajustar suas operações de maneira a evitar danos quando os perigos vislumbrados atingem apenas uma parte do território onde exerce sua atividade pode evitar operar nessas áreas ameaçadas e preferir países onde o perigo seja menos iminente mas se não puder imigrar terá de ficar onde está mesmo se todos os empresários estivessem plenamente convencidos de que a vitória total do bolchevismo seria inevitável nem por isso abandonariam suas atividades empresariais a expectativa de uma iminente expropriação impeliria os capitalistas a consumir os seus haveres os empresários seriam forçados a ajustar seus planos a essa nova situação do mercado criada pelo aludido consumo de capital e pela ameaça de estatização de suas indústrias e estabelecimentos comerciais mas nem por isso os empresários deixariam de existir se alguns param seu lugar é ocupado por novos empresários ou por antigos empresários que expandem suas atividades na economia de mercado haverá sempre empresários os políticos hostis ao capitalismo podem privar os consumidores da maior parte dos benefícios que teriam se as atividades empresariais fossem livres mas não poderão eliminar os empresários a não ser que destruam inteiramente a economia de mercado o lucro e a perda empresarial derivam em última análise da incerteza quanto a futura composição da oferta e da procura se todos os empresários fossem capazes de antecipar corretamente o futuro estado do mercado não haveria lucros nem perdas os preços de todos os fatores de produção já estariam hoje ajustados aos preços que os produtos teriam amanhã ao comprar os fatores de produção o empresário teria de desembolsar uma quantia não menor do que a que os compradores lhe pagariam mais tarde pelo produto o empresário só pode fazer um lucro se antecipar as condições futuras mais corretamente do que outros empresários só assim pode comprar os fatores de produção complementares por preços cuja soma levando em conta a diferença temporal é menor do que o preço pelo qual vende o produto se quisermos construir a imagem de uma economia cujas condições se alterem permanentemente e na qual não haja lucros nem perdas temos de recorrer a uma hipótese irrealizável a de que todos os indivíduos têm uma perfeita presciência de todos os eventos futuros seus primitivos caçadores e pescadores aos quais habitualmente se atribui a primeira acumulação de capital conhecessem de antemão todas as vicitudes futuras dos assuntos humanos e se eles e seus descendentes até o dia do julgamento final equipados com a mesma onisciência tivessem assim avaliado todos os fatores de produção jamais teriam surgido os lucros e as perdas empresariais lucros e perdas empresariais são criadas pela diferença entre os preços esperados e os preços reais fixados mais tarde pelo mercado é possível confiscar lucros e transferi-los dos indivíduos que os realizariam para outras pessoas mas lucros e perdas jamais poderão desaparecer de um mundo sujeito a mudanças a não ser que esse mundo seja povoado por pessoas oniscientes 9 lucros e perdas empresariais numa economia em desenvolvimento na construção imaginária de uma economia estacionária a soma dos lucros de todos os empresários é igual a soma das perdas de todos os empresários o que um empresário lucra é no total do sistema econômico contrabalanceado pela perda de outro empresário o que os consumidores gastam a mais para adquirir certa mercadoria é contrabalanceada pela redução de suas despesas na aquisição de outras mercadorias numa economia em desenvolvimento as coisas se passam de forma diferente chamamos de economia em desenvolvimento uma economia na qual a cota per capita de capital investido está aumentando ao usar este termo não estamos expressando um julgamento de valor não adotamos nem o ponto de vista materialista segundo o qual tal progresso é bom nem a visão idealista que consideram um mal ou pelo menos irrelevante um ponto de vista mais elevado é certamente inegável o fato de que a imensa maioria das pessoas considera as consequências do progresso material como uma situação muito desejável e aspira por condições que só podem ser realizadas numa economia em desenvolvimento na economia estacionária os empresários no exercício de suas funções específicas não podem fazer mais do que retirar fatores de produção admitindo que eles sejam conversíveis para outros usos de um setor de produção para empregá-los num outro setor ou ainda utilizar o equivalente à depreciação de capital ocorrida no curso do processo de produção para expandir algum setor industrial em detrimento de outro na economia e em desenvolvimento a gama de atividades empresariais compreende além disso a determinação da utilização que deve ser dada aos bens de capital adicionais acumulados por novas poupanças a injeção desses bens adicionais de capital implica no aumento da renda total produzida isto é no aumento da oferta de bens de consumo que podem ser consumidos sem diminuir o capital disponível e portanto sem reduzir a quantidade de produção futura o aumento da renda é efetuado ou por uma expansão de produção sem alteração dos métodos tecnológicos de produção ou pelo aperfeiçoamento dos métodos tecnológicos o qual não teria sido possível se não tivesse havido o aumento da quantidade de bens de capital é dessa riqueza adicional que emana o excedente dos lucros empresariais sobre as perdas empresariais e é fácil demonstrar que esse excedente não pode jamais absorver o aumento total de riqueza produzida pelo progresso econômico as leis do mercado dividem essa riqueza adicional entre os empresários os trabalhadores e os proprietários de certos fatores materiais de produção de tal maneira que a parte do leão vai para os grupos não empresariais antes de qualquer coisa devemos compreender que lucros empresariais não são um fenômeno permanente e sim um fenômeno transitório há no que concerne aos lucros e perdas uma tendência inerente ao seu desaparecimento o mercado tende para a emergência de preços finais e para o estado de repouso final se não ocorressem novas mudanças que interrompessem esse movimento e criassem a necessidade de um ajuste da produção a essas novas condições os preços de todos os fatores complementares de produção levando em conta devidamente a preferência temporal acabariam por ser iguais ao preço do produto sem deixar espaço para lucros ou perdas em longo prazo qualquer aumento de produtividade beneficia exclusivamente os trabalhadores e alguns grupos de proprietários de terra e de bens de capital no grupo dos proprietários de bens de capital são beneficiados primeiro aqueles cuja poupança aumentou a quantidade de bens de capital disponíveis a eles pertencem essa riqueza adicional fruto da restrição de seu próprio consumo segundo os proprietários dos bens de capitais já existentes que graças ao aperfeiçoamento dos métodos tecnológicos de produção podem utilizá-los melhor do que antes evidentemente tais ganhos são apenas temporários estão fadados a desaparecer porque provocam uma intensificação da produção dos bens de capital em questão por outro lado o aumento na quantidade de bens de capital disponíveis reduz a produtividade marginal desses bens provocando desta forma uma diminuição no seu preço e prejudicando assim todos aqueles capitalistas que não participaram ou pelo menos não suficientemente do processo de poupança e da acumulação dos bens de capital adicionais no grupo dos proprietários de terras são beneficiados todos aqueles para os quais a nova disponibilidade de bens de capital resulta numa maior produtividade de suas fazendas florestas pesqueiros minas e etc por outro lado são prejudicados todos aqueles cujas propriedades se tenham porventura tornados submarginais em virtude do maior rendimento obtido nas terras pertencentes aos que foram beneficiados quanto aos trabalhadores todos obtêm ganhos duradouros decorrentes do aumento na produtividade marginal do trabalho mas por outro lado em curto prazo alguns podem ser prejudicados sobretudo aqueles que se especializaram na realização de trabalhos tornados obsoletos em consequência da evolução tecnológica e que não sendo capazes de realizar outro tipo de tarefa acabam ganhando menos do que ganhavam antes apesar do aumento geral no nível dos salários todas essas mudanças nos preços dos fatores de produção começam a ocorrer tão logo tenham início as ações empresariais que ajustarão os processos de produção às novas circunstâncias ao lidar com esse problema de mudança nos dados de mercado devemos precaver-nos contra a falácia popular de distinguir como se fossem coisas diferentes os efeitos a curto e em longo prazo o que ocorre em curto prazo são precisamente os primeiros estágios de uma cadeia de transformações sucessivas que tende a produzir os efeitos de longo prazo o efeito de longo prazo é no nosso caso o desaparecimento dos lucros e perdas empresariais os efeitos de curto prazo são os estágios preliminares desse processo de eliminação que finalmente se não for interrompido por novas mudanças nos dados resultaria numa economia uniformemente circular é necessário compreender que o próprio aparecimento de um excedente do total de lucros empresariais sobre o total de perdas empresariais está intimamente ligado ao fato de que o processo de eliminação do lucro e perda empresarial tem seu início no mesmo momento em que os empresários começam a ajustar o complexo de produção aos novos dados não há um instante sequer ao longo de toda essa sequência de eventos em que as vantagens decorrentes do aumento de capital disponível e dos aperfeiçoamentos técnicos beneficiem apenas os empresários se a riqueza e a renda dos demais extratos sociais permanecessem inalteradas as pessoas só poderiam comprar os produtos adicionais pela restrição proporcional de suas compras de outros produtos se fosse assim os lucros de um grupo de empresários seriam exatamente iguais às perdas encorridas por outros grupos o que ocorre é o seguinte os empresários ao se engajarem na utilização dos capitais recém-acumulados e na aplicação de novos métodos tecnológicos de produção necessitam adquirir fatores de produção complementares sua demanda por esses fatores é uma demanda adicional que provoca um aumento dos preços dos fatores em questão somente na medida em que ocorra esse aumento nos preços e salários os consumidores estarão em condição de comprar os novos produtos sem diminuir a compra de outros bens somente nessa medida pode surgir um excedente do total de lucros empresariais sobre o total de perdas empresariais o veículo do progresso econômico é a acumulação de capitais adicionais por meio da poupança e do aperfeiçoamento dos métodos tecnológicos de produção cuja ocorrência está quase sempre condicionada pela existência dessa prévia acumulação de capital os agentes do progresso são os empresários promotores interessados em obter lucros pelo ajuste de seus negócios de forma a satisfazer os consumidores da melhor maneira possível ao realizar os seus projetos promovendo o progresso econômico os empresários têm necessariamente de dividir os benefícios decorrentes do progresso com os trabalhadores e também com uma parte dos capitalistas e proprietários de terras incrementando passo a passo a participação desses grupos até que a sua própria parte desapareça inteiramente pelo exposto fica evidente com absurdo é falar de uma taxa de lucro ou de taxa normal de lucro ou de uma taxa média de lucro o lucro não é função nem depende da quantidade de capital empregado pelo empresário o capital não gera lucro lucros e perdas dependem exclusivamente do sucesso ou fracasso do empresário ao ajustar a produção a demanda dos consumidores não há nada que se possa chamar de normal ou equilibrado em relação a lucros pelo contrário lucros e perdas são sempre um fenômeno decorrente de um desvio da normalidade de mudanças não previstas pela maioria das pessoas e de um desequilíbrio não poderiam existir no mundo de normalidade e equilíbrio numa economia em movimento prevalece sempre uma tendência ao desaparecimento dos lucros e perdas somente a ocorrência de novas mudanças pode fazer renascer os lucros e perdas numa situação estacionária a taxa média de lucros e perdas é zero um excesso do total de lucros sobre o total de perdas é uma prova do fato de estar havendo progresso econômico e melhora do nível de vida de todos os extratos da população quanto maior esse excesso maior o incremento de prosperidade geral muitas pessoas são absolutamente incapazes de lidar com o fenômeno do lucro empresarial sem manifestar um sentimento de hostilidade invejosa para essas pessoas a fonte do lucro é a exploração dos assalariados e dos consumidores isto é uma injusta redução dos salários e um não menos injusto aumento nos preços dos produtos de direito não deveria haver lucro nenhum a economia é indiferente em relação a esses juízos de valores arbitrários não lhe interessa saber se os lucros devem ser aprovados ou condenados do ponto de vista de uma pretensa lei natural ou de um pretenso código de moralidade eterno e imutável que só pode ser compreendido através da intuição pessoal ou da revelação divina a economia meramente estabelece o fato de que lucros e perdas são fenômenos essenciais na economia de mercado não pode haver uma economia de mercado sem eles certamente é possível para a polícia confiscar todos os lucros mas tal política necessariamente converteria a economia de mercado num caos não há a menor dúvida de que o homem tem o poder de destruir muitas coisas e ao longo da história tem usado amplamente este poder ele também pode destruir a economia de mercado se esses supostos moralistas não estivessem cegos pela sua própria inveja perceberiam que não se pode falar de lucro sem falar simultaneamente de seu corolário a perda não silenciariam sobre o fato de que as condições preliminares para o desenvolvimento econômico são criadas por aquelas cuja poupança acumula o capital adicional e pelos investidores e de que a utilização dessas condições favoráveis ao progresso econômico é efetuada pelos empresários as demais pessoas não contribuem para o progresso mas são beneficiadas pela cornucópia de abundância que a atividade de outros lhes enseja o que tem sido dito acerca da economia em desenvolvimento mutates mutantes pode ser aplicado às condições de uma economia em regressão isto é uma economia na qual a cota de capital investido per capita está diminuindo numa tal economia a um excedente do total de perdas empresariais sobre o total de lucros aqueles que não conseguem livrar-se do hábito enganoso de pensar em termos de coletivos e de grupos inteiros poderiam levantar a questão como poderia haver atividade empresarial numa economia em recessão porque alguém haveria de se lançar numa empresa se já sabe de antemão que suas chances de ter lucros são matematicamente menores do que as chances de sofrer perdas entretanto este é um modo falacioso de colocar o problema os empresários como todo mundo não agem como membros de uma classe mas como indivíduos nenhum empresário está preocupado com a sorte de todos os empresários é irrelevante para um determinado empresário o que acontece com outras pessoas que as teorias em função de certas características alogam como pertencentes à mesma classe que ele na economia de mercado viva e perpetuamente em movimento existem sempre lucros a serem aos feridos por empresários eficientes o fato de que numa economia em regressão o total das perdas excede o total dos lucros não detém um homem que tenha confiança na sua própria capacidade um empresário ao conceber uma ação futura não recorre ao cálculo de probabilidade que de nada lhe serve no campo da compreensão confia na sua própria capacidade de compreender melhor as futuras condições do mercado do que na de seus concidadãos menos dotados a função empresarial o empenho dos empresários por obter lucros é a força motriz da economia de mercado lucro e perda são os instrumentos por meio dos quais os consumidores exercem sua supremacia no mercado o comportamento dos consumidores engendra os lucros e as perdas e desta forma transfere a propriedade dos meios de produção das mãos dos menos eficientes para as mãos dos mais eficientes quanto melhor um homem servir os consumidores mais influente se tornará na direção das atividades econômicas se não houvesse lucro e perda os empresários não saberiam quais são as necessidades mais urgentes dos consumidores mesmo que alguns empresários pudessem adivinhá-las não teriam os meios para ajustar corretamente a produção a elas a empresa que visa o lucro está sujeita à soberania do consumidor enquanto que as instituições sem fim lucrativo não dependem da resposta do público a produção pelo lucro é necessariamente produção para o consumo uma vez que os lucros só podem ser ganhos quando se fornece aos consumidores aquilo que eles preferencialmente desejam a crítica ao lucro feita pelos moralistas e pregadores erra o alvo não é culpa dos empresários seu consumidor o povo o homem comum prefere bebidas alcoólicas à bíblia e romances policiais ao invés de livros sérios e se o governo prefere canhões à manteiga o empresário não tem lucros maiores por vender coisas más em vez de vender coisas boas seus lucros são tanto maiores quanto mais consiga prover os consumidores com aquilo que eles mais desejam as pessoas não bebem bebidas fortes para satisfazer os capitalistas do álcool nem vão à guerra para aumentar os lucros dos mercadores da morte a existência de uma indústria de armamentos é consequência do espírito beligerante não sua causa não compete aos empresários fazer as pessoas substituírem ideologias más por ideologias saudáveis cabe aos filósofos mudar as ideias e as ideias das pessoas o empresário serve aos consumidores tal como eles são hoje por mais perversos e ignorantes que sejam podemos admirar aqueles que se abstém de obter ganhos com a produção de armas ou de bebidas alcoólicas entretanto sua conduta louvável é um mero gesto sem efeito prático mesmo que todos os capitalistas e empresários agissem assim a guerra e o alcoolismo não desapareceriam como ocorria na época pré-capitalista os governos produziram suas próprias armas e os bebedores destilaram sua própria bebida a condenação moral do lucro o lucro advém do ajuste da utilização dos fatores de produção materiais e humanos às novas situações é precisamente as pessoas a quem tal ajuste da produção favorece que competindo entre si e pagando preços que superem os custos incorridos pelo vendedor geram os lucros o lucro empresarial não é uma recompensa assegurada pelo cliente ao fornecedor que lhe serviu melhor do que outro fornecedor indolente e rotineiro é o resultado da avidez dos compradores em sobrepujar outros que estão igualmente ansiosos em adquirir uma parte dos bens cuja oferta é limitada os dividendos das companhias são comumente chamados de lucros na realidade são juros sobre o capital investido mais uma parte dos lucros que não são reinvestidos nas empresas se a empresa funciona mal não pagando dividendos ou então os dividendos pagos correspondem apenas aos juros sobre todo o capital ou somente sobre uma parte dele os socialistas e os intervencionistas consideram lucro e juros como uma renda não ganha subtraída aos trabalhadores que assim são privados de uma considerável parte do produto de seu esforço no seu entender a produção existe graças ao trabalho como tal e a nada mais e portanto de direito deveria beneficiar somente a quem moreja no trabalho entretanto o trabalho em si produz muito pouco se não for ajudado pela poupança prévia e pela acumulação de capital os produtos são fruto de uma cooperação entre trabalho e bens de capital cooperação essa que existe graças a uma acertada direção empresarial os poupadores cujas economias constituem e mantêm o capital e os empresários que constituem este capital para a utilização que melhor serve ao consumidor não são menos dispensáveis ao processo de produção do que os trabalhadores não tem sentido atribuir todo o valor gerado ao porte do trabalho e silenciar quanto a contribuição dos que aportam capitais e ideias empresariais o que produz objetos úteis não é o esforço físico em si mas o esforço físico adequadamente dirigido pela mente humana para a consecução de objetivos específicos quanto maior for o papel dos bens de capital e quanto mais eficiente for sua utilização na cooperação dos fatores de produção mais absurda se torna a glorificação romântica da simples realização de trabalho manuais de rotina os maravilhosos melhoramentos econômicos dos últimos 200 anos foram conseguidos graças aos capitalistas que proveram os necessários bens de capital e a uma elite de técnicos e empresários a grande maioria dos trabalhadores manuais foi beneficiada por mudanças que não só eles não provocaram como também frequentemente tentaram impedir algumas observações sobre o mito do subconsumo e sobre o argumento do poder de compra ao falar de subconsumo as pessoas querem referir-se a um estado de coisas no qual uma parte dos bens produzidos não pode ser consumida porque aqueles que poderiam consumi-los por serem pobres são impedidos de comprá-los esses bens permanecem sem serem vendidos ou só são vendidos por preços que não chegam a cumprir o custo de produção consequentemente surgem vários desarranjos e distúrbios cujo conjunto é chamado de depressão econômica ora acontece que muitas vezes os empresários erram ao tentar antecipar a situação futura do mercado em vez de produzir aqueles bens cuja demanda pelos consumidores é mais intensa produzem bens cuja demanda é menos urgente ou artigos que são de todo invendáveis esses empresários ineficientes sofrem perdas enquanto seus competidores mais eficientes que souberem antecipar os desejos do consumidor a oferem lucros as perdas do primeiro grupo de empresários não são causadas por uma abstenção geral por parte do público devem-se ao fato de que o público prefere comprar outros bens se fosse verdade como está implícito no mito do subconsumo que os trabalhadores são pobres demais para comprar os produtos porque os empresários e os capitalistas se apropriam daquilo que por direito pertence aos assalariados a situação não se alteraria os exploradores supõem-se não exploram por mero capricho o que querem insinuar-se é aumentar o seu próprio consumo ou o seu próprio investimento a custa dos explorados eles não levam o seu butim para fora do universo gastam-no seja comprando objetos de luxo para suas casas ou seja comprando bens de produção para a expansão de suas empresas evidentemente sua demanda é dirigida para bens diferentes daqueles que os assalariados comprariam se os lucros tivessem sido confiscados e distribuídos entre eles os erros empresariais relativos à existência ou não de mercado para os diversos tipos de mercadorias criados por essa exploração não diferem em nada de quaisquer outras deficiências empresariais erros empresariais resultam em perdas para os empresários ineficientes e são contrabalanceados pelos lucros dos empresários eficientes fazem com que os negócios andem bem para alguns grupos de indústria e mal para outros não obstante não provocam uma depressão geral da economia o mito do subconsumo é um disparate autocontraditório e sem fundamento seu raciocínio não resiste ao mais elementar exame é indefensável mesmo que só para argumentar se aceite como correta a doutrina da exploração o argumento do poder de compra flui de uma maneira ligeiramente diferente consiste em afirmar que um aumento de salários é um pré-requisito da expansão da produção se os salários não aumentarem de nada adianta a indústria aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos bens produzidos porque os produtos adicionais não encontrariam comprador ou só teriam como compradores aqueles que reduzissem suas compras de outros bens o que é necessário em primeiro lugar para conseguir o progresso econômico seria fazer com que os salários subissem continuamente a pressão e a compulsão do governo ou do sindicato forçando o aumento dos salários seriam os principais veículos do progresso como foi demonstrado acima a aparição de um excedente do total de lucros empresariais sobre o total de perdas empresariais está indissoluvelmente ligado ao fato de que uma parcela dos benefícios derivados do aumento de bens de capital disponíveis e do aperfeiçoamento dos processos tecnológicos vai para os grupos não empresariais o aumento dos preços dos fatores complementares de produção e dos salários em primeiro lugar não é uma concessão que os empresários têm de fazer a contragosto para as demais pessoas nem tampouco é um astucioso artifício para aumentar seus lucros é um fenômeno inevitável e necessário na cadeia de eventos sucessivos provocado pelo empenho empresarial de obter lucro ao ajustar a oferta de bens de consumo à nova situação o mesmo processo que resulta num excedente de lucro sobre perdas empresariais provoca em primeiro lugar isto é antes que surja esse excedente o aparecimento de uma tendência de aumento dos salários e de preços de muitos fatores de produção e é ainda o mesmo processo que no curso dos eventos faz desaparecer este excedente de lucro sobre perdas se não ocorrerem novas mudanças que aumentem a quantidade de bens de capital disponíveis o excedente de lucro sobre perdas não é uma consequência do aumento dos preços dos fatores de produção os dois fenômenos o aumento dos preços dos fatores de produção e o excedente de lucro sobre perdas são ambos etapas de um processo de ajustamento da produção ao aumento na quantidade de bens de capital e as mudanças tecnológicas processo esse que é impulsionado pela ação dos empresários somente na medida em que os outros segmentos da população sejam previamente enriquecidos por esse ajuste é que o excedente de lucro sobre perdas pode existir por certo período de tempo O erro básico do argumento do poder de compra consiste em interpretar equivocadamente essa relação causal e inverte completamente as coisas ao considerar o aumento dos salários como a força motriz do desenvolvimento econômico discutiremos numa outra parte deste livro as consequências das tentativas dos governos e da violência organizada dos sindicatos para impor salários maiores do que os que vigorariam no mercado livre de interferências Por ora acrescentaremos somente mais um comentário Ao falar de lucros e perdas preços e salários o que temos em mente são lucros e perdas reais preços reais e salários reais Muitas pessoas se confundem por não perceberem a diferença entre valores monetários e valores reais Esse problema também será abordado exaustivamente em capítulos posteriores Mencionaremos apenas incidentalmente o fato de que um aumento real de salário é compatível com uma redução de salários nominais 10 promotores gerentes técnicos e burocratas O empresário contrata os técnicos isto é pessoas que têm capacidade e talento para executar certos tipos e quantidades de trabalho A categoria de técnicos inclui os grandes inventores os ases da ciência aplicada os construtores e projetistas bem como os executores das tarefas mais simples O empresário também é um técnico na medida em que contribui pessoalmente para a execução técnica de seus planos empresariais O técnico contribui com seu esforço físico e mental mas é o empresário enquanto empresário que dirige esse trabalho na direção de objetivos determinados E o empresário em si mesmo age como se fosse por assim dizer um mandatário dos consumidores Os empresários não são onipresentes não podem atender eles mesmos as múltiplas tarefas que lhe são incumbidas ajustar produção de forma a suprir da melhor maneira possível os consumidores com os bens que eles desejam prioritariamente não consiste apenas em elaborar um plano geral para a utilização de recursos Não há a menor dúvida de que essa é a principal função do promotor e do especulador Mas além dos grandes ajustamentos também são necessários inúmeros pequenos ajustamentos Cada um desses últimos pode parecer insignificante e de pequeno porte para o resultado final mas o efeito cumulativo de uma série de pequenos erros pode ser tal que acabe frustrando inteiramente o êxito de uma solução correta para os grandes problemas De qualquer forma é indiscutível o fato de que cada falha na condução de pequenos problemas resulta num desperdício de fatores de produção escassos reduzindo consequentemente a possibilidade de satisfazer os consumidores da melhor maneira possível É importante compreender em que medida a questão de que estamos tentando difere das tarefas técnicas incumbidas aos técnicos A execução de qualquer projeto que o empresário tenha decidido realizar requer um grande número de pequenas decisões Cada uma dessas decisões deve ser tomada de maneira a privilegiar a solução que sem contrariar os objetivos gerais do projeto como um todo seja a mais econômica Deve evitar custos supérfluos sejam pequenos ou grandes O técnico de seu ponto de vista puramente tecnológico pode não perceber qualquer diferença entre as alternativas de solução para um determinado detalhe ou pode preferir uma dessas alternativas em função de sua maior capacidade de produção Mas o empresário é motivado pelo lucro Isto o obriga a preferir a solução mais econômica Isto é aquela que evita empregar fatores de produção cuja utilização impediria que os desejos dos consumidores fossem mais bem satisfeitos Entre os vários métodos em relação aos quais os técnicos são neutros o empresário preferirá aquela cuja aplicação implica um menor custo Poderá rejeitar a sugestão do técnico favorável a um método mais oneroso que assegure uma maior produção se seu cálculo lhe indicar que o aumento de produção não compensa o aumento de custo não apenas nas grandes decisões e nos planos gerais mas também nas decisões de pequenos problemas à medida que surge no dia a dia o empresário tem que cumprir sua função de ajustar a produção à demanda dos consumidores tal como a refletem os preços do mercado o cálculo econômico tal como é praticado na economia de mercado especialmente o sistema contábil de partidas dobradas aliviam o empresário do envolvimento com muitos pequenos detalhes permitindo-lhe dar uma maior atenção às grandes tarefas sem precisar enredar-se numa miriade de pequenas questões cujo entendimento supera a capacidade de qualquer mortal pode assim designar um assistente a quem encarrega de zelar por tarefas empresariais de menor importância e esses assistentes por sua vez segundo o mesmo princípio podem ser ajudados por outros colaboradores que zelarão por tarefas de importância ainda menor desta forma estrutura-se toda uma hierarquia gerencial um gerente é por assim dizer um sócio menor do empresário quaisquer que sejam os termos legais e financeiros de seu contrato o único aspecto relevante reside no fato de o gerente ser obrigado pelo seu próprio interesse financeiro a empregar o melhor de seus esforços na realização das funções empresariais que lhes são atribuídas num campo de ação limitado e definido com precisão é o sistema contábil de partidas dobradas que torna possível o funcionamento de um sistema gerencial graças a esse sistema contábil o empresário tem condições de separar o cálculo de cada setor da empresa de maneira a poder determinar sua participação na empresa como um todo ele pode assim contemplar cada setor como se fosse uma entidade separada e avaliá-lo segundo sua respectiva contribuição ao sucesso global da empresa nesse sistema de contabilidade comercial cada seção de uma empresa representa uma entidade completa como se fosse um negócio independente supõe-se que cada seção possua uma determinada parte do capital da empresa que compre e venda a outras seções que tenha suas próprias receitas e despesas que seus procedimentos resultem em lucro ou prejuízo imputáveis a sua própria direção independentemente do resultado das outras seções desta forma o empresário pode atribuir a gerência de cada seção uma grande margem de autonomia a única recomendação que faz alguém encarregado de dirigir um serviço específico é a de que em sua gestão realize o maior lucro possível um exame da contabilidade mostra em que medidas gerentes foram bem sucedidos na realização desse objetivo todo gerente e subgerente são responsáveis pelo bom funcionamento de sua seção ou subseção se a contabilidade mostra um lucro este fato será considerado a seu favor e se representa um prejuízo será em seu detrimento seu próprio interesse o impele a dedicar a maior atenção e empenho a condução da seção a seu cargo se incorrer em perdas será substituído por outra pessoa de quem o empresário espera uma melhor performance ou então a seção será desativada de qualquer forma o gerente perderá seu emprego se consegue realizar lucros sua renda aumentará ou pelo menos não corre o risco de perdê-la se o gerente tem ou não direito a uma parte do lucro atribuído a sua seção é questão de menor importância no que concerne ao seu interesse pessoal nos resultados da operação da seção que dirige seu bem-estar está intimamente ligado ao bom funcionamento da sua seção sua tarefa não é como a do técnico a de realizar um determinado trabalho de acordo com as instruções recebidas é ajustando nos limites deixado ao seu discernimento o funcionamento de sua seção à realidade do mercado naturalmente da mesma forma que o empresário pode combinar na sua própria pessoa funções de empresário e de técnico a união de várias funções também pode ocorrer no caso de um gerente a função gerencial é sempre subordinada à função empresarial pode aliviar o empresário de algumas de suas responsabilidades menores nunca poderá evoluir a ponto de substituir a função empresarial afirmar o contrário é confundir a categoria atividade empresarial tal como definida na construção imaginária da distribuição funcional com aquilo que se passa na realidade viva de uma economia de mercado a função do empresário não pode ser dissociada da decisão sobre qual utilização deve ser dada aos fatores de produção para execução de tarefas específicas o empresário controla os fatores de produção é esse controle que lhe proporciona lucro ou perda empresarial é possível remunerar o gerente pagando por seus serviços proporcionalmente a contribuição da sua sessão ao lucro do empresário mas isso não é importante como já foi salientado antes o gerente está sempre interessado no sucesso do setor a seu cargo mas o gerente não pode ser responsabilizado patrimonialmente pelas perdas encorridas essas perdas são suportadas pelos proprietários do capital empregado não podem ser transferidas para o gerente a sociedade pode tranquilamente deixar aos proprietários de bens de capital a tarefa de escolher o melhor emprego possível para esses bens ao se engajarem em projetos específicos estes proprietários colocam em risco seus bens sua riqueza e sua posição social estão mais interessados no sucesso de sua atividade empresarial do que a sociedade como um todo para a sociedade como um todo o desperdício de capital investido num determinado projeto significa apenas a perda de uma pequena parte de seus recursos totais para o proprietário significa muito mais podendo chegar a representar a perda total de sua fortuna quando se dá carta branca ao gerente as coisas se passam de maneira diferente ao especular ele estará arriscando dinheiro de outras pessoas não avalia as possibilidades de um projeto arriscado do mesmo ângulo de quem é responsável pelas perdas o gerente se torna temerário precisamente quando é remunerado por uma parte dos lucros sem participar igualmente dos projetos a ilusão de que a função gerencial possa abranger a totalidade da atividade empresarial e de que o gerente possa ser um perfeito substituto do empresário é resultado de uma interpretação equivocada do que sejam as sociedades anônimas entidades mercantis típicas dos negócios de nossos dias assevera-se que estas sociedades são dirigidas por gerentes assalariados enquanto os acionistas são meros espectadores passivos todos os poderes se acham concentrados nas mãos de empregados contratados os acionistas são ociosos e inúteis colhem o que os gerentes semearam essa doutrina desconsidera inteiramente o papel que o mercado de capitais e de divisas a bolsa de valores e de ações aquilo que numa linguagem pertinente denomina-se simplesmente de mercado desempenha na direção das empresas as operações neste mercado em virtude de preconceitos populares anticapitalistas são rotuladas de jogo de azar de mera loteria de fato as mudanças nos preços das ações ordinárias e preferenciais e dos demais valores mobiliários são um meio utilizado pelos capitalistas para controlar o fluxo de capital a estrutura de preços resultante das operações dos mercados de capital e de divisas e nas grandes bolsas de mercadorias não apenas determina o volume de capital disponível para a condução dos negócios de cada companhia cria além disso um estado de coisa ao quais os gerentes têm que se ajustar cuidadosamente a direção geral de uma companhia é exercida pelos acionistas e seus mandatários eleitos os diretores os diretores indicam e demitem os gerentes nas companhias menores e às vezes até mesmo nas grandes as funções de diretor e gerente estão reunidas na mesma pessoa em última instância uma companhia bem sucedida nunca é controlada por gerentes assalariados a emergência de uma classe gerencial onipotente não é um fenômeno do livre funcionamento do mercado muito pelo contrário decorre de políticas intervencionistas que visam conscientemente a eliminar a influência dos acionistas e virtualmente a expropriá-los na Alemanha Itália e Áustria foi o passo preliminar para a substituição da livre empresa pelo dirigismo estatal o mesmo ocorreu na Inglaterra no que se refere ao Banco da Inglaterra e às ferrovias tendências semelhantes predominam nos Estados Unidos em relação aos serviços públicos as magníficas realizações das empresas comerciais e industriais não resultaram da atividade de uma oligarquia de gerentes assalariados foram engendradas por pessoas que estavam ligadas à companhia pela propriedade de uma parte considerável ou da maior parte das ações pessoas essas que uma parcela do público considera como aproveitadores e tubarões é o empresário que decide independentemente de qualquer interferência gerencial em que ramos de atividade devem aplicar capital e qual a quantidade de capital a empregar é ele que determina a expansão e a contração do tamanho de seu negócio e de suas principais sessões é ele que determina a estrutura financeira da empresa essas são as decisões essenciais basilares na implantação e condução de um negócio tanto nas sociedades anônimas como em qualquer outra forma legal de empresa essas decisões recaem exclusivamente sobre o empresário qualquer assessoramento dado ao empresário neste particular é apenas de caráter ancillar os especialistas em direito estatística e tecnologia fornecem informações de como transcorreram as coisas no passado mas a decisão final que implica sempre um julgamento quanto ao futuro estado do mercado cabe exclusivamente ao empresário a execução dos detalhes dos seus projetos pode ser confiada aos gerentes as funções sociais da elite gerencial não são menos indispensáveis ao funcionamento da economia de mercado do que as funções da elite de inventores técnicos engenheiros projetistas cientistas e pesquisadores na classe dos gerentes muitos homens eminentes servem a causa do progresso econômico gerentes competentes recebem altos salários e frequentemente uma participação nos lucros totais da empresa muitos deles no curso de suas carreiras acabam sendo eles mesmos capitalistas e empresários não obstante a função gerencial é diferente da função empresarial constitui um erro grave confundir o papel do empresário com o do gerente como faz a antítese popular patrão barra empregado essa confusão é evidentemente intencional destina-se a obscurecer o fato de que a função empresarial é completamente diferente da função gerencial responsável apenas por questões secundárias na condução da empresa considerando-se a estrutura dos negócios a alocação de capital aos vários setores de produção e as várias empresas o tamanho e a linha de produção de cada fábrica e de cada estabelecimento comercial como fatos dados e ficando implícito que nenhuma mudança ocorrerá no futuro em relação aos mesmos tudo o que se tem a fazer é cumprir as velhas rotinas num mundo estacionário como esse evidentemente não há necessidade de inovadores e promotores o total de lucros é contrabalanceado pelo total de perdas para evidenciar a falácia dessa doutrina basta comparar a estrutura da economia americana em 1960 com a existente em 1940 mas mesmo num mundo estacionário não teria sentido dar ao trabalho como pretende um eslogan popular uma participação na gerência dos negócios a adoção dessa ideia resultaria no sindicalismo existe também uma propensão para confundir gerente com burocrata a gerência burocrática diferentemente da gerência que visa ao lucro é o método usado na condução de assuntos administrativos cujos efeitos não tem valor em dinheiro no mercado a boa performance no cumprimento dos deveres confiados a um departamento de polícia é da maior importância para a preservação da cooperação social e beneficia todos os membros da sociedade mas não tem preço no mercado não pode ser vendida nem comprada assim sendo não pode confrontar o resultado obtido com as despesas em corridas é benéfica resulta em ganhos mas esses ganhos não podem ser expressos em termos monetários como ou são os lucros os métodos de cálculo econômico e especialmente a contabilidade de partidas dobradas não lhes são aplicáveis o sucesso ou o fracasso das atividades de um departamento de polícia não podem ser apurados pelos procedimentos aritméticos utilizados pelas atividades com fins lucrativos nenhum contador pode informar se um departamento de polícia ou uma de suas subdivisões é rentável ou não a quantia a ser investida em cada setor de atividade econômica que tem no lucro a sua motivação é determinada pelo comportamento dos consumidores se a indústria automobilística triplicasse o seu capital investido certamente prestaria melhores serviços ao público haveria maior disponibilidade de carros mas essa expansão da indústria automobilística impediria que esse capital fosse investido em outros setores de produção nos quais atenderia a necessidades mais urgentes dos consumidores este fato tornaria improvícua a expansão da indústria automobilística e aumentaria os lucros em outros setores de produção no seu afã para obter o maior lucro possível os empresários são obrigados a alocar a cada setor de atividade somente aquela quantidade de capital que pode ser empregada sem comprometer a satisfação dos desejos mais urgentes dos consumidores desta forma as atividades empresariais são por assim dizer automaticamente dirigidas pelos desejos dos consumidores como refletidos na estrutura de preços dos bens de consumo a alocação de fundos para a realização das tarefas incumbidas ao governo não sofre esse tipo de limitação não resta a menor dúvida de que os serviços prestados pelo departamento de polícia da cidade de Nova York poderiam ser consideravelmente melhorados se sua dotação orçamentária fosse triplicada mas a questão está em saber se esse melhoramento seria suficiente para justificar ou a diminuição dos serviços prestados por outro departamento ou a restrição do consumo dos contribuintes esta questão não pode ser respondida pela contabilidade do departamento de polícia este só tem condições de informar sobre as despesas em corridas não tem como fornecer nenhuma informação acerca dos resultados obtidos uma vez que esses resultados não podem ser expressos em termos monetários os cidadãos devem determinar diretamente o volume de serviços que desejam receber e pelos quais estão dispostos a pagar desincumbem-se dessa tarefa ao elegerem conselheiros municipais e governantes que estejam dispostos a agir de acordo com os desejos dos eleitores assim o prefeito e os vários secretários são limitados pelo orçamento do município não podem agir discricionariamente fazendo o que consideram a melhor solução para os vários problemas que os cidadãos tendem a enfrentar são obrigados a gastar os recursos segundo as alocações feitas no orçamento não podem usá-los para outros fins a auditoria no campo da administração pública é inteiramente diferente daquela que é feita nas empresas que visam ao lucro seu objetivo é verificar se os fundos alocados foram despendidos em estrita conformidade com as provisões do orçamento nos negócios com objetivo de lucro a liberdade de ação dos gerentes e subgerentes é limitada por considerações de lucro e perda a motivação pelo lucro é a diretriz necessária e suficiente para submetê-los aos desejos dos consumidores não há necessidade de limitar sua liberdade de ação por instruções detalhadas e minuciosas se forem eficientes essa ingerência seria no mínimo supérflua senão perniciosa por lhes atar as mãos se forem ineficientes ela não contribuiria para melhorar o seu desempenho tal ingerência somente lhes proporcionaria a desculpa pouco convincente de que seu fracasso foi causado por regulamentos inadequados a única instrução necessária é evidente em si mesma e nem precisa ser explicada procure obter lucro na administração pública na condução dos negócios do governo as coisas são diferentes neste campo a liberdade de ação dos governantes e de seus auxiliares não é limitada por considerações de lucro e perda se seu chefe supremo seja ele o povo soberano ou um despota soberano deixar-lhes as mãos livres estará renunciando a sua própria soberania esses governantes se converteriam em agentes que não precisariam prestar contas a ninguém e seu poder suplantaria o do povo ou o do despota fariam o que quisesse e não o que seu chefe esperava que fizessem para evitar esse resultado e para submetê-los à vontade do chefe é necessário dar-lhes instruções detalhadas de como devem proceder em cada caso ficam assim obrigados a cuidar de suas tarefas obedecendo estritamente essas regras e regulamentos sua liberdade para ajustar seus atos ao que lhes parece a solução mais apropriada de um problema concreto é limitada por essas normas são burocratas isto é pessoas em qualquer são burocratas isto é pessoas que em qualquer circunstância devem observar um conjunto de regras inflexíveis a gestão burocrática é uma conduta fadada a cumprir regras e regulamentos detalhados fixados por uma autoridade superior é a única alternativa à gestão orientada pela motivação de lucro a gestão com objetivo de lucro é inaplicável quando lidamos com objetivos que não tem valor de mercado expresso em termos de moeda ou quando queremos conduzir sem objetivo de lucro uma atividade que poderia ser conduzida com base nessa motivação o primeiro caso é o da administração do aparato social de corção e compulsão o segundo caso é o da direção de uma instituição sem fins lucrativos como por exemplo uma escola um hospital ou um sistema postal sempre que a gestão de um sistema não seja orientada pela motivação do lucro terá que ser dirigida por regras burocráticas a gestão burocrática não é em si mesma um mal é o único método apropriado para administrar o poder público isto é o aparato social de compulsão e coerção como o governo é necessário a burocracia na esfera do governo também é necessária onde o cálculo econômico não é aplicável os métodos burocráticos são a única alternativa por isso um governo socialista deve aplicá-los a todos os seus campos de ação nenhum negócio qualquer que seja seu tamanho ou seu propósito jamais se tornará burocrático enquanto for gerido pura e exclusivamente com base na motivação do lucro mas quando abandona a motivação do lucro trocando-a pela ideia de prestação de serviço isto é o principal segundo o qual os serviços devem ser prestados sem que se considere que os preços cobrados sejam suficientes para cobrir os custos deve também substituir a gestão empresarial pelos métodos burocráticos 11 o processo de seleção o processo de seleção que ocorre no mercado é impulsionado pela combinação de esforços de todos os participantes da economia de mercado motivado pelo desejo de diminuir tanto quanto possível o seu próprio desconforto cada indivíduo procura por um lado colocar-se numa posição que lhe permita contribuir ao máximo para que as demais pessoas tenham a maior satisfação possível e, por outro lado tirar o melhor proveito dos serviços por elas oferecidos em outras palavras tentar vender no mercado mais caro e comprar no mercado mais barato a resultante desses esforços é não apenas a estrutura de preços mas também a estrutura social a atribuição de tarefas específicas aos vários indivíduos o mercado torna as pessoas ricas ou pobres determina quem dirigirá as grandes usinas e quem limpará o chão fixa quantas pessoas trabalharão nas minas de cobre e quantas nas orquestras sinfônicas nenhuma dessas decisões é definitiva são revogáveis a qualquer momento o processo de seleção não para nunca vai adiante ajustando o aparato social de produção às mudanças na oferta e procura revê incessantemente suas decisões prévias e força todo mundo a se submeter a um reexame de seu caso ninguém pode considerar sua posição como assegurada e não existe nenhum direito que garanta uma posição conquistada no passado ninguém pode eximir-se da lei do mercado da soberania do consumidor a propriedade dos meios de produção não é um privilégio é uma responsabilidade social os capitalistas e os proprietários de terra são compelidos a utilizar sua propriedade de maneira a satisfazer da melhor forma os consumidores se forem lentos e ineptos no cumprimento de seus deveres sofrem perdas se não aprendem a lição e não mudam o seu comportamento perdem sua fortuna nenhum investimento é seguro para sempre quem não utilizar sua propriedade para servir o consumidor da maneira mais eficiente está condenado ao fracasso não há lugar para as pessoas que querem usufruir suas fortunas na ociosidade e na imprudência o proprietário deve procurar investir seus recursos de maneira a não diminuir o principal e a renda no tempo dos privilégios de casta e das barreiras comerciais havia rendas que não dependiam do mercado os príncipes e os membros da nobreza viviam a custa de escravos e servos humildes que eram obrigados a trabalhar de graça a pagar dízimos e tributos a propriedade da terra só podia ser adquirida por conquista ou por generosidade do conquistador só podia ser perdida por abjuração do doador ou para outro conquistador mesmo mais tarde quando os nobres e seus vassalos começaram a vender seus excedentes de produção no mercado não podiam ser desalojados pela competição de pessoas mais eficientes a competição só podia existir de forma muito limitada a aquisição de grandes extensões rurais era reservada aos nobres a de propriedades urbanas aos burgueses do município a de pequenas propriedades agrícolas aos camponeses no campo das artes e ofício a competição era restringida pelas guildas os consumidores não podiam satisfazer seus desejos de forma mais econômica uma vez que o controle de preços proibia os vendedores de oferecerem preços menores os compradores ficavam à mercê de seus fornecedores se estes produtores privilegiados se recusassem a empregar as matérias-primas mais adequadas e os métodos de produção mais eficientes os consumidores se viam forçados a suportar as consequências dessa teimosia e desse conservadorismo o proprietário de terras que vive em perfeita autossuficiência dos frutos de sua própria atividade agrícola é independente do mercado mas o agricultor moderno que compra equipamentos fertilizantes sementes mão de obra assim como outros fatores de produção e vende produtos agrícolas está sujeito as leis do mercado sua renda depende dos consumidores e ele terá de adaptar suas operações aos desejos dos consumidores a função selecionadora do mercado também funciona em relação ao trabalho o trabalhador é atraído por aquele tipo de trabalho no qual espera ganhar mais da mesma forma que os fatores materiais de produção o fator trabalho também é alocado para aquelas atividades nas quais serve melhor ao consumidor prevalece a tendência de não desperdiçar qualquer quantidade de trabalho na satisfação de uma demanda menos urgente se uma demanda mais urgente não foi ainda satisfeita como todos os outros extratos da sociedade o trabalhador também está sujeito à supremacia dos consumidores se desobedecer será penalizado por uma redução nos seus ganhos a seleção feita pelo mercado não instaura ordens sociais castas ou classes no sentido marxista do termo empresários e promotores não formam uma classe social integrada todo o indivíduo tem liberdade para se tornar um promotor se estiver disposto a depender da sua própria capacidade de antecipar melhor do que seus concidadãos às futuras condições do mercado e se a sua disposição de agir por conta própria e sob sua responsabilidade for aprovada pelos consumidores é enfrentando espontaneamente as situações aceitando o desafio ao qual o mercado submete todo aquele que deseja tornar-se um empresário ou permanecer nesta posição eminente que se acende à condição de empresário quem quiser iniciar um negócio não precisa esperar que alguém o convide ou o encoraje deve lançar-se por conta própria e deve saber como conseguir os meios necessários disse-se com frequência que nas condições de um capitalista tárgio ou maduro não é mais possível a quem não tenha dinheiro galgar a escada da riqueza e atingir a posição de empresário ninguém jamais tentou demonstrar esta tese pelo contrário desde que ela foi enunciada a competição dos grupos empresariais e capitalistas mudou consideravelmente uma grande parte dos antigos empresários e seus herdeiros foram eliminados e outras pessoas novos empresários tomaram os seus lugares é indiscutivelmente verdadeiro que nos últimos anos foram intencionalmente implantadas instituições que se não forem logo abolidas tornarão impossível o funcionamento do processo de seleção do mercado os consumidores escolhem os líderes da indústria e do comércio exclusivamente pela capacidade por estes demonstrada de ajustar a produção às necessidades dos próprios consumidores nenhuma outra característica ou mérito lhes interessa querem um fabricante de sapatos que fabrique sapatos bons e baratos não pretendem confiar a direção do negócio de calçados a pessoas amáveis de boas maneiras que tenham dons artísticos sejam cultas ou possuam quaisquer outros talentos e virtudes um homem de negócio bem sucedido frequentemente é desprovido daqueles atributos que contribuem para o sucesso pessoal em outras esferas da vida é muito frequente hoje em dia condenar os capitalistas e os empresários o homem comum tem uma tendência a zombar das pessoas que são mais prósperas que ele pensa que se essas pessoas são mais ricas é simplesmente porque são menos escrupulosas e que se ele não fosse tão respeitador das leis da moralidade e da decência também seria rico ora não há dúvida de que nas condições criadas pelo intervencionismo muitas pessoas enriquecem pelo suborno e pela corrupção em alguns países o intervencionismo já solapou a supremacia do mercado a tal ponto que é mais vantajoso para o homem de negócios recorrer à ajuda de alguém no governo do que depender de sua capacidade de melhor satisfazer os desejos dos consumidores mas não é a isso que se referem os críticos mais populares da riqueza alheia tais críticos sustentam que a maneira pela qual se adquire riqueza numa genuína economia de mercado é condenável de um ponto de vista ético contra tais argumentos é necessário enfatizar que na medida em que o funcionamento do mercado não seja sabotado pela interferência do governo e por outros fatores de coerção o sucesso nos negócios é a prova de serviços prestados aos consumidores um homem pobre não é necessariamente inferior ao próspero empresário ele pode destacar-se por suas realizações científicas literárias ou artísticas ou por sua liderança cívica mas no sistema social de produção ele é inferior o gênio criador pode ter razões para desdenhar o sucesso comercial pode ser até que tivesse êxito nos negócios se não tivesse preferido outras coisas mas os funcionários e os operários que alardeiam sua superioridade moral iludem-se a si mesmos e encontram consolo nessa ilusão não querem admitir que se fossem postos à prova por seus concidadãos os consumidores não seriam aprovados também se afirma frequentemente que o fracasso do homem pobre no processo de competição é causado por sua falta de instrução só pode haver igualdade de oportunidade costuma-se dizer quando a educação em qualquer grau se torna acessível a todos prevalece hoje a tendência de reduzir as diferenças entre as pessoas com a diferença de educação negando-se a existência de diferenças inatas como a inteligência a força de vontade e o caráter geralmente não se percebe que a educação nunca pode ser mais do que uma doutrinação de teorias e ideias já conhecidas a educação qualquer que seja o seu benefício é transmissão de doutrinas e valores tradicionais é por necessidade conservadora produz imitação e rotina e não aperfeiçoamento e progresso os inovadores e os gênios criadores não se formam nas escolas eles são precisamente aqueles homens que questionaram o que a escola lhes ensinou para ser bem sucedido nos negócios um homem não precisa ter um diploma de administração de empresa essas escolas treinam os subalternos para trabalhos rotineiros certamente não formam empresários não é possível ensinar uma pessoa a ser empresário um homem se torna empresário ao perceber oportunidades e preencher vazios o julgamento penetrante a capacidade de previsão e a energia que a função empresarial requer não se aprendem na escola os homens de negócio mais bem sucedidos foram frequentemente ignorantes se considerarmos os critérios escolásticos do corpo docente mas estavam à altura de sua função social de ajustar a produção à demanda mais urgente em razão desse mérito são escolhidos pelos consumidores para liderar a atividade econômica 12 o indivíduo e o mercado costuma-se falar num sentido metafórico das forças automáticas e anônimas que influenciam o mecanismo do mercado ao empregar tais metáforas as pessoas estão propensas a desconsiderar o fato de que os únicos fatores que dirigem o mercado e influenciam a formação de preços são as ações intencionais dos homens não há nenhum automatismo existem apenas homens conscientes e que deliberadamente visam atingir os objetivos que escolheram não existem misteriosas forças mecânicas existe apenas a vontade humana de diminuir o desconforto não existe anonimato existe o eu e você e Paulo e Ana e todos os outros e cada um de nós é tanto produtor como consumidor o mercado é um corpo social é o corpo social por excelência os fenômenos do mercado são fenômenos sociais são resultantes da contribuição ativa de cada indivíduo mas os fenômenos de mercado são diferentes da contribuição individual que os engendram o indivíduo os tem na conta de algo dado permanente que ele não teria condições de alterar nem sempre percebe que ele mesmo é uma parte embora pequena do conjunto de elementos que a cada momento determina o estado do mercado por não perceber esta realidade sente-se à vontade para criticar os fenômenos de mercado para condenar em seus concidadãos uma conduta que consideraria inteiramente correta se ele mesmo a tivesse condena o mercado por sua insensibilidade e por seu descaso em relação às pessoas reclama por um controle social que pudesse humanizá-lo por um lado pede medidas que protejam o consumidor do produtor por outro lado na qualidade de produtor insiste com maior veemência ainda em que o protejam dos consumidores o resultado destas atitudes contraditórias são os modernos métodos de intervenção do estado cujos exemplos mais significativos são o social politique da Alemanha imperial e o new deal americano é uma falácia antiga a que diz ser uma tarefa legítima do governo civil proteger o produtor menos eficiente contra a competição dos mais eficientes reclama-se por uma política dos produtores como algo distinto da política dos consumidores As pessoas ao mesmo tempo em que repetem bombasticamente o truísmo segundo o qual o único objetivo da produção consiste em fornecer amplas provisões para o consumo enfatizam com maior eloquência ainda a necessidade de proteger o produtor industrioso contra o consumidor ocioso Ora produtores e consumidores são a mesma pessoa a produção e o consumo são fases diferentes da ação Quando fala de produtores e consumidores a catalaxia corporifa essas diferenças mas na realidade são a mesma pessoa É certamente possível proteger um produto menos eficiente contra a competição de outros mais eficientes Tal privilégio concede ao privilegiado os benefícios que o mercado livre só concede a alguém que consiga atender melhor aos desejos dos consumidores Assim sendo o privilégio é concedido à custa de uma diminuição da satisfação dos consumidores Se apenas um produtor ou um pequeno grupo é privilegiado seus benefícios são obtidos em detrimento das demais pessoas Mas se todos os produtores forem privilegiados da mesma medida todos perdem como consumidor o que ganham como produtores Além disso todos são prejudicados porque se os homens mais eficientes forem impedidos de empregar seu talento naqueles setores onde possam prestar o melhor serviço ao consumidor a produção diminui Se um consumidor acredita ser mais conveniente ou mais justo pagar um preço maior por cereais produzidos no seu país do que por cereais importados ou pagar um preço maior por artigos produzidos por empresas pequenas ou que empreguem trabalhadores sindicalizados do que por artigos de outra procedência ele deve ser livre para fazê-lo teria apenas de estar convencido de que as mercadorias oferecidas à venda atendem aquelas condições que justificam o pagamento de um preço maior leis que proibissem a falsificação de etiquetas e de marcas registradas seriam suficientes para alcançar os mesmos objetivos visados pelas tarifas pela legislação trabalhista ou pelos privilégios concedidos às pequenas empresas mas é fora de dúvida que os consumidores não agem desta maneira o fato de uma mercadoria ser etiquetada como importada não diminui a sua comerciabilidade se ela for melhor ou mais barata ou ambas as coisas como regra os compradores querem comprar o mais barato possível independentemente da origem do artigo ou de algumas características particulares dos produtores A raiz psicológica das políticas em favor dos produtores tal como são adotadas hoje em dia em todas as partes do mundo pode ser identificada em doutrinas econômicas espúrias essas doutrinas legam terminantemente que o fato de conceder privilégios a produtores menos eficientes possa ser prejudicial aos consumidores seus defensores alegam que tal medida prejudica apenas aqueles por ela discriminados quando pressionados embora admitindo que os consumidores também são prejudicados alegam que as perdas dos consumidores são mais do que compensadas pelo aumento de renda que fatalmente ocorrerá em consequência das medidas em questão assim nos países industrializados da Europa os protecionistas se apressam em proclamar que as tarifas sobre produtos agrícolas prejudicam exclusivamente os interesses dos agricultores dos países onde a agricultura é a atividade predominante e os interesses dos comerciantes de cereais sem dúvida esses interesses são prejudicados mas também é certo que os consumidores do país que adota as tarifas também são prejudicados pois terão de pagar maiores preços por sua comida o protecionista retruca dizendo que isso evidentemente não é um ônus e acrescenta a quantidade adicional paga pelo consumidor doméstico aumenta a renda dos agricultores e o seu poder de compra estes gastarão todo o excedente comprando mais produtos fabricados pelos setores não agrícolas da população tal paralogismo pode ser facilmente refutado se recorrermos a conhecida anédota do homem que pede ao taberneiro que lhe dê uma determinada quantia de dinheiro sob a alegação de que isto não lhe custará nada uma vez que gastará todo este dinheiro na própria taberna mas de qualquer forma a falácia protecionista conquistou a opinião pública e isso por si só explica a popularidade das medidas nela inspiradas muitas pessoas simplesmente não percebem que o único efeito da proteção é desviar a produção dos setores em que se poderia produzir mais por unidade de capital e de trabalho despendido para aqueles setores onde se produz menos tornando as pessoas mais pobres e não mais prósperas o argumento final em favor do protecionismo moderno e do empenho de cada país em tornar-se economicamente autárquico pode ser localizado na crença equivocada de que estes são os melhores meios de fazer com que cada cidadão ou pelo menos a grande maioria dos cidadãos fique mais rico o termo riqueza neste contexto significa um aumento na renda real e individual e uma melhoria no padrão de vida não há dúvida de que a política de isolamento econômico é necessariamente um corolário da intervenção na vida econômica e que é o produto de tendências beligerantes tanto quanto um dos fatores que fomentam essas tendências mas persiste o fato de que não teria sido possível vender aos eleitores a ideia do protecionismo se não tivesse sido possível convencê-los de que a proteção não só não prejudica o seu padrão de vida mas aumenta o consideravelmente é importante enfatizar este fato porque ele desnuda inteiramente mitos propagados por muitos livros populares segundo esses mitos o homem contemporâneo já não estaria mais motivado pelo desejo de melhorar seu bem-estar material e de elevar o seu padrão de vida os economistas que afirmassem o contrário estariam equivocados o homem moderno daria prioridade a coisas não econômicas ou não racionais e estaria disposto a renunciar ao bem-estar material em favor de aspirações ideais seria um grave erro no qual incidem frequentemente os economistas e empresários interpretar os eventos do nosso tempo a partir de um ponto de vista econômico e criticar as ideologias em voga apontando seus equívocos econômicos as pessoas aspirariam mais por outras coisas do que simplesmente por uma boa vida seria difícil equivocar-se mais grosseiramente ao interpretar a história de nossa época nossos contemporâneos são impelidos por um zelo fanático quando se trata de obter maiores vantagens e por um apetite ilimitado para aproveitar a vida um dos fenômenos sociais mais característicos de nossos dias é o grupo depressão onde as pessoas se aliam na afã de promover o seu próprio bem-estar empregando quaisquer meios legais ou ilegais pacíficos ou violentos para o grupo depressão nada importa mais do que o aumento da renda real de seus membros nada mais o preocupa pouco lhe importa se a realização de seu programa prejudique os interesses vitais de outras pessoas de sua própria região ou país ou de toda a humanidade mas evidentemente todo grupo depressão procura justificar suas reivindicações como benéficas ao bem-estar do público em geral e estigmatizam seus críticos como canalhas desprezíveis idiotas e traidores na luta por seus objetivos o grupo o grupo de pressão emprega um ardor quase religioso sem exceção todos os partidos políticos prometem a seus seguidores uma renda real maior neste particular não há diferença entre nacionalistas e internacionalistas ou entre os adeptos da economia de mercado e os defensores do socialismo e do intervencionismo quando um partido pede a seus seguidores que façam sacrifícios pela sua causa invariavelmente explica que esses sacrifícios são temporariamente necessários para que se atinja o objetivo maior qual seja a melhoria do bem-estar material de seus membros cada partido constera um complô insiduoso contra seu prestígio e sua sobrevivência o fato de alguém questionar a eficácia dos seus planos como meio de tornar mais próspero os membros do grupo cada partido nutre um ódio mortal pelos economistas que ousam formular tais críticas todas as variedades de políticas que favorecem os produtores amparam-se na alegada capacidade que teriam essas políticas de aumentar o padrão de vida dos seus seguidores o protecionismo e a autossuficiência econômica a pressão e a compulsão sindical a legislação trabalhista os salários mínimos as despesas públicas a expansão do crédito os subsídios e outros artifícios são sempre recomendados por seus apologistas como melhor ou o único meio de aumentar a renda real dos eleitores cujos votos pretendem angariar todo homem de estado ou político invariavelmente diz aos seus eleitores o meu programa mostrará tanta abundância quanto as circunstâncias permitirem enquanto que o programa de meus adversários mostrará a pobreza e a miséria é verdade que alguns intelectuais segregados em seus círculos esotéricos falam de forma diferente proclamam a prioridade do que denominam de valores absolutos eternos e aparentam nas suas perorações um desdém pelas coisas terrenas e transitórias mas o público ignora tais manifestações o objetivo principal da ação política em nossos dias é assegurar aos membros do grupo depressão o maior bem-estar material possível a única maneira de um líder ser bem-sucedido é instilar nas pessoas a convicção de que o seu programa é a melhor forma de atingir esse objetivo o equívoco das políticas em favor dos produtores consiste no fato de que se baseiam numa concepção errada da economia quem estiver disposto a ceder a tendência muito em voga de explicar as coisas humanas pelo recurso à terminologia da psicopatologia pode ser tentado a dizer que o homem moderno ao confrontar uma política em favor dos produtores com uma política em favor dos consumidores está sendo vítima de uma espécie de esquizofrenia não chega a perceber que é uma pessoa única e indivisível isto é um indivíduo e como tal é tanto um produtor como um consumidor a unidade de sua consciência se separa em duas partes sua mente se divide numa luta interna contra si mesmo mas pouco importa se adotamos ou não esta maneira de descrever o fato de que a doutrina econômica que resulta nestas políticas é errada não estamos interessados na fonte patológica de onde o erro pode brotar mas sim no erro em si e nas suas raízes lógicas a questão essencial é desmascarar o erro por meio de um raciocínio se uma afirmação não puder ser demonstrada como logicamente errada a psicopatologia não tem condições de qualificar como patológico o estado da mente de onde deriva essa afirmação se um homem imagina ser o rei do oceão a primeira coisa que o psiquiatra deve verificar é se ele é ou não realmente aquilo que ele pensa ser somente se esta pergunta for respondida negativamente o homem pode ser considerado louco é fora de dúvida que a maior parte dos nossos contemporâneos está comprometida com uma interpretação errônea do vínculo produtor consumidor ao comprar os indivíduos se comportam como se só estivessem ligado ao mercado como compradores e vice-versa ao vender como compradores preconizam medidas severas para se protegerem dos vendedores e como vendedores preconizam medidas não menos severas contra os compradores mas essa conduta antissocial que abala as próprias fundações da cooperação social não é uma consequência de um estado mental patológico é o produto de uma mentalidade estreita que não chega a perceber como a economia de mercado funciona e nem consegue antecipar os efeitos finais que suas próprias ações haverão de provocar é inadmissível sustentar que a imensa maioria dos nossos contemporâneos não está mental e intelectualmente ajustada à vida numa sociedade de mercado embora tenham eles mesmos e seus pais inconscientemente contribuído com suas ações para criar essa sociedade mas este desajuste é fruto exclusivamente do fato de não serem reconhecidas como falsas doutrinas que o são 13 a propaganda comercial o consumidor não é onisciente não sabe onde encontrar pelo menor preço o que deseja comprar frequentemente não sabe sequer que tipo de mercadoria ou serviço é o mais adequado para remover com eficiência o desconforto específico que o atormenta na melhor das hipóteses conhece as condições de mercado no passado recente e ajusta seus planos com base nesse conhecimento a tarefa da propaganda comercial é a de fornecer-lhe informações sobre a efetiva situação do mercado a propaganda comercial deve ser atrevida e ruidosa seu objetivo é atrair a atenção das pessoas mais lentas despertar desejos latentes induzir o homem a substituir a rotina tradicional pela inovação para ser bem sucedida a publicidade deve ajustar-se à mentalidade do público alvo deve respeitar o gosto e falar a língua desse público a publicidade é estridenta barulhenta vulgar exagerada porque o público não reage a sugestões polidas é o mau gosto do público que força os anunciantes a fazer campanhas publicitárias de mau gosto a arte da publicidade evoluiu tornando-se um ramo da psicologia aplicada uma disciplina irmã da pedagogia a publicidade como todas as coisas feitas para atender o gosto das massas repugna as pessoas de bom gosto esta repugnância influencia os juízos que habitualmente se fazem da propaganda comercial a publicidade e todos os outros métodos de propaganda comercial são condenados como um dos mais ultrajantes subprodutos da competição sem limites devia ser proibida ainda segundo esses juízos os consumidores deviam ser instruídos por peritos imparciais as escolas públicas a imprensa independente as cooperativas deveriam exercer esta função restringir o direito do homem de negócios de anunciar seus produtos seria o mesmo que restringir a liberdade dos consumidores de gastar sua renda de acordo com seus desejos e necessidades impedir-lhes e é de conhecer tanto quanto podem e desejam a situação do mercado e as condições que possam considerar relevantes ao escolher o que comprar e o que não comprar não teriam condições para decidir com base na opinião que eles mesmos formassem quanto as vantagens atribuídas pelo vendedor aos seus produtos seriam forçados a agir com base na recomendação de outras pessoas é provável que seguindo essas recomendações deixassem de cometer alguns erros mas os consumidores individuais estariam sob a tutela de guardiões se a publicidade não for restringida os consumidores estarão por assim dizer na posição de um júri que se informa sobre o caso ouvindo as testemunhas e examinando diretamente todos os outros elementos de prova se a publicidade for restringida estarão na posição de um júri ao qual um funcionário relata o resultado do seu próprio exame dos elementos de prova uma falácia largamente difundida assevera que uma publicidade bem feita pode convencer os consumidores a comprar tudo o que o anunciante quiser que eles comprem o consumidor segundo essa lenda está simplesmente em defesa diante da alta pressão da publicidade se isso for verdade o sucesso ou o fracasso nos negócios dependeriam apenas do modo de fazer a publicidade entretanto ninguém acredita que qualquer tipo de publicidade pudesse fazer com que os fabricantes de candelabros conservassem sua posição contra a lâmpada elétrica os cocheiros contra os automóveis a pena de ganso contra a metálica e mais tarde contra a caneta de inteiro quem quer que admita esta evidente realidade implicitamente admite que a qualidade da mercadoria anunciada é decisiva para o sucesso da campanha publicitária portanto não há razão para afirmar que a publicidade é um método de enganar o público ingênuo certamente é possível pela publicidade induzir uma pessoa a experimentar um artigo que não seria comprado se suas qualidades fossem conhecidas de antemão mas na medida em que todas as firmas concorrentes tenham acesso a publicidade o artigo melhor do ponto de vista dos desejos dos consumidores terminará inevitavelmente por suplantar o artigo menos apropriado quaisquer que sejam os métodos de publicidade empregados os truques e artifícios da publicidade estão disponíveis tanto ao vendedor do melhor produto quanto ao do pior mas só o primeiro tem a vantagem conferida pela melhor qualidade de seu produto a publicidade de um produto é feita considerando-se que como regra geral o comprador tem condições de formar uma opinião correta quanto a utilidade do artigo comprado a dona de casa que experimenta uma determinada marca de sabão ou de comida em lata aprende pela experiência se vale a pena continuar a comprar e consumir esse produto portanto a publicidade só compensa se o exame do primeiro exemplar comprado não resulta na recusa do consumidor em continuar a comprá-lo os homens de negócio sabem que não compensa anunciar produtos que não sejam bons já nos campos onde a experiência não tem nada nos ensinar as coisas se passam de maneira inteiramente diferente a experiência não tem como confirmar ou refutar as afirmações da propaganda política religiosa e metafísica em relação à vida num outro mundo e ao absoluto não há experiência possível ao homem que viva no nosso mundo em questões políticas a experiência é sempre uma experiência de fenômenos complexos passíveis de diferentes interpretações o único critério aplicável a doutrinas políticas é o raciocínio apriorístico assim sendo a propaganda política e a propaganda comercial são coisas essencialmente diferentes embora frequentemente recorram às mesmas técnicas existem muitos males para os quais a tecnologia e a terapêutica contemporânea não tem remédio existem moléstias incuráveis e defeitos físicos irreparáveis é deplorável que algumas pessoas tentem explorar o sofrimento de seus semelhantes oferecendo-lhes curas milagrosas tais receitas não rejuvenescem os velhos nem tornam belas as mulheres feias servem apenas para despertar esperanças o funcionamento do mercado não seria prejudicado se as autoridades proibissem esse tipo de publicidade cuja veracidade não pode ser evidenciada pelos métodos experimentais das ciências naturais mas quem estiver disposto a conferir este poder ao governo estaria sendo inconsistente se objetasse em submeter ao mercado crivo as afirmações das diversas igrejas e seitas a liberdade é indivisível quando se começa a restringi-la tem início um processo difícil de ser interrompido se atribuirmos ao governo a tarefa de fiscalizar a veracidade dos anúncios de perfume e de pasta de dente não poderemos contestar-lhe o direito de fiscalizar a veracidade de questões muito mais importantes no campo da religião da filosofia e da ideologia social a ideia de que a propaganda comercial possa forçar os consumidores a se curvarem à vontade dos anunciantes é falsa a publicidade jamais poderá conseguir fazer com que artigos melhores ou mais baratos sejam superados por artigos piores ou mais caros os custos encorridos pela publicidade do ponto de vista do anunciante são um componente do custo total de produção um comerciante gasta dinheiro em publicidade se e na medida em que espera que o aumento de vendas correspondente aumente o seu lucro líquido neste particular não há diferença entre os custos de publicidade e qualquer outro custo de produção há quem tente distinguir entre custos de produção e custos de venda um aumento nos custos de produção costuma dizer aumenta a oferta enquanto um aumento nos custos de venda aí incluindo os gastos em publicidade aumenta a demanda isto é um erro todos os custos de produção são feitos com a intenção de aumentar a demanda se o fabricante de caramelos emprega matéria-prima da melhor qualidade seu objetivo é aumentar a demanda da mesma maneira que quando escolhe uma embalagem mais atraente quando decora suas lojas de uma forma mais acolhedora ou quando gasta mais em publicidade ao aumentar o custo de produção por unidade produzida o objetivo é sempre aumentar a demanda se o comerciante quer aumentar a oferta terá de aumentar o custo total de produção o que frequentemente resulta numa diminuição do custo por unidade 14. A Volkswirtschaft A economia de mercado em princípio não respeita fronteiras políticas seu âmbito é mundial o termo Volkswirtschaft foi empregado na Alemanha durante muito tempo pelos partidários da onipotência governamental somente mais tarde os ingleses e os franceses começaram a falar de Brit Economic e economia francesa como algo distinto das economias de outros países mas nem a língua inglesa nem a língua francesa produziram uma palavra equivalente ao termo Volkswirtschaft com a tendência moderna de planejamento nacional e de autarquia nacional a doutrina implícita nessa palavra alemã tornou-se popular por toda parte não obstante apenas na língua alemã podem-se exprimir todas essas ideias numa só palavra por Volkswirtschaft se entende a direção e o controle pelo Estado do conjunto de todas as atividades econômicas de uma nação soberana é o socialismo realizado nas fronteiras políticas de cada nação ao empregar este termo as pessoas têm plena consciência de que as condições reais são diferentes do Estado de coisas que consideram como único desejável e adequado mas julgam tudo o que acontece na economia de mercado pela comparação com o seu ideal consideram haver um conflito irreconciliável entre os interesses da Volkswirtschaft e os interesses egoístas dos indivíduos ansiosos por obter lucros não hesitam em dar prioridade aos interesses da Volkswirtschaft sobre os dos indivíduos o cidadão honrado deveria colocar sempre os interesses econômicos da nação acima dos seus próprios interesses egoístas deveria agir por conta própria como se fosse um agente do governo executando suas ordens o bem-estar nacional precede o interesse individual era o princípio fundamental da gestão econômica nazista mas como as pessoas são por demais obssutas e viciosas para agir de acordo com esta regra a tarefa do governo é impor a sua aplicação os príncipes alemães do século 17 e 18 notadamente os eleitores Ruhanzulen de Brandenburgo e os reis da Prússia estavam plenamente à altura dessa tarefa no século 19 mesmo na Alemanha as ideologias liberais importadas do ocidente suplantaram as políticas já implantadas e testadas do nacionalismo e do socialismo não obstante a social política de Bismarck e seus sucessores e mais tarde o nazismo acabaram por restaurá-las os interesses de uma economia nacional são considerados como implacavelmente opostos não só aos interesses individuais como também as economias nacionais dos demais países a situação mais desejável de uma Volkswirtschaft seria a completa autossuficiência econômica uma nação que dependesse de qualquer importação do estrangeiro não teria independência econômica sua soberania seria uma impostura portanto uma nação que não pudesse produzir internamente tudo do que precisa teria de se lançar forçosamente a conquista dos territórios necessários para ser realmente soberana e independente uma nação deveria ter um espaço vital isto é um território tão extenso e tão rico em recursos naturais que lhe permitisse viver autarquicamente com um nível de vida não inferior ao de nenhum outro país assim sendo a ideia de Volkswirtschaft é a negação mais radical da economia de mercado as políticas econômicas de todos os países nas últimas décadas foram em maior ou menor grau orientadas por essa ideia foi sua aplicação consistente e firme que provocou as terríveis guerras dos nossos séculos e que poderá deflagrar guerras ainda mais nefastas no futuro desde os primórdios da história da humanidade estes dois princípios opostos a economia de mercado e a Volkswirtschaft se tem afrontado o governo isto é o aparato social da coerção e compulsão é um requisito necessário à cooperação pacífica a economia de mercado não pode dispensar um poder de polícia que salvaguarde seu funcionamento normal através da ameaça ou da aplicação de violência contra os perturbadores da paz mas os indispensáveis administradores deste poder e seus subordinados armados acabam por se sentir tentados a usar suas armas para implantar sua própria dominação totalitária para os reis e os generalisismos a simples existência de alguns aspectos da vida de seus súditos que não dependa da reglamentação do estado constitui um desafio príncipes governantes e generais nunca são liberais espontaneamente tornam-se liberais quando forçados pelos cidadãos os problemas que os planos dos socialistas e dos intervencionistas suscitam serão abordados mais adiante neste livro por ora devemos apenas responder a questão de saber se de algum modo a Volkswirtschaft é compatível com a economia de mercado isto porque os defensores desta ideia não consideram o seu programa meramente como um padrão para o estabelecimento de uma futura ordem social declaram enfaticamente que mesmo no sistema de economia de mercado que no seu entender é um produto degradado e corrompido fruto de políticas contrárias à natureza humana as Volkswirtschaft dos vários países seriam unidades integradas cujos interesses são irremediavelmente antagônicos que eles das demais Volkswirtschaft nesse modo de ver o que separa uma Volkswirtschaft de outras não é simplesmente como os economistas quiserem fazer crer uma questão de instituições políticas não são apenas os entraves ao comércio e à imigração estabelecidos por interferência do governo na economia nem as diferenças na legislação ou na proteção assegurada aos indivíduos pelos tribunais e pelos organismos judiciais que fazem surgir a diferença entre comércio interno e comércio externo esta diferença dizem eles seria ao contrário o resultável inevitável da própria natureza das coisas o resultado de um fator inestrincável não poderia ser suprimida por nenhuma ideologia e produziria seus efeitos quer as leis dos administradores e juízes tomassem ou não conhecimento dela assim sendo a seus olhos a Volkswirtschaft evidencia-se como um fenômeno natural enquanto que a economia mundial a sociedade humana ecumênica abrangendo o mundo inteiro não seria mais do que um fantasma imaginado por uma doutrina perversa urdida com o objetivo de destruir a civilização a verdade é que os indivíduos ao agirem na qualidade de produtores e consumidores de vendedores e compradores não fazem qualquer distinção entre mercado interno e mercado externo fazem uma distinção entre comércio local e comércio com regiões mais distantes na medida em que os custos de transporte tenham alguma importância se intervenção do governo como por exemplo tarifas alfandegárias tornam as transações internacionais mais onerosas tal fato é considerado da mesma maneira que os custos de transporte uma tarifa sobre a importação de caviar produz o mesmo efeito que produziria o aumento dos preços de transporte uma rígida proibição da importação de caviar provoca um estado de coisas equivalente àquele que prevaleceria se o transporte provocasse uma deterioração insuperável de sua qualidade nunca houve na história do ocidente algo que se pudesse chamar de autarquia nacional ou regional houve podemos admitir um período no qual a divisão do trabalho ficava circunscrita aos membros de uma família houve autarquia econômica em famílias e tribos que não praticavam a troca interpessoal mas assim que surgiu a troca interpessoal ultrapassou as fronteiras políticas a troca entre os habitantes de regiões distintas uma das outras entre os membros de várias tribos vilas e comunidades políticas precedeu a prática de troca entre vizinhos no princípio o que as pessoas queriam adquirir pela troca e pelo comércio eram coisas que não podiam produzir elas mesmas a partir de seus próprios recursos o sal assim como outros minerais e metais cujas jazidas são desigualmente distribuídas na superfície terrestre os cereais que não podiam ser cultivados no solo doméstico e os objetos que somente os habitantes de algumas regiões eram capazes de fabricar foram as primeiras mercadorias a serem comercializadas o comércio surgiu sob a forma de comércio exterior somente mais tarde é que se desenvolveu o comércio doméstico entre vizinhos as primeiras brechas abertas na economia familiar fechada foram feitas por produtores procedentes de regiões distantes nenhum consumidor jamais se preocupou por si mesmo em saber se o sal ou os metais que compravam eram de procedência doméstica ou estrangeira se não fosse assim os governos não teriam tido nenhum motivo para interferir por meio de tarifas alfandegárias e de outras barreiras no comércio exterior mas mesmo que um governo consiga impor barreiras separando inteiramente o seu mercado interno dos mercados externos estabelecendo assim uma perfeita autarquia nacional não estará criando uma Volkswirtschaft uma economia de mercado que seja perfeitamente autárquica continua sendo uma economia de mercado forma forma um sistema catalático fechado e isolado o fato de seus cidadãos serem privados das vantagens que poderiam obter em consequência da divisão internacional do trabalho é simplesmente um dado das suas condições econômicas somente se uma nação assim isolada tornar-se cabalmente socialista converterá sua economia de mercado numa Volkswirtschaft fascinadas pela propaganda neo-mercantilista as pessoas empregam uma linguagem que é incompatível com os princípios que elas mesmas adotam para guiar o seu comportamento e com todas as características da ordem social na qual vivem não é de hoje que os ingleses se acostumaram a chamar de nossas as fábricas e fazendas localizadas na Inglaterra e mesmo aquelas localizadas nos domínios das Índias Orientais e nas Colônias nenhum inglês entretanto salvo se desejasse mostrar o seu zelo patriótico e impressionar outras pessoas estaria disposto a pagar um preço maior pelos produtos de suas próprias fábricas do que pelos produtos de fábricas estrangeiras mas mesmo que quisesse fazê-lo não seria adequado designar como nossas as fábricas localizadas dentro das fronteiras políticas de seu país em que sentido antes da estatização das minas de carvão localizadas na Inglaterra um londrino poderia chamar de nossa uma mina inglesa que não lhe pertencia e de estrangeira uma mina localizada na rua tanto pelo carvão inglês como pelo carvão alemão tinha de pagar integralmente o preço de mercado não é a América que compra champanhe da França é sempre um indivíduo americano que compra de um indivíduo francês enquanto ainda houver algum espaço para ações individuais enquanto houver em todas as carteiras de criptomoedas tem Paypal por favor ajuda que isso vai ser muito importante para mim está sendo pesada essa leitura falta umas 400 páginas para acabar vai ser bruto ainda vai demorar acho que um ou dois meses ainda então seria muito importante sua ajuda não se esqueça de deixar aquele like para ajudar com o algoritmo do YouTube claro e se possível compartilha isso vai ajudar no mais abraço tchau